Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais psiquiátrica do que a minha, do que a sua, né? E mais perigosa, né? Mais perigosa, mais mentirosa, eu ia falar de mentes perigosas, eu fiquei do mentirosa não, né? Eu lembro dela sempre quando eu assisto aquele Criminal Minds. Eu também. E é que ele fez sucesso agora, o do psicopata lá, o Demer. O Demer. Tá todo mundo assistindo esse negócio. E minha mulher assiste tudo isso, cara. Se um dia eu morrer, se eu for assassinado, vão direto na minha mulher, que ela assiste tudo, ela ouve tudo, ela adora essas coisas aí de a Matsunaga e fala, ai, até que ela tinha razão. Não, não tinha. Esquartejar, não, errado. Lene, se acontecer alguma coisa comigo, fala pra polícia, foi a Mari. Pode deixar. Porque ela sabe tudo, como se safar. Esses programas que a gente faz, crime reais aqui, ela assiste tudo, cara. É verdade. Negócio de luminol, de... Eu tô sabendo, você que não é de na linha, não. É, exatamente. Não me entregue, não me entregue. Lene, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? Olha, hoje é o seguinte, você pode participar com pergunta e com comentário, tá? Lembrando que hoje é o último dia do seu... Exatamente. Deixa eu falar do meu livro aqui, ó. Exatamente. Olha aqui, ó, Lene, ó. Esse é meu livro. Cortou errado. Aqui, ó. Aqui e agora aqui, ó. Agora aqui, ó. O que é esse livro aqui? É o projeto da minha vida, não é, Lene? Exato. Você me conhece há quanto tempo? Há uns 15... 15 anos. Por 16 anos. Lembra? Eu já falava sobre esse livro, sobre esse universo aqui, doutora Ana. Então, eu... É um projeto muito legal. Se surgir algum assunto parecido, eu comento sobre ele aqui, porque tem um assassino serial aqui, que é o Pedra, e é um projeto que tá num... num catarse, né? Como que a gente explicaria? É um lance de financiamento coletivo. Exatamente. Você gosta de mim? Gosta do programa? Então vai lá e... Porque faltam quatro horas pra terminar. Foi um mês inteiro. Já bateu uma meta em 460%. Exatamente. Bateu em um dia, né, a meta? Em um dia já tinha batido a meta. Então, assim, por que que é legal agora você entrar? Porque você consegue o livro, né? Porque depois não vai ter livro, só talvez no final do outro ano, que a gente vai imprimir pro pessoal que tá na campanha. E também, quanto mais gente, melhor os prêmios, né? Porque o livro já era capa mole, agora já é capa dura, já é com essa lombada, aquela lombadinha aqui pintada. Ah, tô lembrando que tem um lance lá que você pode... Ah, tem níveis, tem níveis, né? Primeiro, o nível é só o livro. Segundo nível é esse livro e um quadrinho de 350 páginas inédito. O último nível é sair pra jantar comigo e talvez beijar na boca. Brincadeira, beijar na boca. Não, 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 não. Não, não, não. Chama a Mari. Vai pra dentro dos quartéis. Ah, nessa hora eu prometo qualquer coisa, né, Leni? Agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. Então entra lá, o link vai estar aí. Você coloca o link no chat? Tá no chat aqui já. Só clicar lá que já vai direto pra página. E hoje é o seguinte, tivemos o problema com o Paquito, né? Ele não pôde vir. Exato. Mas ele está muito bem substituído aqui. Por quem, Leni? Por quem? Pô, pela senhora Paquito. Você gaguejou, né? Gaguejei, né? Porque ele falou pra tomar cuidado com a mãe dele. Exato, ele falou assim, ó, muito respeito com a minha mãe. Então eu falei, meu, pode deixar. Então já presente, dona mãe do Paquito. Ah, está aqui, ó. Vamos ouvir a voz dela. Paquito, eu tenho uma notícia pra te dar. Ah, você dançou. Porque agora eu sou assistente do Leni. E aí... Cara, essa voz... Chupa o Paquito. Não, não. É a mãe do Paquito, olha essa voz. E o Paquito aqui, cara. Não tem comparação. Não tem comparação, cara. Não tem, cara. Então a mãe do Paquito está aqui, ela vai poder fazer pergunta, vai poder participar também, porque ela é fã, né? Da doutora, que já me falou. Sou muito fã. Então estamos aqui. Minha mãe está aqui também, não pode fazer pergunta, porque ela já acabou a... Ela está toda live aqui, né? Como é minha casa, ela desce e vem aqui, encheu o saco dos convidados. Aí tira foto, aí não sei o que, e abraça. Mãe, qualquer coisa você cola aqui no microfone também. E temos aqui uma plateia. Aplauda, mãe. Vamos ver se pega no microfone. Hoje eu estou me sentindo no Silvio Santos, cara. Quase. Vai ao auditório. E se não ganhar, a Ana ganha. Olha, daqui a pouco ele vai me vender pra jantar também. Pra vender o livro. Olha, vai ter um nível, se você pagar lá, a Ana vai com a gente lá, ganha uma consulta. Olha as coisas aqui. Exatamente. E vamos falar do seu livro aqui também, olha aqui. Vamos, vamos. Felicidade. Olha aqui, ó. Eu recebi esse livro antes aqui, comecei... Minha mulher já leu, ela leu todos os seus livros, então ela adora esse tipo de literatura. Infelizmente ela não está aqui, está na casa da minha sogra, senão ela também ia mandar umas perguntas. Mas antes, Ana, eu só queria falar do nosso patrocinador que está aqui direto com a gente, né? É isso aí. Vamos falar? Vamos embora, bora lá. Então, vamos lá. Eu tive nos Estados Unidos, foi em setembro, né? Que eu fui com a família. Setembro, setembro. Levar o meu filho na Disney. Eu vi as fotos no Instagram, vi. Então, e aí tem tudo a ver com isso, porque falando nisso, eu queria indicar o escritório da Toledo, advogados associados do doutor Daniel. O que eu vou explicar pra vocês a parada. O cara já ajudou muita gente com visto pra ir pros Estados Unidos pra trabalhar, investir, morar. Ele passa tudo direitinho pra você conseguir o green card de lá. Vários influenciadores usam o serviço dele pra isso e eu vou usar também. Faz também o lance pra conseguir cidadania em Portugal, que é o que eu tô fazendo já. A minha já tá encaminhada. Meus pais já têm cidadania e ano que vem é nóis. É nóis. Como que é a coisa legal lá? Você sabe como que é, mãe? Fish. Como que é ônibus lá? Ônibus? É. Trem. Comboio. O que que é comboio lá? Comboio. É trem. É trem e ônibus? Não sabe. Isso que sim. Celular. Telemóvel. 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 Como que é... Desculpa, viu, doutora Ana e minha mãe aí, mas quando a mulher vai chegar ao clímax, como que que ela fala lá? Estou a vir. Estou a vir. Estou a vir. Se a garota falar isso pra mim, a Mari fala, vem logo então, minha filha. É, já tô aqui, né? Tem outra coisa. Injeção, como que é? Injeção é... Pica. Pica. É. É... Fila. Bicha. Bicha, exatamente. Então, você já teve uma pequena aula de termos de Portugal. Portugal. Então, acho que várias pessoas que estão assistindo aqui têm esse interesse de ter a cidadania portuguesa. Então, vamos deixar na descrição do canal o YouTube deles. É isso, né, Aní? Isso. Tá lá o link do YouTube do canal deles. Beleza. Deixa eu entrar lá. Então, a Toledo e advogados associados à especialista em imigração para diversos lugares do mundo, especialmente para os Estados Unidos e para Portugal. Eles te ajudam a conseguir o tão sonhado green card e tirar visto, permissão de trabalho e tudo mais. Assim que você receber seu primeiro salário, já pode investir e, quem sabe, abrir seu próprio negócio por lá, já que eles manjam disso também. Só não abre loja de açaí. Só um minuto aí. Falei que se minha mãe falasse, ia jogar jujuba nela, já tá falando lá. Vai faltar jujuba. Eu falei, eu falei antes. Não traz ela que ela fala. Então, só não abre loja de açaí que lá já tem uma em cada esquina. É verdade. O que tem loja de açaí, os brasileiros dominaram lá. Então, o link na descrição, vai lá para conhecer mais. É isso, Aní? É www.danieltoledo.com.br, lá dentro do YouTube. É só você digitar Daniel Toledo, os associados. É, que aparece e fala de nós lá. Fala, viu lá no Vilela, no Inteligência Limitada. Isso aí. E vamos agora que tem muito papo, né? Vamos lá. Ana, você é uma campeã de audiência. É uma campeã de pedidos aqui. É incrível quando você vê o alvoroço que fica aqui. Aí fica mandando, fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre aquilo. Sua vida deve ser um inferno, né? Suas DMs. É. Eu tenho uma amiga que é assim, eu tenho não sei o que que é assim, não é? Tem, tem bastante, tem bastante. Mas dá para equacionar. Mas é legal, né? Esse carinho também, né? Com certeza, com certeza. Muita gente aí que fala, pô, já mandou sobre você aqui, né? Pô, ela me ajudou muito no momento da minha vida, os vídeos dela, os cortes que eu vejo, entendendo tal coisa, então... Não, eu comecei a fazer podcast, Vilela, vindo aqui. Eu não acreditava em podcast. É, eu lembro. Você se lembra quando eu cheguei aqui a primeira vez? Eu não sabia nem direito, né? Sete horas, eu falei, gente, me arruma um Uber, assim, para oito e dez, oito e quinze. Eu pensei assim, mal sabe, ela. Você falou, você não está entendendo o que vai acontecer, entendeu? Então, assim, eu debutei aqui. E foi legal, né? O resultado, foi absurdo, assim, né? É porque, assim, é o contrário da lógica, né? Num mundo onde as pessoas querem pílulas... Rapidez. Rapidez, cinquenta segundos para você passar um conhecimento, eu achei que o podcast era contramão. Eu também. Quando você falou assim, não, a gente vai ficar duas, três horas... Acho que você pensou, quem que vai ver tudo isso? Quem vai ver isso, você... Calma, calma. E aí, me deixou muito esperançosa. Porque, assim, tem público para isso. Mas falaram como que assistem, ouvem? Direto. Fazendo outra coisa, tipo, estão lavando louça, estão na esteira. Na academia, eu recebo muita gente. E teve um domingo, há 15 dias atrás, que tinha uma menina que me mandou no story. Esqueci o nome dela, mas ela vai saber quem é. E ela me mandou, ela estava limpando, ela faz faxina no salão de cabeleireiro em Paraná, nos Ópolis. E que ela estava lá. Aí ela falou assim, pois é, né, Beatriz? Estou aqui te vendo, te ouvindo, fazendo minha faxina aqui na quebrada. Olha, que legal. Eu achei aquilo tão genial, porque não é por preconceito, mas eu achei que não teria interesse. E o que eu estou vendo é que não. Mas isso é uma vantagem que eu vejo em você. É uma forma de falar que é acessível a todo mundo. Não precisa... Até porque eu sou um idiota também. Olha o nome do meu programa, Inteligente Limitada. E você fala de um jeito que a gente entende os assuntos mais complicados, né? Pô, você fala sobre psicopatia, sobre TDAH, sobre várias coisas que a gente abordou aqui que, para mim, fizeram muito sentido. Muito sentido. Mas sabe uma coisa? Quando eu comecei a escrever, eu falei, só vale a pena escrever se eu estiver escrevendo achando que eu estou conversando com amigos na sala. E aí eu sempre fiz assim. Porque eu acho o seguinte, quando você escreve para você, aí você não compartilha o conhecimento. Eu acho que isso não é legal. Imaginar sempre que tem uma outra pessoa lá. Eu sempre imagino que eu estou conversando com alguém. É. E os primeiros livros, por exemplo, eu dava para a minha empregada, que ela já se aposentou, a primeira. Trabalhou só lá em casa. Antes de publicado ou depois de publicado? Antes. Antes? Aí eu dava. Aí eu falava assim, dá para entender? Ela, dá. Eu entendi. Ela repetia. Eu falei, então tá bom. Porque eu queria que todo mundo entendesse. Eu não queria essa coisa. Estudante. Estudante. Olha, quando eu fiquei super orgulhosa, quando Mentes Perigosas, eu mandei, a editora pediu para liberar os direitos, para fazer aquele livrinho da Avon. O quê? Então é, vendeu em massa. Nossa. Exatamente. Aí você chegou. Não, e aí a minha empregada um dia chega e falou assim, hoje tinha um cara lendo seu livro no trem. Olha que legal. Cara, cheguei. É isso. É isso. É por isso que a gente trabalha, né? Para chegar para todo mundo, né? Com certeza. Quem escreve um livro para deixar na gaveta, não vejo muito sentido. Eu acho que aí é um gozo, né? É. É um alto gozo, né? Porque o lance é compartilhar conhecimento, o que você aprendeu. O livro, Vilela, é sempre uma obra inacabada. Ele só se realiza na mão do leitor. Que bonito. Isso é verdade. Se não for assim, esquece. Nem escreve. É. E eu imagino que as pessoas devem te falar o preferido. Ah, eu gosto mais desse livro, daquilo. Vira uma coisa pessoal, né? Vira uma coisa pessoal. Agora, é muito engraçado. Todo mundo acha que meu primeiro livro foi o Mentes Perigosas. E não foi. Foi o quarto. Mas Mentes Perigosas, ele tomou um vulto que é o contrário de tudo. Porque eu sempre comecei a escrever falando assim, não, eu vou escrever esse livro para TDAH. Eu vou escrever esse livro para quem tem toque. Eu vou escrever esse livro para quem sofre de ansiedade. Então, eu sempre botei o objetivo de quem sofria. Quando me pegaram e falaram assim, porque você não escreve sobre psicopatia? Eu falei, mas é totalmente fora de propósito. Tem poucos psicopatas para comprar esse livro, né? Não, exatamente. Você imaginou que só psicopatas poderiam ser interessados. Mas aí, a Glória Pérez, que é muito minha amiga, chegou e falou assim, Ana, escreva sobre psicopata. Aí, eu falei, poxa, Glória, eu só escrevo para quem sofre. Psicopata não sofre. Aí, ela olhou para mim e falou assim, eu pensei que você fosse mais inteligente. Aí, aquilo me deu uma coisa. Eu falei, me explica. Ela falou, simples, quantos por cento tem de TDAH? Eu falei, 6%. Ela, ok. Quantos por cento tem de toque? 3%. Quantos por cento tem de ansiedade? No total, 8% ou 10%. Ela falou, eu achei que você era mais inteligente. Porque, quantos tem de psicopata? Eu falei, no máximo, 4%. Entre leves, moderados e graves. Ela falou, eu pensei que você estava disposta a escrever para 96% das pessoas que precisam ler um livro assim para se cuidar. Olha só. Aí, aquilo fez toim, toim, toim. Mudou uma chave na sua cabeça. Mudou uma chave. Ela falou, vai ser o seu livro de maior abrangência social. Aí, eu falei, tudo bem. Eu vou fazer. Aí, eu me tranquilo. Foi a Glória, então? Foi a Glória, Pérez. Que me deu essa pancada. Ela escreve novela, se é uma coisa que ela sabe, é o que o público precisa, né? Exatamente. O que ele quer. E aí, ela botou o livro no Caminho das Índias, na novela. Sim. E criou um personagem que era a Ivone, pela Letícia Sabatella, que era uma psicopata. Aí, ela chegou assim para mim, põe um homem ou uma mulher? Eu falei, não, bota uma mulher e bonita. Porque as pessoas associam bondade à beleza. É verdade. Principalmente com mulher. É mesmo. E aí, foi, coitada da Letícia Sabatella. Foi um tormento. Porque, às vezes, a gente, ela, antes de gravar, ficava, mas, Ana, por que tem que ser tão má? Eu falei, por quê? É o personagem. Por que tem essa maldade? Eu falei, porque tem o Yin e Yang, tem o bom e o ruim. E ela sofreu muito. Ela acabou a novela bem... Imagina, né? Porque deve ter uma carga, né? Por mais que você se desligue do personagem depois que vai para casa, fica um pouco, né? Muito. Que nem quando o Bruno Galhaço fez o Dupla Identidade, que também é um seriado da Glória, né? E ele falou? Nossa, ele pediu para fazer o personagem. Não era ele. E aí, ele fez o teste e realmente passou. E aí, eu me lembro que ele falou assim, cara, eu chego em casa, a minha mulher está falando assim, vai dormir lá com os cachorros, porque eu estou com medo de você, você está denso, né? Então, assim, a energia é pesada. Eu me lembro que eu tinha bastante pesadelo, assim, quando eu... E agora você resolviu ir para o oposto disso. Para o oposto. Felicidade. Felicidade. Era uma... Você faz uma lista do que você pode escrever ou é tipo... Olha... É levada pelo tema? Como que funciona? Eu sou levada pelo tema. Felicidade foi escrita durante a pandemia. Ah, então tem a ver. Eu fiquei dentro de casa pela primeira vez, assim, num tempo enorme. E eu falei, vou fazer alguma coisa. Eu achei que escrever sobre coisas patológicas, não era legal. A gente estava vivendo uma pandemia. Eu falei, não, vou escrever sobre felicidade. Aí, eu fiquei estudando sobre felicidade e eu falei, eu tenho que me engravidar de alguma coisa que dê esperança. E como eu já tinha escrito, o anterior tinha sido depressão, e eu descobri que o oposto de depressão é felicidade. De alegria e tristeza. Ah! Mas de depressão... Alegria e tristeza. A felicidade. Qual a diferença de alegria e felicidade? Muito. A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir, tá? E eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria, tá? Mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de futebol. Sim, você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata, né? Que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Se felicidade é um estado, uma construção, tá? Aí você vai falar, mas Bia, o que é felicidade? É claro que é bem complexo. Mas vamos supor assim, o que é felicidade pro sol? Se você tivesse que chutar. Pro? Sol. 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 Astro rei. Putz, não faço ideia. Pra que que o sol existe? Ah, pra iluminar, pra aquecer. Pra iluminar, pra aquecer, pra gerar vida. É. O que que é felicidade pra uma macieira? Dar frutos. É o propósito, então? Claro. Qual é o propósito? Então quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Ah, é? Você tem, claro. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte. Se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é da maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer, né? Um ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, pra evoluir e não pra ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão e eu trilho o caminho pra chegar nessa missão, eu tô sendo feliz. Eu tô no caminho da felicidade. E eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo? Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo. O tempo teme as pirâmides do Egito. Maravilhoso. Exatamente. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá. Daqui a 100, 200. Exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote à mão, você o faça com uma missão, com um propósito, com um sentido. Porque senão, você tá fora. Tá fora do game. Vendo aí o seu livro, tá fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar. Tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Existe um... Apesar de nós sermos animais como os outros, mas pra gente foi dada uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. É o maior castigo. Porque se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol, ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar, eu já não tô a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro, ele não pode não ser o... O cachorro. O instinto de cachorro, é. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é um único animal que a gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu pra que você saiba pra onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos, lembra? Tem. Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos pra três pessoas, se não me engano. Não é isso, Lene? É isso. Aí um enterra, outro faz render um pouco e o outro dobra, multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E pro outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento, porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito de enterrar e falar, ó, tá aqui guardadinho. É aquilo que a gente tá falando. Se você tem esse conhecimento e você não colocou isso pra fora, talvez você não seria feliz. A natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta em que sentido? Fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira, aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você tá aqui pra servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece, pelo menos na minha geração? Ah, não. Isso aqui não. Não faz desenho não, que agora você tem. Não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando, porque tudo é capaz de gerar dinheiro. É verdade. Qualquer coisa. Se tem essa intenção. A pessoa gosta de jogar videogame e nunca, aqui na minha época, falava, você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente. Era vagabundo. Não vai dar para nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele. Que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar a frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida em uma pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. Por que é tão prazeroso compartilhar as coisas? E eu falo por mim, assim, não tem o mesmo significado eu viajar sozinho e viajar com quem eu gosto. E falar, olha o que você está vendo. Por que as pessoas compartilham fotos no Instagram, se não para as outras pessoas, mesmo distantes. Ah, que legal que você foi lá. Que bom que você está fazendo isso. Por que o ser humano tem essa necessidade de compartilhar, de viver junto? E por que a gente entende agora que fez tão mal a pandemia, onde a gente era impedido de compartilhar as coisas? É, você vê o seguinte. Não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Então, nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro. Isso está no nosso DNA. Isso está no nosso DNA. É inacreditável. Por isso que a gente tem empatia. Você se conecta com o outro. O que é empatia? Se não fosse necessário, a gente não teria empatia. Não viria esse gene da empatia para a gente. Claro. A gente teria uma indiferença ao outro indivíduo. Com certeza. E isso é tão precoce que um bebê de oito meses já detecta quando uma outra criança sofre. Por exemplo, você está em uma pracinha com o teu bebezinho. Se uma criança cai ou chora, ele transforma a facezinha assim, apreensiva. E tem uns que chegam a chorar também. Não sabem nem o que está acontecendo. Mas choram. Então, nós somos impelidos. Eu digo que navegar é preciso, ir na direção do outro é preciso. Viver não é preciso, mas ir na direção do outro é preciso. Porque a gente só se faz na convivência com o outro. Por exemplo, por mais diferença que eu tenha de você e você, de mim, é nessa interação da gente que eu me reafirmo ou não. Porque quando eu falo assim, Vilela, eu entendi isso que você está falando, mas eu sou o oposto. Mas nessa hora que eu digo que eu sou oposta, eu estou me reafirmando. Você se colocou no meu lugar. Não, eu estou me reafirmando. É, entendi. Eu sou diferente dele. Por isso, por isso, por isso. Então, assim, e a gente vive hoje, você falou das pessoas postarem tudo. Eu queria crer que as pessoas postavam, tipo assim, não deixe de ir nesse lugar. Exato. Isso é uma coisa. Hoje, existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. E isso é triste. Isso é muito triste. Porque, assim, eu só posto uma coisa que eu realmente indicaria para alguém. Um pôr do sol, uma música, um lugar que eu falo, vale a pena estar aqui. Hoje em dia, não. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. Eu acho a ostentação uma das coisas mais... Mas tem uma explicação para isso? Tem. A gente vive numa sociedade em que você está valendo pela grife que você usa. Você está sendo... Não, e hoje em dia pelo número de seguidores. Nome de seguidores. Mas você vê, as grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não sei nem se elas têm. Mas perfeita. Perfeita. O que a gente sabe que é uma mentira. Então, assim, existe hoje um movimento de massa, e isso é muito ruim, onde as pessoas estão se iludindo. O Freud dizia uma coisa que era mais ou menos assim, não vou lembrar da frase, ele dizia assim, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. Porque a verdade faz você tomar uma atitude. Quem falou isso? O Freud. A massa nunca teve interessada... É o mito da caverna, do Platão. Exatamente. A massa nunca teve interessada, na verdade. Mas ela não vive sem ilusão. É que nem essa história do Platão, né? Que as pessoas estavam acorrentadas e elas viam a... A sombra. A sombra do que acontecia lá fora. Por acaso, um cara consegue sair da corrente, vai lá fora, ver que o mundo não era só aquelas sombras que é colorido, que tem 3D, que tem tridimensionalidade e tal. Volta, fala para os caras, os caras não acreditam e matam ele, porque ele era uma ameaça ao que eles a vida inteira acreditaram. Exatamente. Que doidira. E no final do livro, eu faço uma comparação do Matrix, o primeiro. Que é isso também, né? Que é isso também. Um cara acordando para a verdade, para a realidade. O que a gente vive hoje, talvez, eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro, não sabe o que é. Estou procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mecatráfica, ela não se sustenta. Como assim? Por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Isso aqui é uma inteligência LTDA. Mas nunca eu voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, a gente é escravo do tempo, na verdade. A gente está sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou está no futuro, ou no passado, mas nunca. E eu estou aqui contigo nesse agora. Com certeza. A gente está conversando. E isso está sendo a melhor coisa. Nada mais me importa. É a melhor coisa da minha vida agora. Isso mesmo. Se eu estivesse com o meu filho, aquilo seria... E a pessoa está com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você está fazendo outra coisa, você fala, putz, eu queria ficar mais com o meu filho. Mas você estava com o seu filho. Então, você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Acontece o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida que está acontecendo. E se eu não curtir esse momento agora, eu vou me arrepender mais para frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? É. Ninguém roubou. Você só não estava lá. Exatamente. Quando ele estava. Entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, ah, eu vou ser feliz... As pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Mas por que jogar a felicidade lá para frente, né? Porque as pessoas acham que é isso. Porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... Eu vejo gente falar assim, ah, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a natureza, ela pune quem... A inutilidade. Então, esse sonho de ficar, eu vou ficar deitada, não fazendo nada. Eu quero me aposentar um dia, mas para fazer outras coisas. Exato. Fazer outros erros. Não errar as mesmas coisas. Eu não me permito errar as mesmas coisas. A não ser que tenha sido um erro bom, um erro gostoso. Olha, pode até ser. Mas erro bom, em princípio, não se repete. É, porque se é bom, não é erro, né? Exatamente. Foi acerto. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a vida. Tudo te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. É verdade. Quando você fala para a criança assim, é muito louco isso. Papai vai te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Meu filho é insuportável. A gente vai para a Disney. Eu falo, é, daqui a dois dias. Não, mas você tem que falar isso faltando três dias. É, porque senão... Porque senão ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir para a Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessivo a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que eu ia para a Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Eles me ligavam, eu falei, quem mandou falar? Eu falei para falar três dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo do Brasil? Porque é só sexta. Mas por que é só sexta? Aí no outro dia ele acordava... Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil. Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. É, putz, que legal isso. Então, assim, a criança não tem essa coisa. Ele não tem expectativa. Ela não joga expectativa para frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele para outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa. Você fala, não, filho. Isso é ruim. Isso aqui é muito legal. Vamos brincar. Ele muda. Ele muda. Ele já está achando aquilo a melhor coisa. Isso é demais. Por quê? Dá para aprender com isso, né? Dá muito para aprender. Porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. É. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. Mas, ó, só de você falando isso, eu já estou colocando isso para a minha vida, como eu trato, porque eu sou muito ansioso e às vezes é duro lidar com o fracasso. Foi mais, desde que eu vim aqui a primeira vez está melhorando. Minha mãe sabe, não estou melhor? Lembra? O ano passado eu não estava muito mais ansioso? Nossa, hoje eu sou muito tranquilo por causa disso. Mas isso que você me falou é uma chave que está mudando a minha cabeça. Porque eu prestando atenção no meu filho, essa coisa de como ele consegue jogar o foco e aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes a gente não consegue falar, cara, por que tal pessoa falou aquele negócio para mim? Ou por que tal negócio aconteceu? Olha as expectativas que você tem sobre o que os outros pensam de você. Só eu criei expectativa. Exatamente. O outro nem lembra o que falou de você. Nem lembra. Então assim, e outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já está naquela seletividade, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. O tempo é, mas tem que ser. Tem que ser. Fala aqui no microfone, mãe. Mãe, mãe, mãe. Aqui no microfone. Não é. A gente já... Fala exatamente aquilo que eu quero. O que é isso? A seletividade. Seletividade. Você está... Sabe aquela coisa? Meu tempo vai acabar. Eu não tenho mais todo o tempo do mundo. Eu não vou perder. O meu pai fala para ela, mas você vai assistir três filmes num dia? Ela fala, vou. Por quê? Porque eu posso. Claro. Ela vai no cinema, sai de um, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Isso é genial. Porque assim, a predisposição dela para a felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. Entendeu? Então, esses dois blocos de idade fazem a gente... Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E eu acho que a pior idade, assim, claro, no geral, é os 30, os 35. É aquela parte que você está trabalhando mais, que tem mais cobrança e você compara com os amigos, né? Olha, isso sim, geral, mas eu te digo uma coisa, essa garotada que está ganhando dinheiro, a geração digital, que está ganhando muito dinheiro, muito cedo, cara, eu fico pensando... Eles anteciparam, né? Eles anteciparam tudo, então eles estão com angústias e reflexões sobre a vida, que eles não têm idade, nem vivência para estar experimentando. Um cara com 18 a 21 anos, vai, e é um sucesso na internet. Gente, imagina, o cara tem que lidar com muita grana, com muita gente interesseira... Com cobrança. Com cobrança, porque um dia ele está aqui, aí outro dia cai os números, todo mundo cobra, fala, cara, você tem que fazer mais conteúdo. O cara não consegue. E aí você vai ver que, no fundo, não é o dinheiro. Não. Chega uma hora que ele está viciado na aprovação. E aí ele não tem essa maturidade que a tua mãe falou e que eu já estou vivenciando, que é tipo assim, gente, eu lamento, não sou anonimidade, nem serei. Jesus Cristo não foi, agora imagina, é eu. Não tem a menor chance, entendeu, de querer manter uma coisa de ápice. E não é à toa que essas grandes personalidades, você vê, esses jovens do mundo digital, eles vão fazer grandes depressões. Mas eu entendo... E muito cedo. Eu entendo, porque eu estou dentro do furacão, mas tenta explicar para as pessoas fora, porque eu vejo os comentários quando o Whindersson fala isso, quando outras pessoas falam... O Felipe Neto, né? O Felipe Neto. Ele capotou numa... Numa deprevisão. Numa deprevisão. Exato. Né? E as pessoas não conseguem entender, falar, mas como você tem dinheiro, você tem fama? Explica para essas pessoas que não tem a ver com isso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Tem a ver, mas tudo bem, tem a ver com sentido e propósito. E as pessoas não se tocam. Nem todo o dinheiro do mundo vai te dar felicidade, nem toda a fama do mundo vai te dar isso. Senão não teria vários também atores e cantores. Não precisa nada, ô Vilela. Hoje em dia a gente está muito assim, quando morre agora alguém muito famoso, bota assim, a assessoria não quis comentar a causa da morte. A gente logo pensa, muito provavelmente, né? Que a pessoa se suicidou. É claro. Óbvio. O que não é vergonha, né? Tipo assim... Porque você acha que tem... As pessoas têm um ponto de... Eu acho que tem um alto índice. Eu acho que... Eu percebi isso nas últimas... É verdade. No último dois meses, teve muita essa justificativa. Tem muita coisa de não... É porque eu acho que... A família não quis comentar. É, eu acho que a família se sente culpada ou pensam que as pessoas... Vão pensar. Vão pensar que elas são culpadas. E não é culpa de ninguém. E talvez a única culpa seja onde essa pessoa capotou em se perder do seu sentido e propósito. E é tão interessante que quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem conhecimento da espécie humana, da história da humanidade, que é tão cíclica, né? Eu vejo gente sofrendo por momentos históricos. Eu falo, isso vai passar. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média. É. A gente já viveu guerra. Isso tudo se repete. É uma onda de repetição. Então, eu acho que a Idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento, você tem uma bagagem que você olha e fala assim, isso já aconteceu. E só está mudando o tempo. A gente hoje, eu acho que a gente vive hoje a Idade Média dos tempos modernos. Para e pensa. É verdade. Para e pensa. Tudo que está acontecendo. A Idade Média dos tempos modernos. Parece que vai vir uma coisa melhor do que está, mas a gente está nessa fase de transição, de tentar entender tudo, né? Depois da Idade Média veio... O Renascimento, né? Exato. Cara, iluminismo. Iluminismo. Eu sou otimista. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver. Eu também. Tomara que a gente esteja aqui porque já está na hora de dar uma melhorada, né? Eu acho que ainda vamos afundar um pouquinho mais. Você acha que ainda vai? Eu acho. Eu acho que a gente ainda afunda aí uns cinco anos. Hoje em dia, a era digital, tudo é muito mais rápido. Antes eu falaria, vai ter mais uns cem anos pela frente. Então, eu acho que hoje cinco. Os ciclos eram mais longos, né? Os ciclos eram bem mais longos. Hoje são mais rápidos. Então, assim, ao mesmo tempo que eu hoje olho a realidade ao redor e falo, às vezes dá um desânimo, tem uma coisa, acho que aí vem a tal da sabedoria, né? Que fala assim, calma, isso também vai passar. E passa. Porque a gente também passa. Tinha aquele, aquele, eu não sei se você sabe da história, eu sei que eu já li isso em algum lugar, que quando os, acho que eram os imperadores de Roma chegavam, ou os generais chegavam de uma conquista muito grande, ficava um cara atrás que de tempo em tempo soprava no ouvido dele, memento mori. Tipo, você vai morrer. Você vai morrer. Porque o cara se sentia o cara. Tão poderoso. E tinha um cara pra ele não... Que lembrava. Que lembrava dele. Você é mortal. Você vai morrer. Tudo isso passa. Não é? E tem uma coisa assim, que tudo passa, e passa mesmo. Passa. A gente não fala isso porque atingiu uma maturidade. Nossa, eu já passei tanta coisa que eu dentro daquele turbilhão falo, meu Deus, isso não passa, meu Deus, é a pior coisa da minha vida. Como que eu vou sair disso? E hoje eu vejo e falo, cara, eu não consigo nem lembrar da sensação de tão ruim. Era muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que é... Tem que entender que o universo, ele é cosmos, ele não é caos. O que significa? O cosmos... Tem leis que governam o universo. Que a gente vai entender tudo? Não vai. Mas tem leis. E a gente tem que entender que isso é regido por leis e tem que aceitar. Por exemplo, a finitude é uma lei. Não tem como. Então, tem gente que fala assim, ah, não fala que você vai morrer. Eu falei, mas, gente, qual o problema? O meu problema é morrer sem deixar um legado. Aí eu sou o fruto podre, que apodreci e não dei frutos. Se eu estou na minha trilha fazendo o que eu acho que foi me dado como talento e compartilhando isso e vendo isso crescer, gente, está limpo. Sabe? Vai ser aquela coisa que eu brinco que a gente sempre está num trem. A vida é um trem. Então, em algum momento, quando eu cheguei aqui, há 56 anos, alguma coisa atrás, eu acho que eles abriam a porta do trem e me jogaram. Aí falaram assim, Bia, vai lá e você tem que fazer. Ok. Não te explicaram nada, não tem manual de instrução, nada. Nada, não tem. E aí, depois, eu acho que em algum momento, esse mesmo trem vai passar, eu vou estar bem assim, vai falar, Bia, hora de vir. Hora de marcar. Eu vou pedir 20 segundos. É mesmo? Vou. Por quê? Porque os estudos atuais, um feito na Suécia e outro em Portugal, mais ou menos está provando que a vida passa toda na cabeça da gente quando a gente está para morrer. O tal filme, né? O tal filme. É mais ou menos 20 segundos de um tempo que não é tempo. Porque é um tempo, imagina, passar uma vida inteira e 20 segundos, você já está em uma outra dimensão. Sabe que tem gente que, quando passar a vida dele pelos olhos, vai dormir de tão chata, né? Não, vai. Vai ter gente que vai falar assim, que vida chata. Ou então vai ter gente que fala assim, podia ter feito melhor ali, 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 ali. Não, isso sempre, né? Então, você está ligado. Então, assim, quando você... 20 segundos. 20 segundos. Eu vou falar só um instantinho, me dá 20 segundos. E aí vai passar aquele filmezinho, eu vou falar, está limpo, vamos embora. Valeu a pena. Vamos embora. A pessoa que chegou era assim, e a pessoa que está indo é uma pessoa melhor. Só isso. É isso que eu... Eu peço que o universo me dê esse presente. Porque, assim, tem outro dia uma amiga falou assim, poxa, minha avó, eu estava me esperando, cheguei de viagem, fui lá, ela pegou a minha mãozinha, né? E aí a avó já estava bem mal, ela falou, aí ela olhou e falou assim, vó, você está com medo? Aí a avó, medo eu tenho de você dirigir sem carteira. O quê? E virou para o lado e morreu. Eu falei, cara, o mais que tenha doído é a coisa extraordinária. E ela falava assim, quem está aí nessa peça? Sua madrinha? Se eu não sei... Tudo de olho fechado. E respondeu ela de olho fechado e adormeceu. Isso é um privilégio que é dado há poucos. Caramba. Meu pai fala que o avô dele, o pai dele, meu avô, quando estava nas últimas, ficava chamando pela mãe também. Olha que lindo. Como se ela estivesse lá. De alguma maneira... E várias pessoas relatam isso, né? Muitas, muitas. O meu avô, uns três dias antes de morrer, pai da minha mãe, morreu com 94, lúcido. Ele começou, fulano, fulano. E eu falava assim, quem é? Ué, como quem é? O tio da sua mãe? Tio Josse. Oi, fulano. Oi, ciclano. Falei, mãe, não sei não, mamãe. Não, isso aí não sei o quê. Falei, mãe, ele está vendo. E na hora de morrer, foi uma coisa... Ele morreu rindo. Se fosse a morte, foi isso. E essa... A morte faz parte da vida. Eu te digo, eu acredito que nós somos uma energia. Nós estamos momentaneamente materializados. Isso que você está vendo aqui, ou eu estou vendo em você... É um momento. É momento. É uma foto. Então, assim, se a gente pensar que a gente sempre foi energia, como são os átomos, que ora matéria, ora onda, a gente sempre foi a energia. Alguma coisa, né? Não a matéria. A matéria é a exceção. Então, eu fico pensando, gente, morrer é como renascer, voltar a ser o que você sempre foi. Voltar para casa, né? Que acaba que você bate aí nos livros da Kabbalah, na Bíblia. É claro que em termos que foi tudo escrito para o povo entender. Numa época que o povo nem escrevia. Não tinha educação, não tinha nada. Mas se você for ver, todos os livros religiosos chegam no mesmo lugar. Entendi. Mas, Bia, eu estou vivendo a minha vida, e estou falando para quem está em casa. Estou vivendo a minha vida. Eu acho que estou vivendo um momento feliz. Mas eu não consigo aproveitar isso totalmente. Qual é a dica que você dá para aquele momento que a pessoa está gostando, está curtindo, ser amplificado, e ser lembrado, e ser revivido, e ser repetido, né? Criar boas memórias. Você tem que viver para criar boas memórias. Eu só crio boas memórias se, por exemplo, eu estou aqui agora com você, e eu fico assim... Nossa, aquela cor, o som, ali o pessoal rindo, você jogando a jujuba. Eu vou qualificando a minha memória. Entendi. Entendeu? Com sons, com cores, com gostos. Quando eu estou no meio de amigos, eu gosto muito de sorrir com as pessoas que eu gosto. E eu fico, às vezes, ouvindo a minha gargalhada. Eu falo, o dia que eu estiver triste, eu vou lembrar desse som. Ah, que legal. Eu vou lembrar desse som, porque ali está uma faixa que eu tenho que buscar. Eu tenho que criar essa intimidade, eu tenho que me conhecer a tal ponto que, na hora que eu estiver vivendo um momento ou de paz de espírito, ou de satisfação, de alegria, de felicidade, eu tenho que pegar essas memórias e aumentar elas. Porque um dia eu vou precisar daquela frequência para poder voltar lá. O pessoal chama de fotografia mental, né? Uma fotografia mental. Eu faço isso, eu já contei isso em outro podcast, dei uma olhada, mas eu faço isso. Em alguns momentos da minha vida, eu falo assim, eu quero lembrar desse momento. E aí eu entro de cabeça naquilo, prestando atenção em cada coisa, e eu sei que eu vou lembrar, como eu lembro. Por quê? Porque a tendência do cérebro, o cérebro é apenas um órgão, tá? Como o pulmão, como o estômago, ele é um pouquinho mais sofisticado, mas ele é um órgão. Nós não somos o que o nosso cérebro produz de pensamento. Nós não somos... O que o nosso cérebro produz de pensamento. O que nós somos. O pensamento só é o que a gente é quando ele é sincrônico. Quando você pensa, aquilo te dá paz de espírito. Porque aí você está com a tua consciência... Não são só pensamentos que passam... Quantas vezes você tem pensamentos estranhíssimos, você fala assim, gente, por que eu estou pensando isso? Que coisa estranha. Se você tem uma estranheza em relação aos pensamentos, é porque aquilo não te pertence. Porque olha só, vamos lá. Você tem o cérebro, o cérebro gera pensamentos. A grande maioria dos pensamentos do cérebro vão ser gerados para você se defender. Porque o cérebro é uma máquina feita para você sobreviver e você se reproduzir, para passar adiante o teu legado. Então ele vive para isso. Ele é bem primitivo. Por isso os instintos, por isso a competitividade. Nós temos um cérebro velho. E o que vai mudar isso é a nossa capacidade de consciência, de reparar isso, de ter o conhecimento, de ter o autoconhecimento. Fazer novas conexões dentro do cérebro. E fazer novas conexões. Nós somos os únicos animais que podemos fazer isso. É mesmo? Claro, que evoluir conscientemente. Ah, tá. Nenhum outro animal pode evoluir conscientemente. A não ser que ele dê um salto quântico, mas não é aí ele. Foi determinado. A natureza distribui um X de saltos quânticos para todo mundo. Você pode acelerar isso, nós. Os outros animais não, tem que ficar esperando. É aquele momento que você vê um macaco se sensibilizar com o cuidador, com o cara que tratou dele. Ele tá morrendo e vê o cara que tratou dele e ele se emociona. Outro dia eu vi uma coisa linda na Índia. O enterro de um cara e um macaco que ele criava tentando acordar ele no caixão. É lindo. Lindo. Ele batia assim? Batia, fazia assim na carinha. Aí você vê, esse animal, de alguma maneira, ele sabia que o cara tava ali, não reagia a ele. Aconteceu alguma coisa, é. Eu acho que tem animais que dão salto quântico. É, que ele consegue, ele fez algumas conexões. É como se ele abrisse um portal de nível de consciência. E a gente vê que os animais são diferentes. Tem animais que você fala assim, isso aqui parece mais uma pessoa. Exato. Coisa estranha. E às vezes é por um momento, né? E aí ele volta a ser um animal. Por isso que eu acho que essa coisa da verdadeira, do verdadeiro eu, do verdadeiro você, é como se fosse uma faixa vibratória. Pode ser. Por exemplo, quando uma pessoa tem Alzheimer, você já viu que tem gente que tem Alzheimer, aí ele perde totalmente a memória. De repente... É, uma música toca. Ele volta, conecta e fala umas coisas, tipo assim, o que você fala, o que tá acontecendo? E de repente ele volta. Então... Por quê? Porque Alzheimer, o problema não é na consciência, não é na nossa energia, é no aparelho. O cérebro tá com defeito. O hardware tá com problema. Eu diria que é... Se fosse um computador. Exatamente. O que que acontece? Porque nós existimos energeticamente além do cérebro. Tanto que eu me observo. Você não se observa e fala, que pensamento é esse? Coisa estranha. A gente não tá só aqui. Não! Eu me vejo de fora. Eu digo que a consciência é o nosso drone. Você sai e fala assim, porra, nada a ver isso que eu tô pensando. É ridículo, é egoísta, é mesquinho, seja lá o que for. Então, a consciência é quando eu vejo de fora e observo e falo, não, não quero ser assim. Quero ser uma pessoa melhor. E o que que acontece hoje? Nós não usamos esse poder de consciência porque a gente realmente tá achando que a vida é isso que tá acontecendo aqui agora. Que é só isso. Que é só isso. Né? É o coisa no Matrix que você quer a pílula vermelha ou azul? É. Porque a vermelha vai te dar a verdade. A vermelha vai te dar a verdade. Mas, e aí, você vai conseguir conviver com a verdade e azul vai te deixar nesse mundo tranquilo, que você não precisa se preocupar muito. Mas que você não tá indo a lugar nenhum. É. Você tá na massa. É. E a massa é uma coisa muito perigosa. Tá indo com a manada, né? Com a manada. Porque, assim, os animais que vão em manada é aqueles que não vão ter o salto quântico. Eles não vão... Eu costumo dizer o seguinte, pra mim, todo mundo pode tá indo pra qualquer lugar. Eu vou de acordo com o meu senso de tô mantendo a minha trilha. Tô fazendo como eu gosto. Eu tenho uns amigos, tipo assim, ah, então você vai chegar lá no portal, vai tá sozinho. Eu falei, foda-se. Eu estarei sozinha. Se eu tiver que abrir a portinha sozinha, consciente, com a paz de espírito, que é pra ali que eu vou, eu vou. Eu não me incomodo. Não tomar uma decisão só porque tá todo mundo tomando. De jeito nenhum. Eu já acho o contrário. Quando você vai na massa, você já tá alienado. Entendi. Porque uma coisa é eu seguir a massa porque eu tô achando que é um movimento bacana. Outra coisa é eu tô indo pra não ficar sozinha. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu vou porque tá todo mundo. Depois eu penso, é. Não, não. Eu penso muito. Eu não tenho o menor problema de tá na contramão. Nenhum. Hoje em dia é até bom pra nossa saúde mental você não ir com a massa. Porque o que a gente mais vê em rede social é movimento de manada, né? É todo mundo atacando. Aí é todo mundo agora aí, não sei o quê. E todo mundo vai, coloca o hashtag, coloca não sei o quê. E olha que loucura. Isso piorou muito com as redes sociais. Mas eu não sou contra as redes sociais. Não, de maneira alguma. Eu sou a favor que a gente entenda o que tá acontecendo. Por que as pessoas estão brigando? Porque todo mundo fala assim, ah, por causa da política. Não. Política sempre teve. O cara que era getulista, o outro que era lacerda. Sempre teve isso. Sempre vai ter. Mas antes, isso era assim, uma conversa. Agora não. O que que acontece? A rede social, quem trabalha ela toda é uma inteligência artificial. Exato. Vamos à Matrix novamente. Então assim, a inteligência artificial, na hora que eu curtir uma coisa sua, ela parte do princípio que eu concordo com tudo que você faz. E só vai me botar gente que tem a ver com uma coisa que ele sacou que você gosta. O que que acontece? Todo o resto é inimigo. A inteligência artificial é maravilhosa pra criar joguinho. Mas pra criar relações humanas é péssimo. Então eu vejo as pessoas se degladiando, se xingando. E eu paro e falo assim, gente, eu não vou brigar porque uma inteligência artificial resolveu me colocar numa bandeira. Eu não sou só isso. Eu sou isso, mais alguma coisa. E a gente tem uma coisa da metáfora. A inteligência artificial não tem. Ela não entende metáfora. Não entende metáfora. Então assim, você se vende pra essa inteligência. É zero e um. Não tem meio que preto e branco. Não tem cinza, né? Não tem. E o ser humano é cinza. São todas as graduações que tem nesse espectro, né? Que é muito. Muito. Não é pouco, não. Mas sobre felicidade, aí tem outra pergunta que é a parte mais de psiquiatria mesmo. Que é quando é que a pessoa pode entender que precisa de algum remédio, de algum tratamento que ela não, por mais que ela não consegue ser feliz. Ela tenta, tenta, tenta e não tem alguma coisa que impede. Pode ser químico também? Tem uma parte química. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa tá com depressão, não há possibilidade dela ser feliz. Se a pessoa sofre de uma ansiedade muito grande, não há possibilidade. Então a felicidade é um privilégio depois que você eliminou aquela distorção bioquímica. Senão você fica à mercê do seu cérebro. Então tem substâncias neurotransmissoras que são muito mais favoráveis à felicidade. Que é o GABA, que é a serotonina, que é a dopamina, que é a endorfina, né? Que é o citocina, que faz a gente sentir amor. Sim. Então assim, tem toda essa tempestade, mas isso pode ser moldado. Por isso que eu botei ciência e prática. Por exemplo, existem ondas cerebrais mais favoráveis à felicidade. Como assim, ondas cerebrais? Porque você, tudo no cérebro são descargas elétricas. E você tem vários tipos de descarga elétrica. Você tem as ondas beta, por exemplo, aqui, que é uma onda de trabalho. É uma onda de foco. Mas se essa beta estiver muito acelerada, você tá pra lá destressado. Você já passou... Então até um certo ponto é bom. É bom. Foco acima disso vira problema. Exatamente. Mas você tem ondas, por exemplo, teta. Onda teta, ou você tá numa meditação consciente, ou você tá super relaxado. Essa é a função dela. Essa é a função. De te tirar dessa loucura e fazer aquele... Se for muita, é abrir a patia. Não. Se não é aquele cara. Eu tenho um amigo que ele resolveu meditar. Só que tem que ele medita o dia inteiro. Aí teve um dia que a mulher viajou. A empregada me liga. Olha, a fulana, a filha dele, que tinha 12 anos. Tá aqui passando mal, vomitando. Eu quero levar pro hospital. Mas o fulano disse que não pode parar de meditar. Falei, tá de palhaçada isso. Então, a meditação é pra ser melhor. Não pra ser egoísta. Entendi. Então, eu vivo no universo. E acabou que eu fui levar a criança e fui eu pro hospital. Depois que eu voltei, eu entrei pelo quarto. Mas assim, você vai meditar agora? Peguei a água, joguei. Ele falou, eu vou... Não me interessa. Isso, a meditação não tá servindo pra nada. Era só pra você ser melhor. Não, mas eu não posso fazer isso. Você tem que poder, meu filho. Não tem isso. Nossa, que doidinho. Então, assim, as pessoas radicalizam as coisas. Existe, por exemplo, uma onda que foi revelada há pouco tempo, a gama. Que é uma onda que ela tá acima de 40 hertz. Essa onda acima de 40 hertz tá ligada... Ela foi descoberta há pouco tempo. Tá ligada a um fenômeno onde toda atividade cerebral toca junto. Que os físicos dizem que é o tal do salto quântico. É aquela hora que você estudou, estudou e de repente você fala... Saquei. Ah, tá. Caiu a ficha. Caiu a ficha e você passa a ver de outra maneira. Essas ondas gamas é tão interessante. Imagina uma orquestra. Cérebro é uma orquestra. E aí tem o flautista que tá tocando lá sozinho. Aí tem o cara que tá tocando sax. Quando entra essa onda gama, todo mundo toca a mesma música ao mesmo tempo. E vira uma coisa que faz todo sentido. Que abre um portal. Que abre um portal. Eu acho que a gente, energeticamente, se assemelha muito à música. A música é uma boa metáfora mesmo. Porque a música, ela tem essa coisa ondulatória. Ela tem altos e baixos. E eu acho que, por exemplo, você quer ficar bem... Coloca uma música que te traz boas sensações. Aquilo que a gente... Quando a gente bota uma música num momento feliz, e aquela música é boa, grava muito mais. E por que que... Não sei se eu falo... Tá, vamos lá. Por mim ou por muitas pessoas. E por que quando eu tô triste, eu coloco uma música triste? Tá errado. Pra ficar mais triste. Tá errado. Então, mas por que que... Porque você não entendeu que quem tem que comandar o seu cérebro é a sua consciência. Que tá além dele. Sei. Você não pode cair na cilada... Na armadilha. É que nem com o teu cérebro. Porque é como se ele quisesse colocar a música triste, vai ficar mais triste. Quem que tá comandando? Sou eu? Não precisa nada. Você tá triste. Beber quando você tá triste é o maior atentado ao bem-estar. Porque assim, você bebe pra comemorar, para exaltar coisas boas da vida. Se você bebe quando tá triste, você vai ficar mais triste ainda. Porque o álcool é depressor. Entendi. A gente devia ter um culto à bebida, mas como aquele momento de alegria, de celebração. Entendi. E nunca muito. Porque aí você perde essa coisa de comemoração. Já passa a ser outra coisa. Passa a ser fuga. Passa a ser tristeza. Passa a ser me desinibir pra fazer o que eu não tenho coragem de fazer. A bebida não foi feita pra isso. O Fábio Ramim mandou lembranças aí, né? Foi? Você não viu? Não. Ele foi preso lá no Catar. Você viu? Agora que eu só sei quem é. Não, eu falei que ele é amigo nosso. Não. Agora eu só... Mas tava mal, hein? Tava mal. Nossa, nossa. Que vergonha. Olha, deu sorte. Deu sorte, não. Deu muita sorte. Ele podia não ter saído de lá, não. Exato. Vai saber como que é o pessoal lá, né? Exatamente. Nossa, tava muito mal. Muito mal. Mas ele... Pô, aí... Comediante, né? Chegou aqui e já fez um texto maravilhoso. Porque sobreviveu, né? E fez um texto tirando o barato. Não, mas ele tem que agradecer que sobreviveu pra contar essa história. Isso aí ele tem que ser grato. Se ele não for grato... Total. Bebida, drogas e vícios. O que isso atrapalha a felicidade? Vício, né? Vamos colocar tudo como vícios. Olha, o filósofo que mais me inspirou pra escrever Felicidade foi Epiteto. Epiteto foi um escravo. Ah, é? Foi. Foi escravo em Roma. Ele acabou sendo professor do Marco Antônio, o imperador. E ele tinha uma coisa que dizia o seguinte, só há possibilidade de felicidade se você não é capturado pelos seus desejos. E vício é o desejo que saiu do teu controle. Exato. Seja qual for. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, não existe possibilidade de felicidade quando você tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade patológico, um quadro de bipolaridade descontrolado. A partir de um controle básico da tua matéria é que você pode, aí sim, abrir porta do conhecimento, do autoconhecimento, pra você ir pra segunda etapa. Porque felicidade, em última instância, é cumprir o seu papel na natureza. E você tem que ter consciência disso. Como que a gente descobre esse papel? Aquilo que eu te falei. Vai nas dicas, talentos e dons. Você imagina você de engenheiro. Eu não entrava em um lugar que você construísse. Agora os carnes é marido. Não, imagina. Eu fico pensando, tipo assim, eu sou péssima com números. Péssima. Então, assim, eu já fui roubada por conta a dor a dar com pau, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, você quer aprender isso? Não, eu quero arrumar alguém que me passe confiança. Porque há de existir alguém que seja honesto. Eu acredito nisso. Acho que tem muito mais honestos que desonestos. Claro, claro. Agora, os desonestos fazem mais sucesso. E mais estrago, né? Mais estrago, tem lábia, né? Porque o honesto, ele não tem que ter lábia para te convencer de nada. Ele é honesto. Exato. Tem alguém que mandou alguma pergunta sobre o que a gente está falando? Não, na verdade, tem alguma sobre TDAH. Enfim. Vai falar uns temas e a doutora escolhe aí. Tá, tem uma que fala sobre o killerismo. Ela queria saber uma... Killerismo? Killerismo e psicopatia. Olha, eu não sei o que ela está chamando de killerismo. Como escreve? Killer de... Seria de... Ah, o killer do serial killer. Ah, tá killerismo. Nossa. Eu nunca tinha escutado esse termo. Não, também nunca tinha. Acho que ela inventou agora. Tá, vamos lá. O que ela quer saber? É o seguinte. Ela falou aqui. Doutora Bia, pesquiso sobre killerismo e psicopatia. E sua obra é uma das minhas bases. Na academia, há discussões sobre a possibilidade da psicopatia ser hereditária. O que acha sobre isso? E se pode comentar, por gentileza. Abraços. É a Paloma. E eu vou grudar também essa série que fez sucesso absurdo. O Damer. Damer. Damer, né? Damer. E aí? Olha só. Ela queria saber a diferença do killer para psicopata? É. Para começar? É. E se pode ser hereditário? Não, com certeza. Psicopatia é hereditária. E o killerismo, que ela está chamando, seria o ponto mais alto do psicopata. Porque o psicopata não mata. Ele tem leve. Não. O cara pode matar. A maioria não mata. Ele tem leve, moderado e grave. O grave. O grave. Mesmo assim, o grave, para ser killer, tem que ser mais grave ainda. Entendi. Dentro do grave ainda tem uma escala. É. Porque assim, o killer, ele acaba se ritualizando. Não basta matar. Tem que matar daquela forma. E ele repete. Então, o outro passa a ser um objeto de brinquedo. Literalmente brinquedo. Quando a psicopatia, sempre o outro vai ser um objeto. Mas não necessariamente para você degolar, para você esquartejar. Não necessariamente. Você pode usar para obter sucesso, status, diversão. Você pode usar nisso. Então, assim, todo serial killer é a maior gravidade de um psicopata. O que ela mais perguntou, Lênis? É. Genético. Isso. Sim. Sim. Tem um componente genético. Ah, tá. Sim. Quanto mais grave, mais o componente genético. E a gente não pode esquecer que o genético não é só pai e mãe. Genético é qualquer coisa na sua linha de ancestralidade. Não tem como. E a gente não pode esquecer que o Brasil foi um país escravocrata. É. Então, assim, eu acredito... Eu não estava lá para ver. Mas eu acredito... Maior população escrava do mundo. Exatamente. Do mundo. E você vê o seguinte. Aqueles que tomavam conta dos escravos, como é que se chamavam? O Capitão do Mato. Capitão do Mato. Capitão do Mato. Eles só podiam ser psicopatas. Porque o prazer de espancar aqueles negros, né? No Pelourinho, por exemplo. É botar ali naquela coisa. Eles tinham prazer de fazer isso. Porque, assim, existem muitos psicopatas na nossa história pregressa. É isso que eu estou dizendo. Que se você não tem conhecimento, não tem autoconhecimento, conhecimento mínimo do teu país, você fica assim, mas como? De onde vem? De onde vem? Porque esses donos de engenho estupravam suas empregadas. Entendeu? Aí tem o genho dali. Não é que veio do negro. Pelo contrário, foi sendo misturado com pessoas extremamente desrespeitosas que faziam. Aquilo era uma propriedade. Um senhor era a propriedade. O escravo era a propriedade. Ele fazia o que queria. E a série? Você assistiu a série? Eu não assisti, mas eu já conheci o caso. É? E aí? Eu já conheci o caso. É um psicopata grave, gravíssimo. Talvez um dos mais graves que tenha. Porque, assim, eu não sei se... Eu vi entrevistas dele original mesmo. A frieza dele é uma coisa absurda. E aí você vê, ele quase era um brinquedo, né? Ele furava pra poder furar o lobo frontal, porque ele apostava que a pessoa viraria um zumbi, que ele pudesse dominar e fazer tudo o que ele queria. Nossa, que doideira. Então ele furava com furadeira o lobo frontal. E olha que loucura. O lobo frontal, que é essa testa aqui, ele não... Você pode furar uma pessoa e não vai acontecer nada. Fisicamente. É, o que que acontece? Porque aqui é um... Não pega a parte motora. Entendi. Mas você muda o comportamento da pessoa, totalmente. É? Dependendo da parte que você pega, se você pegar mais ventral, não mais lateral, mais ventral, você muda totalmente. Tem um caso, esqueci o nome agora, daquele 1800 e alguma coisa, um funcionário de uma mina de carvão explodiu e a barra de ferro entrou na testa dele. Ele era um funcionário exemplar. É o Gage. Tem até imagem disso, cara. Dá uma procurada. Para colocar aqui. O Phineas Gage, se eu não me engano. Aquilo entrou. E entrou pegando de fora, mas fez estrago bem no centro. A gente chama de região ventro. Aqui é frontal, aqui é ventro medial. Aqui você tem todo o temperamento. É isso que o Dahmer apostava. Que ele ia comandar. Mas isso não é assim. Não é bem assim. O que acontece é que esse cara era um dos melhores mineiros. Era assim, um cara chefe de família, super gente boa, comandava todo mundo. Ele chegou no hospital com aquilo pendurado. Todo mundo achou que era um... Que milagre, que milagre. Porque o lobo frontal não tem nada disso. O tempo foi passando, ele mudou totalmente o comportamento. Ele ficou um cara absolutamente promíscuo. Ele começou a se apresentar em circos, aqueles circos dos horrores. Sabe? Ele fazia coisas inacreditáveis. Ele começou a beber. Ele começou para prostíbulos. Ninguém reconhecia mais ele. Como aquele cara, aquele funcionário bacana, que todo mundo admirava, entendeu? O Paquito deve ter essa barra na cabeça? Será que não? Vamos perguntar para a mãe dele. O Paquito. Senhora mãe do Paquito. Ele tem algum comportamento? Ele bateu com a testa? É, alguma coisa que você fale... Pergunta para a doutora Ana aí. Tem alguma coisa assim, diferente nele? Sim ou não? Ele é só o bigode estranho mesmo. É só o bigode mesmo. Tudo normal. Não bateu a cabeça. Não bateu a cabeça. Não. Ele viu a infância plenamente feliz. O que ele queria ser quando era mais novo? Você lembra? A primeira coisa que ele falou. Quero ser tal coisa. Já era música ou era outra coisa? Ele sempre quis ser músico. É mesmo? Sempre quis. Mas mãe, é músico para pegar mulher? Porque a maioria dos meninos quer ter uma banda de rock para pegar mulher. Eu queria ter uma mulher que era, porque é claro. Eles dizem que não, mas é mentira. Doutor, é um bom artifício, né? Não é? É muito bom. Mas acho que não, porque quando ele despertou o interesse pela música, ele não pensava em namorar. O negócio dele era brincar com os amigos. Ele não dizia, né mãe? É, ele não dizia. Mas ele era muito novinho, doutora. Olha! Olha, você tá vendo? Olha! É o próprio. Caramba, fez esse buraco aí? Fez e aí desce, exatamente. Eu não te falei que era ventral? Sei. É na parte de dentro, não na parte de fora. Caramba! Exatamente. E uma pessoa dessa pode entrar no pronto-socorro. Nós tivemos um... Já preparou uma pergunta, viu mãe? Nós tivemos uma história de um trabalhador da... Da... Deixa eu dizer uma coisa de construção. É... Construção civil. Construção civil. No Rio de Janeiro, que aconteceu muito parecido. E foi interessante. Ficou tudo. Nossa, um milagre, um milagre. É normal isso. E até hoje eu queria ver como é que esse cara tá. Porque assim, ele certamente mudou a personalidade. Caramba! E é interessante porque todo mundo achava que o lobo frontal não tinha nada. Porque quando mexia nele, o corpo não se articulava. Mas é o contrário. Ali tá a essência da tua índole. Entendi. Que a gente vê quase como se fosse uma entrada de terceiro olho. É. A gente evoluiu aumentando o lobo frontal. Você viu o seguinte... Você fez pra nação que o pessoal furava, fazia um furinho aqui? Tinha. Tinha, né? Tinha. Por quê? Porque você tira... Pra atingir o... Não. Porque assim, você tira o... A impulsividade. Ah, tá. Você tira a impulsividade. Até há uns anos atrás, se tratava psicopatas graves... Era lobotomia? Lobotomia. É isso? Lobotomia. Você passa... Você pega, entra e passa como se você cortasse os circuitos da agressividade. E funciona? Isso aí. Olha, funciona... Esse é o brasileiro. Esse foi o lobotomia que trabalhava na construção civil. Isso mesmo. Caramba! Você vê, ele ficou... Eu até hoje não sei se esse cara mudou o comportamento. Porque tem tudo pra ter virado outra pessoa. Putz, não morreu. Não morreu. Não perdeu os movimentos. O lobo frontal você não morre. Que doideira. Isso é uma coisa que espanta as pessoas. Tem uma foto dele aqui no hospital com um vergalhão. Que horrível de ver. Não, horrível, mas ele falava normalmente. E as pessoas ficavam tipo assim, o que é isso? O que é isso? Está acontecendo. Achavam que era uma coisa sobrenatural, mas não é. Meu Deus. Porque o lobo frontal... E você vê o seguinte, o lobo frontal é muito grande. Não é só a nossa testa. E as duas foram de cima, né? É daqui pra cá e você tem o seguinte... E tem um ângulo certo, né? Não. E ele dobra pra dentro do olho. Como assim dobra pra dentro? O lobo frontal, por exemplo. Se você for olhar o macaco, tá? O macaquinho... Olha que coisa interessante. Se você for olhar o cérebro do macaco... Aqui. Ele tem a coisa curta, né? O que eu digo aqui? A testa. Ele tem a testa bem curtinha. A gente ganhou o lobo frontal muito maior, mas a gente ainda ganhou uma outra coisa. Ele se dobrou pra dentro do olho. Então, o nosso fundo do olho, ele fez isso. Entendi. Nosso lobo frontal, que é essa parte ligada ao comportamento, ela tá aqui. Entendi. Pra dentro. Isso é sensacional. Pelo seguinte, se você pensar, se o lobo frontal, ele cresceu muito nos humanos, tivesse crescido como no macaco, a gente teria... Só um minutinho. Mãe, você abre lá pra ele, pra o Lênin não precisar sair, por favor. A gente teria como se fosse uma cabeça de manga. Entendi. Que nem os ETs que a gente vê, né? Que nem os ETs. De alguma maneira, o designer resolveu falar, isso aqui tá muito esquisito, eu vou bater ele pra dentro. Então, ele veio aqui pra dentro... Ele veio pra dentro. No fundo do olho, a gente vai lá pra dentro. Nossa! A gente ainda tem lobo frontal. E esse fundo do olho aqui, pra dentro, que dá essa alteração de comportamento. Entendi. É muito surreal isso, né? Como no universo tem um designer, né? Porque a gente ia ser esquisito, se bem que todo mundo com cabeça de manga não ia ser esquisito. Não, se a gente... Tem o faraó que tinha essa cabeça assim. Como? Qual é o faraó que tinha a cabeça pra cima? Uma ovalada? É, ovalada assim. Mas eles fizeram isso pra ele? Não, mas ele tinha e todo mundo dizia que ele não era daqui. Ah, entendi. Esse é o Tutankamon, será? É. Tinha um faraó que tinha a cabecinha assim, mais pra cima assim. E todo mundo dizia que ele era fora da curva, que ele era diferente. É o próprio Tutankamon. Tutankamon. É mesmo? Se você for ver a foto do Tutankamon, é... Tem a foto aí? Pô, vê se acha pra gente depois aí, Lênia. Tem aqui, tem aqui. Tá. É muito interessante isso. Caramba. Ô mãe do Paquito, já pensou numa pergunta? Ou quer perguntar depois? Outro tema? Vamos manter nesse tema. Vamos lá. Doutora, eu assisti recentemente um filme, na verdade dois filmes. Um é o Fratura. Você assistiu esse filme? Fratura. Eu assisti. Não. Pô, é bom pra caramba que ele chega no hospital, ele tem uma viagem, né? Ele morre a mulher e o filho, e ele tem um trauma que ele continua achando que a mulher e a filha estão vivas, né? Ele constrói uma realidade, doutora... Paralela? Paralela, totalmente. E o filme realmente começa com a realidade construída por ele, mas essa realidade não condiz com a verdade. Mas ele acredita total, né? Que aquilo é verdade. Exato. E tem um outro filme também... Mas o que você ia perguntar desse filme? Vamos lá. Então, mas tem um outro filme que pode ser que você tenha assistido, que é o Boa Noite Mamãe. Não, mas pergunta desse, Cláudio. Qual? Pergunta desse. Pergunta desse primeiro, do Fratura. Fratura. Então, é assim, essas doenças que lidam especificamente com a questão da psique humana, essa questão da gente construir uma realidade paradoxa. Paralela? Isso vem de um trauma que a gente tem. Isso a gente nasce com isso. Porque tem um outro filme que é o Boa Noite Mamãe, que é um clássico. Acho que ele até foi refeito, ele foi reeditado, ele foi refilmado. E aí a minha curiosidade é o seguinte, isso que a gente acredita e que está tão fora do que é verdade, do que é realidade, até que ponto isso é patológico e nós nascemos com isso. Porque, de certa forma, a gente sempre constrói alguma coisa. É uma fantasia, é uma opinião. Vamos lá. Isso queria te ouvir. Ó, tu tanca a mão. Você vê que ele tem uma, olha só, ele tem isso aqui mais alto, entendeu? E o lobo frontal vai até aqui, na altura da orelha, tá vendo? É muito grande. Aí você vê que o nariz diminui, ele não curvou tanto, subiu mais do que outra coisa. É, era um cara tido como maravilhoso, assim. Mas vamos lá. O que você estava falando em relação de realidade paralela é o que a gente chama de psicose. Quando a pessoa cria uma outra realidade em que a maioria não vive aquela realidade e ele passa a acreditar piamente naquilo, isso é o que a gente chama de delírio. Delírio é uma certeza absoluta que a pessoa tem de uma realidade que só faz sentido para ela. Isso é muito típico da psicose. A maior psicose que tem é a esquizofrenia. Tem um componente genético? Tem. A gente herda o gen da esquizofrenia e precisa de um gatilho para abrir. Por isso que se discute tanto a legalização das drogas, porque quem tem genética para esquizofrenia, as drogas podem realmente ser a porta que abre para as drogas. Para abrir, não para cuidar. Não é para criar, é para abrir. Se ele não tiver aquela genética, por exemplo, se todo mundo pudesse ser submetido a um teste genético para saber se tem o gen da esquizofrenia ou da psicose, é ok. Uma pessoa podia ir lá. Não, eu não tenho. Ok. Eu posso... Mas não se sabe ainda qual é esse... A gente tem uma ideia. Existem testes genéticos, mas muito caros, que você dá um indício se você tem aquela genética. Pré-disposição. Pré-disposição, isso também para alcoolismo, isso para dependências em geral. Existe hoje. Para bipolaridade, que tem uma marcação genética muito grande. Então, assim, o que você está falando, a realidade paralela, quando a pessoa passa a viver em função daquilo, de uma forma sofrida, isso é uma psicose. Agora, quando a gente imagina que essa realidade que a gente está vivendo é uma realidade de manipulação e que, de repente, a gente quer viver outra realidade, não. Quando a gente tem essa percepção de que existe uma massa e que a gente não quer fazer parte disso, isso é pelo contrário. Você está despertando a tua consciência. No caso do Fratura, que ela falou, foi um trauma tão grande na vida dele... Que ele criou uma outra realidade. Para não lidar com a realidade que foi perder o trauma. Isso acontece mesmo? Pode acontecer. Mas aí a pessoa tem que ter a genética para a esquizofrenia, que foi o que aconteceu com ele, pelo que vocês estão falando. Porque, assim, aquilo foi o gatilho. Aquele trauma foi o gatilho. O Ilha do Medo também tem isso, né? Do Leonardo DiCaprio. Aliás, filmaço, hein? Não vou falar mais, mas assisto esse filme. Sim, mas você entende que, tipo assim, tem que acontecer alguma coisa muito barra pesada. Porque, assim, quantas pessoas passam por situações horrorosas e não abrem? Porque não tem a genética. Exato. Então você precisa das duas coisas. Dona Iraí, você quer fazer alguma pergunta? Não. Ah, tá. Veio aqui só para aplaudir mesmo. Tá certo. Leni. Estou me deliciando. Boa. É o seguinte, tem bastante perguntas sobre TDAH aqui. Vamos. Bora lá? É incrível como esse assunto, né? As pessoas se interessam mesmo. A gente teve um especial sobre autismo. Chegou a ver, não? Não, não vi. Muito legal. Muito legal. E tem muita gente que confunde autismo com TDAH. Vamos diferenciar primeiro. Qual a diferença básica? Olha só. O TDAH, se a gente for definir, são aquelas pessoas que, desde sempre, ninguém vira TDAH, né? Porque tem gente que, com 30 anos, ah, eu sou TDAH. Não. Você tem que ter sido sempre, né? Onde você tem o lobo frontal funcionando menos e o lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. A orquestra cérebro é o quê? Ele é, tudo é pensamento. Então, o lobo frontal, ele filtra o excesso de pensamento e o excesso e a velocidade desse pensamento. Quando esse freio vem freando menos, o TDAH, ele tem mais pensamento em uma velocidade muito maior. Então, ele capota na sua própria velocidade. Tem muita inteligência, tem tudo, mas ele, de vez em quando, capota. É como se fosse uma Ferrari, só que tem que ele não saiba conduzir a Ferrari. Entendi. Para acidentar é muito mais fácil. O autismo, você pode ter hiperatividade física. Acontece isso com o autismo. E as pessoas confundem TDAH com hiperatividade física. Não. A hiperatividade do TDAH é mental. Você pode ter uma pessoa super zen, por isso que antigamente se falava TDAH predominantemente desatentivo. Predominantemente? Mente desatentivo. Era aquela criança que estava ali na escolinha, não fazia bagunça, não fazia nada, mas também não tinha noção do que estava fazendo ali. Se a professora perguntasse, a pessoa não sabia dizer, porque estava em outro lugar. O pensamento já estava fora dali. Então, durante muito tempo, se confundiu, e até hoje se confunde, hiperatividade física com TDAH. Não é. Ele pode estar presente, a hiperatividade física? Pode. E como no autismo você tem a hiperatividade física, por hipersensibilidade, não por excesso de atividade cerebral, muita gente confunde as duas coisas, principalmente em criança. Entendi. E tinha uma escola antiga que colocava como se o TDAH fosse um tipo de autismo. Por quê? Os dois têm hiperfoco. O que é hiperfoco? É aquele assunto que, para o TDAH, faz o cérebro dele funcionar direitinho. Porque dá tesão e ele se alinha e ele consegue fazer aquilo maravilhosamente bem. No caso do autismo, ele não tem o hiperfoco pela mesma maneira, pela mesma função. Ele tem um hiperfoco porque ele tem um traço muito obsessivo. Então, ele, quando para numa coisa, se está conversando com uma pessoa que tem autismo, ele tende a repetir a mesma história várias vezes. Entendi. Ele tem muitos rituais. Como tem gente que fala assim, ah, fulano tem toque. Não, dentro do autismo, você tem sintomas toque. Porque é como se aquela criança precisasse reafirmar a realidade. Então, ele quer as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Se ela gosta da textura do plástico, ela vai querer... Sim, por quê? Você concorda que o autismo tem uma hipersensibilidade para o mundo. Então, é o toque, a sensibilidade auditiva. Então, quando ele começa a ter certas coisas e aquilo se dá bem, ele quer aquela segurança. Ele não quer arriscar outra coisa. Então, eles tendem a repetir sempre a mesma coisa. Você tira um brinquedo, ele... Não, não. Vamos brincar disso. Criança brinca com o que gosta? Gosta, gosta. Mas, por exemplo, a criança com o autismo, ele vai ser o mesmo adulto querendo brincar com os mesmos jogos. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem mais de 50 anos, ele todo sábado tem que jogar um determinado jogo, que é o jogo que ele jogava quando criança. O mesmo jogo. O mesmo jogo. Aquilo dá uma segurança para ele? Aquilo dá uma estabilidade. Como, tipo assim, para ele é tão difícil entender o mundo, porque o mundo é muito cheio de estímulos, né? Então, para ele, aquilo é tão assustador que ele compõe o mundo dele de uma forma mais tranquila. Por exemplo, por que ele tem muita dificuldade em socializar? Porque, na realidade, existe um excesso de sinapses no autismo. Ele nasce porque até cinco meses, por exemplo, está tudo formado. A partir de cinco meses até o nascimento, existe um processo de lapidação. Tira tudo que é excesso. Excesso de sinapses, excesso de células de sustentação. É como se fosse uma obra. Você, no final, vai tirando o excesso de argamassa, o excesso da pintura. O que acontece com as pessoas que têm autismo é que isso não acontece. Eles nascem com um excesso. Por isso, esse excesso de irritabilidade, de som, de sensibilidade. Então, eles ficam muito confusos. E isso tira deles uma coisa que a gente tem, que é eu leio a sua fisionomia. Isso é feito pelos neurônios numa velocidade de 0,0002 segundos. É muito rápido. O que acontece? Ele vai ter 0,02, que ainda é muito rápido. Mas ele perde, porque a gente faz micro expressões que têm que ser lidas imediatamente. Para eu entender se você está entendendo o que eu estou falando, se você está gostando. Eles não conseguem ver isso na velocidade de uma conversa. Eu entendi. E aí, eles não sabem o que você está querendo dizer. Tanto que você tem um livro que se chama Mãe Me Ensina a Me Relacionar, alguma coisa. Mãe Me Ensina. Porque eles precisam. Tanto que o ABBA, que é um método que você trata autismo, você ensina ele, você reproduz com ele o que seria o sentimento das outras pessoas. Porque ele tem dificuldade de captar. Pela falta de velocidade. E de repertório também, porque você não tem essa velocidade. Exatamente. Então, eles perdem esses fragmentos. Por isso é tão difícil eles socializarem. Entendi. E você está falando uma coisa, ele continua naquele mesmo assunto. Então, ele é capaz de ficar falando horas de um assunto que você... E não é capaz de perceber da pessoa. Não, que você está entediado. Que você está irritado. Pessoa que não conhece, porque aos pouquinhos você vai mudando ali o assunto e ele volta naquele assunto. Então, assim, se a pessoa não entender isso, acha que a pessoa está implicando. Entendi. E não está implicando. Entendeu? Mas as perguntas sobre TDAH eram o quê? Minha mãe queria fazer uma pergunta sobre isso ou não? Cadê o microfone para ela, por favor? Fala. Fala, minha Beatriz. Eu sou professora aposentada. E eu vejo uma diferença tão grande, essa geração agora, a começar pelos meus netos. Uma geração que não consegue resolver os problemas mínimos. Então, tudo é doença. Problema da vida, você está falando. Ou problema da vida. Ela está falando em relação à frustração. A frustração. E eles estão sempre insatisfeitos, tem tudo, estão sempre insatisfeitos. E você vê, assim, a minha filha ainda atua como professora. Quando eu licionava, era um ou dois casos. De ansiedade. De ansiedade. Agora não. É geral. É geral. É uma geração, assim, doente. Eu estou, assim, muito preocupada. Uma geração que não consegue resolver um probleminha mínimo. Mas qual é a pergunta sobre isso? Então, eu queria saber o porquê. Se é através da tecnologia. Da hiperestimulação. Da hiperestimulação, exatamente. Eu acho que a gente tem três aspectos. Um, a gente antes não sabia fazer diagnóstico e criança não abria a boca, né? Criança tinha, assim, se falar, apanha. Então, a criança era moldada para ser um objetozinho de, tipo assim, não se mete em assunto de adulto, vai dormir, né? Então, eu acho que a gente abriu um campo para essas crianças também falarem coisa que não conseguia. Segundo, o tempo que a gente vive é um tempo de hiperestímulo. Total. Principalmente as novas gerações. Mas, você vê, celular, gente, é uma coisa de pouco tempo. Eu fui ver celular no Japão, quando eu tinha 26 anos, achei todo mundo, teria TT, que andava na rua falando. E eu fui para lá porque eu trouxe um fax, que era uma coisa genial. Mas que ninguém... Passava o negócio aqui e lá do outro lado. Eu, quando eu estava no Japão, o cara falou, faximila. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? Não, aí o cara, o gerente do hotel, falou, olha, eu vou te passar um. Aí, aquilo, eu falei, não estou acreditando, se materializa do outro lado. Era uma coisa assustadora. Comprei um troço, cheguei e dei para minha mãe de presente. Ela, minha filha, ninguém tem isso. Eu vou passar para quem e receber de quem. Não tem como passar fax. E o pessoal já tinha celular. Então, eu achava que o pessoal falava sozinho na rua. Até entender o que estava acontecendo. E isso eu tinha 26 anos. Quer dizer, não foi em outros... É, foi em outro século. Desculpa, foi em outro... Mas foi muito rápido. Desculpa, desculpa. Mas foi muito rápido. Foi em outro século. Aí, de repente, todo mundo tem celular. O meu primeiro celular... E a gente acha natural falar com o aparelho no meio da rua sozinho, né? Não, e tirar foto. Tirar foto, é. Você vê as pessoas fazendo assim, entendeu? Em qualquer lugar. Sai da fila e diz, você pode tirar uma foto para mim? Pois é imaginável, né? A gente faria isso. Então, eu acho que esse hiperestímulo que a criança tem, que está conectada. E é feito de uma tal maneira que captura, né? Claro. A programação infantil é feita... A programação infantil, para a gente, é absolutamente irritante. Porque repete 200 vezes. Mas as crianças gostam. Elas precisam fixar a informação. Exato. Então, é feito para isso. Então, eu acho que existe um hiperestímulo. As crianças não precisam de nada. Qualquer restaurante. A criança está... Dá um tablet. Ou celular, a criança fica muda. É. Capturada. Totalmente capturada. E eu acho também que tem uma terceira, que os pais das novas gerações, a gente não tem muito mais sacrifício hoje. A gente pode dar uma vida muito melhor para os filhos, de uma forma geral. Isso aconteceu em todas as classes. Por pior que seja a vida hoje, até de uma pessoa mais pobre, ela tem maiores possibilidades de conseguir um auxílio, maior possibilidade de fazer uma vaquinha. Quantas pessoas na internet, eu acho isso lindo, que promove vaquinhas, a pessoa para ter uma casinha, para ter uma... Participo de várias até. Então, eu acho que as pessoas e os pais têm essa coisa assim, não quero passar o sofrimento antes que o meu filho passou, o que é uma grande burrice. É. Porque, assim, tirar uma criança da zona de conforto é a melhor maneira dele amadurecer. Se você dá tudo e ele não tem que ir à caça, você está formando uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Minha mãe me conta, por exemplo, que na época dela não tinha fralda descartável. Não tinha? Aí hoje, todo mundo, eu acho que pouca gente usa ainda pano, né? Porque imagina o cheiro para lavar aquele monte de merda, né? Nossa. Imagina o trampo. E quantos paninhos tinha que ter daquilo para amarrar? Tomar banho, tinha que tomar banho fora da casa, né? Sim. Que era uma lata que esquentava, né? Exatamente. Então, assim, para você era brincadeira aquilo tudo. Para uma criança hoje, é por isso que os filhos hoje estão saindo muito mais tarde de casa. Por que que vai sair? Mas aí você entra no quarto dos moleques, tem televisão, frigorobado, sei o que lá e pode trazer a namorada para trazer. O que que ele vai fazer fora de casa? Olha lá, mãe do Paquito, hein? Hein? Não mima ele, não. O que que ele vai fazer fora de casa? Eu me lembro, por exemplo, na minha geração, a primeira coisa que eu queria era morar fora de casa. Eu também. Mas podia ser dividindo o apartamento. Quando eu pude, já saí de casa. E não é porque eu não gostava dos meus pais. De jeito nenhum, porque era uma experiência que a gente queria viver. Então, quando falava assim, comprar carro, não. A gente primeiro ia dividir o apartamento com os amigos, fazer uma república. Exato. Você lembra do Ciranda Cirandinha? Sim. Todo mundo queria viver Ciranda Cirandinha. Foi um seriado maravilhoso, né? E todo mundo queria. Então, a gente dividia apartamento. Aquilo era uma batalha. A gente pegava ônibus, a gente ia ao supermercado, a gente fazia comida. Hoje, ninguém quer isso. Quer primeiro o carro, depois quer o apartamento, né? O meu primeiro apartamento eu comprei com 29 anos, eu acho. E foi uma batalha, sabe aquela coisa? Claro, financiamento. Financiamento da entrada. E hoje, eles não pensam nisso. Então, hoje tem uma leva de crianças e tanto faz a classe social, tá? Que tá embutido. São diversos níveis de facilitação da vida pra, seja ela mais pobre ou mais rica. Mas todos estão tendo uma vida mais fácil. Mais fácil, né? Isso, isso, o próprio, o próprio, não precisa nada. Muito tempo atrás, só rico tinha celular. Eu viajava de vião. Hoje, não. Cara, é absurdo. Vê se acha o número de celulares versus o número de pessoas. No Brasil, tem muito mais do que a população. Tem, não. Não sei quantas vezes mais número de celular do que de pessoas. Duas e meia, se eu não me engano. A gente vai voltar sobre TDAH, mas, é... Putz, agora eu esqueci. Mas você entendeu? É. É, é, iraí. Você entendeu? Tem um conjunto de coisas, mas eu acho que o que mais peca, nunca dê tudo pro seu filho. Porque esse dar tudo, você tá apostando num fracasso. É. Porque ele nunca vai à casa. Eu já falei, eu não vou deixar a herança pro meu filho. Por que você não calma com ela? Vou gastar tudo até o último talo, com a minha mulher, viajar, gastar. Meu filho fala, cadê a sua herança? Sua herança é esse podcast. É o estudo. Você tem dois mil podcasts pra assistir, meu filho. Minha herança tá lá. É o seu legado. É o meu legado. Você tem que deixar o legado, e não o material. Porque, assim, qual o sentido se teu filho não tiver que conquistar alguma coisa? É. Fica muito fácil. Por exemplo, meus pais são professores, e eu hoje tenho um profundo orgulho de ajudar financeiramente meus pais. Né? Eu não teria esse prazer se me fosse dado tudo. Eles não podiam dar. É. E eu sabia que, por exemplo, eu tinha que fazer uma faculdade que fosse não paga. Porque eles não teriam dinheiro. Eles tinham que me sustentar há seis anos de medicina. Caramba. Então, aquilo pra mim, meu pai, não, filha, se você passar pra uma partícula, a gente ajuda. Eu falei, mas eu não vou mesmo. Quem não vai sou eu. É. Eu não faço a matrícula. E isso me fez ser uma pessoa que eu comecei a acreditar em mim. Cada etapa que eu conseguia, eu falava, caramba, eu conseguia. E quando eu comecei a faculdade de medicina, eu me lembro que eu tinha amigos muito ricos. Que o pai era dono da clínica tal, da outra tal. E teu pai é dono de quê? Eu falei, de nada. Ué? Nem do Passatzinho antigo. Passat, olha só. Passat antigo, né? Que papai tinha e emprestava, sabe? Chevette. Chevette. É. O Fiat 147. Monza. Monza. Monza foi depois. Chevette, eu lembro de um Chevette bege da minha mãe. Não é? Então, a gente era feliz no sentido de, tipo assim, eu posso, eu conquisto. Mas também, a gente tem que ver o seguinte, você hoje não tem como deixar teu filho ir pra uma escola sozinho. É. Porque assim, tem muito barão no meio do caminho. Eu me lembro que eu andava de ônibus, de madrugada. Sobre o tempo que o Leblon, a gente caminhava e cada barzinho tocava música ao vivo. Ontem, né? Ali no Baixo Gávea, pertinho da minha casa. Foi lá que o cara foi espancado, o ator, né? Foi espancado. Cinco pessoas. Tiraram, arrancou o cabeludo dele. O que que é isso? Porque ele não quis entregar um celular. Meu Deus. Então assim, ao mesmo tempo que a gente tá criando crianças mais frágeis, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Tá um mundo perigoso. O mundo também tá muito mais perigoso. Isso não tem dúvida. A violência tá pior. É. Porque a violência hoje é gratuita. O cara não quer só te assaltar, ele quer te assaltar. E se você deu a entender que não quer ceder imediatamente... Não, não, não. Já tive amigo que foi morto e deu e ainda foi morto. Tipo, ele deu o que o cara queria. É isso que me deixa assim... É a maldade, né? A maldade genuína. É. E num país ou num mundo em que a impunidade é certa, esse tipo de comportamento aumenta. Claro. Aumenta. Mas isso que você falou, só não esquece de a gente voltar em TDAH, que o pessoal perguntou. Eu quero saber o aspecto do que o pessoal perguntou. Mas a gente tá falando de, basicamente, ritos de passagem, você falou, né? Antigamente, o nosso rito de passagem, pra homem, era muito claro. Era você sair da sua casa e morar sozinho. Pra mulher, eu acho que tem um rito de passagem que é a mensuração. Que era... Não, mas assim, é uma... Não, e tinha o casamento. E o casamento, né? Eu já fui uma geração que já era permitido a mulher, mais na onda do feminismo, tipo assim, não, eu primeiro quero experimentar isso. Eu vou casar depois que eu fizer um test drive. Eu ficava louca quando minha mãe dizia, olha, eu só... Meu único namorado e trepado foi seu pai. Falei, mãe, que coisa. Não me espere isso de mim. Porque assim, e se fosse ruim? Fica quieta, mãe. Vem cá. Minha mãe falou, eu também. Não precisa saber desses detalhes, tá, mãe? Pô. Mas vem cá. Agora você vai falar que você transou com o meu pai. E se fosse ruim, gente? Ah, tá. Pelo amor de Deus, porque era pra sempre. E se fosse ruim? Eu pensava nisso. Exato. E se eu não testar e quiser me separar? Então, a tua geração e a minha foi essa mudança, né? Foi. E a geração nova, qual que é a mudança? Qual é o rito da... Como que são os ritos de passagem hoje? Porque tem que ter... Antigamente, os povos antigos, mais primitivos, o moleque saía pra caçar. Sim, sim. E aquilo era o rito de passagem. Agora você é um adulto. Sim. A mulher era a menstruação, sei lá. Agora você é uma mulher. Exatamente. E hoje, qual é o rito de passagem pro homem e pra mulher? Pois é. Falar, você é um adulto. Não tem mais, né? Pois é, não tem. Porque o cara tá com 30... Outro dia chegou uma mulher no consultório. 40. No meu consultório falando assim, não, porque o meu filhinho, o meu filhinho, eu tô ouvindo aqui o tatatá, tatatá. 15 aninho, né? E olha, eu ainda dou o suquinho e tatatá, tatatá. Falei, não, mas a senhora não pode fazer isso, tatatá. Aí eu falei, quantos anos tem seu filho? 42. Eu falei, minha senhora nunca mais vai sair. Ah, ele só toma suquinho dessa marca aqui. Nunca mais vai sair. Mas aí você... Pra que você vai sair de casa só e te dar o suco que você quer? Não, ainda tem uma coisa. Quando ele queria ter mais de uma mulher, eles falavam assim, pai, mãe, não volta pra casa, tô com uma mulher nova aqui, vocês não podem falar da outra. O quê? Eu tô falando. Aí os pais tiveram que comprar um apartamento que não tinha uma passagem que separava. Porque a mãe já não sabia se era Rosane, Bárbara, e falava tudo misturado. Claro, né? Fala você aqui de novo falando, não, não. Exatamente, exatamente. Então assim, eu não sei qual é o rito de passagem hoje. Então, eu já me perguntei isso. Eu acho que a gente vai ter que restabelecer isso. Essa geração nova... É, porque não é sair de casa, não é trabalhar. É pelo contrário. Por exemplo, se for na população mais carente, a mãe tem que construir a casa em cima. Pra poder almoçar embaixo e levar as coisas pra cima. Porque era muito claro pra gente, assim, putz, eu me tornei um adulto. Agora, sabe aquela vida, caramba, tem que pagar boleto. Agora é comigo. É, agora ferrou, ferrou. Agora é comigo. Só adulto. E eu queria entender pra essa geração, quando é que eles se sentem adulto? O que é pior, eles se sentem adulto quando eles têm muito dinheiro, e isso todas as classes tomadas devidas proporções. Porque, por exemplo, pra uma determinada classe é comprar o iPhone. É. Pra outra é ter um Porsche. É. Imagina, a classe média agora não quer carro, assim, um Chevroletzinho, sabe? Uma coisinha que anda, com conforto. Não, ele tem que ostentar que ele tá muito bacana. Não vou comprar se tal pessoa tem outro carro. Um milhão. Hoje, meu filho, eles já falam em bilhão. É uma coisa que perdeu a função, porque isso não vem através de um talento, de um trabalho. Isso eles acham que você tem que ter aquilo pra começar. Ô, Leni, você tava aqui, né, no dia de um convidado, que ele falou que ele tinha uma McLaren. Sim, sim, sim. A gente falou, pô, mas e aí, como é? Ele falou, eu nem gosto de McLaren. Eu tenho porque... Mas tem que ter. Tenho que ter, porque... Usou um termo lá que eu até esqueci, né? Eu tenho por... É... Eu não lembro, mas pro pessoal acreditar que ele fez sucesso, ele chegou lá, entendeu? Mas isso, aí você vê, a hipocrisia da sociedade. Porque aí tem os 7-1, que são aqueles estelionatários, que vão, começam a vender opções de coisas pela internet, e aí eles alugam. Uma Ferrari e botam lá pra dar... Pega helicóptero, aluga helicóptero. Pra dar golpe. E os trouxas acreditam que eles têm tudo aquilo, né? Exatamente. Então, assim, é aquilo que o Freud falou. A massa não quer a verdade, quer a ilusão. Quer. Aí depois fala assim, ah, tomei um golpe. Pra como? Conheceu o cara onde? Não, porque eu vi, ele é super bem sucedido no Instagram. Olha lá, tá com o carrão, tudo. A Dani, que veio aqui com a gente, né, Leni, que ela tem aquele canal sobrevendo na Turquia, ela fala dos golpes das mulheres, dos caras que querem achar o príncipe encantado lá na Turquia, na Arábia, não sei o que, e aí toma. Ah, acham uns caras que tomam, dão porrada, fazem de escrava. É, dão porrada, vira de escrava, exatamente. Escrava. Agora... Pega o passaporte e ela nunca mais consegue sair de nós. Isso é comuníssimo. E outra... Mas é muito comum. Aí você vê, e ela falando assim, você vê os textos que os caras mandam, tá na cara que é golpe e elas acreditam. Mas isso que eu tô falando, até que ponto a gente se viciou nessa questão da mentira... A mentira boa, né? A mentira boa de engolir. Mas é mentira. Mas é mentira. Por exemplo, a gente aceita... Eu, por exemplo, naquele programa eleitoral, eu detecto, falando assim, gente... Olha, você não sabe se é programa eleitoral ou se é propaganda enganosa, porque senão tinha que prender todo mundo. Exato. O cara fala uma coisa, eu vou botar um PM em cada esquina. O quê? Isso aí é do Estado. Aí o cara é candidato a prefeito. Isso não é do setor municipal. Cada pessoa vai ser um astronauta se quiser. Exatamente. Então, assim, pode isso, porque isso é fake news. Exato. Entendeu? O que é fake news? Outra coisa que tem que definir. Qual que é a função da mentira na evolução do ser humano? A mentira, ela tem essa coisa de impressionar. Depende muito da personalidade. Tem a mentira social, a mente aceita, né? Tem a mentira social. Você tá bem? Fala, não, eu tô bem. Tô bem, tudo bem. Você não vai dizer, tô péssima. Ou então você encontra uma amiga de tempo de ginásio, a menina tá uma baleia que não consegue identificar quem é. Aí você fala, não, você achou que eu tô diferente? Não, mudou quase nada. O rostinho é o mesmo, só que tem que o corpo triplicou, né? Então, assim, existe a mentira diplomática, mas existe a mentira da esperteza. Isso sempre existiu. Sempre existiu. E aí a gente cai... Quem mais usa mentira pra impressionar? O narcisista. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Ele é uma pessoa que ele quer ser exaltado. Ele quer ser... Que você o admire. Ele quer palmas. Ele quer... Mas ele conta a pessoa de mentira pra você. Entendeu? E no início da relação, seja homem, seja mulher, é o príncipe encantado, é a princesa que você falou, nem mereço essa pessoa, né? Porque faz tudo que é uma maravilha. Quando você tá conquistado, ele começa a mostrar quem é. E ele faz sempre reserva de mercado, porque ele não gosta de ninguém. Ele quer que você aplauda. Ele quer que você aplauda. Mas ele usa mentira sempre se valorizando. Diferente do histriônico. O histriônico, ele quer atenção. Nem que seja pelo lado ruim. Então, ele finge que morreu, que tá desmaiando. O histriônico é mais carente. Minha mãe já foi histriônico. Já foi? Ah, tô passando mal, filho. Um dia eu não vou estar aqui. Para, para. Ah, isso mesmo. Sai mesmo, filho. É, a sua mãe... Sua mãe um dia não vai estar aqui mesmo. Você não quer ficar com... Ela usava desses artifícios. Toda mãe usa. Toda mãe, né? Toda mãe usa. Ah, e um dia você vai entender o que é ser mãe e tal. Toda mãe usa um pouquinho disso. Mas tem esse exagero do histriônico que é o cara que... O histriônico é aquele que se joga no chão. Finge que tá desmaiado. Finge convulsão. Meu Deus. Isso era muito comum. Eu acho que as pessoas agora estão pegando um pouquinho mais mal. Aí disfarça. Mas o narcisista, por exemplo, existe aquele que é assim. Porque o narcisista não tá aí pra você. Você tem que ser uma plateia. Você é aquela pessoa que não... Ele vai falar dele. Ela não ama outra pessoa? Muito pouco. Muito pouco. Ama muito a si mesmo. Muito a si mesmo. Ela te ama desde que você esteja validando o quanto ele ou ela é maravilhoso. Entendi. Então é assim. Ele... E acaba que ele viu que você tá seduzido. E aí você começa a descobrir que ele não é essa coisa toda. Claro. Ele tem que ter a reserva. Então vai tendo outras pessoas pra começar tudo de novo. Porque ele se nutre disso. O mito de narciso. Ele olha no lago e fica em... Vai descido com o que ele tá vendo. Então o narcisista, ele pensa o seguinte. É sorte sua estar com ele. Se você pagar as coisas pra ele... Nossa, mas estar com uma pessoa tão interessante, tão maravilhosa... Isso é o que você tem que fazer. Ele tá te dando essa oportunidade de você pagar pra ter uma companhia tão maravilhosa. Ô, Lene, a gente conhece umas pessoas assim, hein, Lene? E o narcisista só fala dele. É. É inacreditável. É insuportável, né? É insuportável. Você conta um problema seu, ele fala... Ah, e comigo? Mas comigo foi pior. Nossa, foi muito pior. Não. Mas nem na desgraça ele deixa você ganhar, né? Não, não. Ele quer ganhar na desgraça. Ele compete cuspe a distância. É. Ou que apaixaria ele compete. Peguei Covid. Você pegou Covid? Nossa, e eu? Peguei três vezes Covid. Agora, aí a gente vai falar uma coisinha que tem uma diferença entre o narcisista e o psicopata. Tá. Todo psicopata é narcisista. É uma coisa básica de tudo... Não, porque ele é egocêntrico, o psicopata. Mas, na psicopatia, você tem a perversidade. No narcisismo puro, nem sempre tem perversidade. Você é... Ele quer aquela plateia. Então, quando você deixa de olhar ele com aquela admiração... Já deixa. Aí ele distorce tudo. Entendi. Porque você nem nada disso você tá entendendo e não sei o quê. Porque você é louca, você é aquilo, você é aquilo outro. Pra ver se resgata aquele sentimento que você tinha de olhar, né? Enaltecido, né? Entendi. Eu acho muito interessante que nas redes sociais tem assim. Namore não sei quem que te olhe dessa maneira que o fulano tá olhando a fulana. É, e aquele olhado... Coitada, enganada. Enganado. Porque tá totalmente assim. Sabe? Tá apaixonado, né? Tipo assim, tá vendo só o que é bom. Então, é interessante que os valores sociais, por exemplo, exaltam o narcisismo. A gente tem o narcisista de nascença, mas a gente tem uma leva de narcisistas que estão se formando por conta dos nossos valores sociais. As redes sociais, elas facilitam... Não, os tempos modernos. Qual é a filosofia do tempo moderno? Individualismo. Qual o tripé do individualismo? Individualismo. Eu faço tudo que eu tenho... Faço tudo que seja pra me beneficiar. Eu tenho esse direito. Aí você tem o individualismo e você tem o instrumentalismo. O que isso significa? Eu posso usar qualquer um ou qualquer coisa para gerir os meus desejos. Certo. Se eu tenho uma cultura que tudo você pode e tudo é relativo, porque tem o relativismo. O que é o relativismo? Ah, você quer fazer um trisal. Você quer fazer eu não sei o que lá. Mesmo que tua mulher não queira. Isso não é relativo. Porque aí o cara fala, não, isso é relativo. É bom pra ela, não é bom pra mim. Eu vou fazer porque é bom pra mim. Gente, então não casa. Entendi. Se dois não querem, se um não quer, não vai rolar a brincadeira. Não, mas é tudo relativo. Então, se você pode tudo pra satisfazer seus desejos, você tá com uma cultura que exalta os psicopatas e os narcisistas. Nossa. Então, a gente tem hoje muita gente que não seria, digamos assim, um narcisista veemente ou um psicopata, que acaba desenvolvendo esse modus operandi porque a sociedade exige. Exige que o cara tenha uma McLaren pra não usar. Mas pra dizer que ele é foda porque ele tem uma McLaren. Tem gente que tem coleção de carro que tem que pagar alguém pra andar. Pra dar a volta. Aí você fala, por quê? Não, porque isso, eu tenho uma McLaren, tenho uma Ferrari, tenho aquele Lamborghini, que agora a Ferrari já tá em desuso. O Lamborghini é mais, causa maior impacto. Mas o narcisismo, qual é o extremo do narcisista? Ou o final dele? Porque ele não vai encontrar ninguém que satisfaça tudo. Não, tem muitas vítimas. Mas uma hora a pessoa acorda e... Tem gente que acredita. Mas tem uma hora que... Tem gente que nunca acorda. É mesmo? Tem. Porque é o canto da sereia. Porque quando a pessoa vai acordar... Não, meu amor, eu vou mudar. Eu te juro. Ah, entendi. Aí deixou um mês. Aí um mês... Não, eu mudei. Eu mudei totalmente. Não vai ser mais assim. Eu te amo. E começa a dar flores. Aí daqui a pouco começa. Dominou de novo. Começa tudo de novo. E muita gente... Não sei se no chat tá perguntando, mas quando a gente anunciou aqui, perguntando sobre pais narcisistas. É, agora você imagina. Se você é narcisista, você quer plateia. E o narcisista não tá nem aí pra dar para o outro. Ao ser mãe e pai, é o contrário. Você deixa de ser foco de atenção e teu filho passa a ser. Então você tem que trabalhar muita humildade. Porque você deixa de ser o rei da casa pra ser o cara que vai ajudar. E gira em torno do bebê, da criança. Então, o pai e a mãe narcisista não suportam muito uma criança. Ainda mais chega alguém e fala, ai, fofinho, não sei o que. Ele tem ciúmes e incomodado porque a criança tá chamando mais atenção. Mas é consciente? Tanto o pai quanto o mãe. Ele tem consciência disso? É mesmo? Total. E o que ele faz? Ele simplesmente puxa o assunto pra ele. Como? Não devia ter filhos narcisistas. Ah, tá. Não devia. Tem por algum motivo? Tem, porque assim... Uma obrigação social? Uma cobrança, talvez? Pega bem, né? É. Botar o porta-retrado daquelas crianças ali, né? Você viu meus filhos? Exatamente. Pega bem. Mas assim, dizer que tem aquele amor, que tem aquela coisa de tipo assim... Eu desconfio de gente. Eu adoro pai e mãe bem brega que mostram o fotinho das crianças. Adoro. Porque o narcisista nem mostra muito. Você o tempo todo fala, deixa eu ver uma fotinho. Ah, não tenho aqui. Como assim não tem? Porque antigamente era o 3x4, né? Andava na carteira. Agora tem que andar na capa do celular. Aí você vai ver. Mas não tem uma fotinho pra eu ver a carinha dele? Ah, não. Mas aqui... Aí eu então vai assim... Aí pega uma que a pessoa tá linda com a criança ali. A criança tá decorando. O papagaio é a criança. É a mãe, por exemplo, que coloca a filha num concurso de beleza e a filha nem quer tanto. E ela tá através da filha colocando o desejo dela, por exemplo. Exatamente. Que vai ser a empresária. Por exemplo, aquele crime que aconteceu no Rio de Janeiro do menino, do Henry. Sei. Henry Borel. Dá um contexto pro pessoal, só pra quem não sabe. É. O menino foi assassinado, eu acho que há dois anos atrás. Foi dois ou um. Foi oito de março. É isso? Eu me lembro que era o Dia Internacional da Mulher. Eu me lembro disso, que a gente tava fazendo uma live e surgiu esse assunto. Ele foi espancado e morreu pelo namorado da mãe. Na época, o namorado da mãe. Que era o vereador lá do Rio. O doutor Jairinho, que era o nome político. O que aconteceu? Essa mãe, o garoto morreu e essa mãe foi o cabeleireiro pro enterro. A gente já achou aquilo meio estranho. Aí, depois, investigando o caso, que ainda não foi pro julgamento, mas assim, eu acabei tendo acesso ao exame de corpo de delito. O garoto tinha 23 lesões. 23 lesões. Punk. Nossa. Assim, fígado arrebentado, rim arrebentado, traumatismo crâniano. Você fala assim, cara, não dá pra essa mãe dizer que tomou um rivotril e dormiu sem poder ouvir alguma coisa. Sendo que a vizinhança ouviu a tortura. Ela tava na casa? E já vinha... Tava no quarto do lado. Tava no quarto do lado. E aí, essa mulher agora foi dada a liberdade pra ela. Porque disse que estava sendo ameaçada dentro da penitenciária feminina. Muito bem. Tá de tornozeleira. Primeiro evento que essa mulher, depois de estar com a tornozeleira, faz o quê? Comemorar o Libertadores do Flamengo. Tava lá na maior comemoração. Entendeu? Aí você fala assim, cara, uma pessoa... E outra coisa, na hora que mostra, o menino chegou no pronto-socorro, rigidez cadavérica. Rigidez cadavérica. Aí você vai ver a babá, a babá tava avisando, olha, o fulano entra no quarto e bate. O menino tinha uma opção de mancha roxa. Aí você fala assim, cara, o que que é isso? Aí você vai aprofundando mais, né? O que vai chegando na tua mão. E aí você vê o seguinte, que ela fala em relação ao pai do menino, que já não tava muito bem o casamento. Aí sabe o que ela fazia? Ela pegava o filho e botava na cama, no meio. Pra não ter que ter relação com o cara. Aí depois ela vai namorar um cara que começa a bater no seu filho e tem provas do celular, da babá, de tudo. Ela usou esse filho o tempo todo. Ela usou na hora que ela não quis mais ter o tipo de relação. Usou esse filho, inclusive, pra manter esse namorado. E isso foi uma coisa em dois meses. Esse namoro, em dois meses, a coisa, olha que escalada de violência. Então, assim, difícil a gente aceitar que, no mínimo, não tem o narcisismo. Porque, assim, a última coisa que eu faria era um cabeleireiro pra enterrar meu filho. Então, a gente vê que, tipo assim, era pra ser mãe? Por que foi mãe? Será que o que acontece é que usa a criança pra algum objetivo? E descarta quando não precisa. Não sei se descarta, porque fica muito difícil você acreditar que aquele nível de lesão, por isso que o cara, quando chegou no pronto-socorro, queria... Saiu ligando pra uma opção de médico, inclusive pro governador, lá do Rio, na época, pra agilizar o atestado de óbito, pra enterrar. Falando assim, não, não vamos enterrar porque a mãe tá muito traumatizada. Como que a mãe tá traumatizada? E aí o negócio tava tão punk que o hospital particular falou, não, vamos chamar o instituto. Não, porque não tinha como. E aí, quando vai investigar, como que aquilo ocorreu você estando do lado? Aí a defesa alega que ela tomou, que o namorado deu um rivotril e ela apagou. Gente, grito de um filho. Tá louco. Você acorda até de anestesia, de propofol. Entendeu? Então são essas coisas, tipo assim, como que a gente pode acreditar? E você vai ver o depoimento dela, a carta que ela bota, ela o tempo todo fala dela. Que aí ela preparou a roupinha do menino, que ela fazia isso, fazia aquilo, ela não fala do garoto. Entendeu? Então assim, são coisas sutis, é claro que ainda vai ser julgado, mas você vai vendo indícios muito fortes. E você recebe muita gente falando, ah, meus pais, eu tive pais narcisistas, ou mãe, ou pai assim. Você vê o seguinte, filhos de pais narcisistas, eles têm muita dificuldade, porque eles querem provar que são bons, porque esse pai e essa mãe, toda vez que ele conta uma vitória, não, mas isso aí, eu na sua idade, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro. Nossa, diminui o filho. Então nunca tá bom. É aquela criança que ela vai, ou ela vai sair fora, e vai pra fora mesmo, sair de casa e levar a vida, mas ela tá sempre querendo provar uma coisa, porque o que uma criança mais quer na vida? Agradar seus pais. É, aprovação dos pais. E quando é inagradável, esse pai, essa mãe, tudo que você faz, nada é suficiente. Nada chega aos pés dele. Então é muito ruim. E aí até a criança crescer, até chegar numa terapia que você fala assim, a culpa não é sua. O problema era a sua mãe, que via assim, mas é minha mãe, ok. Mãe não é ave maria, nem pai, nem todo pai é São José, e nem toda mãe é ave maria. Impede até a felicidade, porque é inatingível, né? Com certeza. Então você nota que existem filhos que levam muito tempo pra cair essa ficha, porque tudo é deles, culpa deles. Aí quando descobre, fala assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou me afastar? Sim. Então tem filhos hoje que se afastaram, mas tipo assim, a mãe precisa envelhecer? Vai lá, deixa a infraestrutura, mas não mais se deixa ser desvalorizado. A coisa pior que tem é você ser desvalorizado. O tempo todo. Porque mãe narcisista e pai narcisista. Eu tenho amiga que até quando cuidando da mãe ainda jogava na cara, é, tá fazendo errado ainda, sabe? Tá fazendo a coisa por ela ainda. Exatamente, você tá cuidando da pessoa, mas não é nada disso. Não é assim. Você não sabe fazer nada, é assim. Não sabe cozinhar, não sabe fazer. Exatamente. E aí você vê que eu acho nobre desses filhos, porque na realidade eles estão fazendo por eles, né? E aí é legal, porque assim, você foi isso tudo comigo, mas eu não vou reproduzir isso que você foi comigo. É muito, tem que ter uma nível de consciência que não é por ela, né? É aquela coisa, é por você. No fundo é você com a tua consciência. Entendi. De TDAH, o que o pessoal tinha perguntado? A gente acabou falando de outras coisas. Ó, é o seguinte, tem uma pergunta aqui da... Deixa eu colocar aqui. A plateia, se tiver pergunta aí também, é só levantar a mão e pra ele dar o microfone. Tô sentindo o pessoal tímido, hein? É, o pessoal tá tímido. É, tô achando que Bruna tem fobia social. Carla, eu não identifiquei. Dá o microfone pra ela, lá que ela tem uma pergunta. TDAH e bipolar. Fala aí, Lênis. Ó, é o seguinte, a Laís, ela mandou aqui, ó, sou bipolar e TDAH. Tomo quetiapina de 200 miligramas e desvenlar... Foi a pergunta que você me mandou. Foi ela que mandou, é. Foi a minha. Então já pergunta, já pergunta. Isso, eu sou TDAH e bipolar e adiantou bastante o meu conhecimento disso tudo, justamente por conta das entrevistas e tudo mais, até agradeço por isso e a oportunidade. E hoje eu tomo a desvenilofaxina de 100 e a... A quetiapina. A quetiapina de 200. Eu não consigo tomar o carbolítio. Me dá tremores e tal. Eu não sei se... É, o efeito colateral. Não sei se... Porque antes eu tentei o suicídio, tentei três vezes. Eu fui internada em clínica psiquiátrica. Tomei muita medicação. Eu não sei se foi por conta disso que eu fiquei dessa forma. Mas eu tinha essa dúvida em saber se foi devido a essas tentativas de suicídio com a medicação que era com o rivoprio e bebida que eu tentava. E tomei outras medicações dentro da clínica também. Eu não sei se eu fiquei com isso devido a essas tentativas. E também saber se tem como tratar a bipolaridade somente com a quetiapina e a desvenilofaxina. Sem o carbolítio. Olha só, primeiro a gente tem que ver se você tem bipolaridade mesmo. Alguma vez você já entrou em euforia? Várias vezes. Várias vezes. O que é que entra em euforia? Euforia é quando você vai para uma alegria desproporcional. É uma alegria que não condiz com o que você está pensando. Tá. Existe bipolaridade na sua família? Sim, depois que eu me descobri... Ok. Então assim, ok. Temos uma bipolaridade, tá? É possível tratar só com a quetiapina? Sim, é possível. A quetiapina foi uma grata surpresa para a gente, porque antes era só o carbolítio. Então quem não se adaptava para o carbolítio, aí tentava depacote, que deixava gorda, careca, né? Além de ficar gorda, perder o cabelo. Tinha uma série de coisas. Hoje você tem a lamotrigina, que também funciona. Você tem a quetiapina, a XRO que você faz? Isso. Isso mesmo. A XRO é a melhor que tem. E você tem que fazer um equilíbrio, exatamente. Entre o teu humor, ele não pode nem descer demais, nem subir demais. É uma boa escolha. Quanto tempo você está sem essas alterações radicais? Eu estou tomando há três anos e há poucos meses eu decidi, junto com a psiquiátrica, que eu ia dar uma diminuída nas medicações, mas sempre consciente e tal. Mas esse tempo que eu estou aqui em São Paulo, faz cinco meses, eu sou de Pernambuco, eu dei essa diminuída e eu estou tendo muitas altas e baixas. Hoje mesmo eu tive muito mal, até falei para a Vilela, eu digo que tenho a oportunidade de estar aqui. E olha que interessante, porque o estabilizador, que no teu caso é a quetiapina, você sempre vai ter que tomar. O grande desafio é descobrir qual é a dose mínima que te mantém estável, tá? E qual é a dose que, quando você sai para a euforia, consegue te jogar rapidamente numa estabilidade. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o bipolar, quando você faz antidepressivo, é um antidepressivo, você tem que ter muito cuidado, porque ele pode ficar jogando para a euforia. Então, você tem que ter esse tipo de percepção. E, principalmente, você ter a auto-percepção de saber a hora que você está saindo da trilha. Porque isso é a coisa mais difícil para o bipolar. Isso, eu estou sempre tendo consciência do que é que eu estou sentindo e tal, e tendo a mente sempre positiva. Hoje eu realmente estive muito mal, mas eu já fico naquela. Eu já sei que estou mal. Estou me provocando isso e você mesmo já me avalia. Isso, eu procuro já ficar mais quietinha. Eu sei que, se eu ficar falando muito a respeito, eu vou ficar pior. Então, eu fico naquela minha bolha um tempinho. Faço as pessoas entenderem que eu estou no meu canto, então não chega. Tem que dormir bem. Tem que ter esses silêncios e as pessoas têm que entender isso, ter o momento de recolher. Porque, senão, fica todo mundo... Ah, por que não está falando? Fala, fala, fala. Eu digo que é a tática do 48 horas. Dá 48 horas, porque tudo muda de visão da gente. Tem que dormir bem, tem que fazer exercício. Porque, assim, o bipolar não é o que ele faz hoje. É o que ele mantém sempre. Uma noite mal dormida... Na média. Porque as pessoas acham que é só, tipo assim, não. Uma noite mal dormida desequilibra. É mesmo, é capaz de desequilibrar. Pode. Muito. Muito, muito mesmo. Bastante. Eu vim saber o que é ter um equilíbrio, ter uma calma, depois da medicação certa. Então, foi depois que eu fui internada que eu saí, que a doutora que já me acompanhava há algum tempo, porque eu também sou da área artística. Então, ela já me acompanhava, assim. Eu sei o que é que ela tem. Então, ela passou a medicação para mim. E aí, você sentiu? Nossa, eu nunca tinha sentido aquilo. Então, assim, de ilusões e tantas outras coisas. Então, para mim, foi perfeito. Você está muito bem medicada. Boa médica. Obrigada. E boa paciente. É mesmo? Poxa. Sim, porque ela já tem esse autoconhecimento. É. Porque o grande problema do bipolar é ele se convencer. Porque quando ele está na euforia, ele não quer se tratar. É. Ele está alegre, super cheio de energia. Não tem porquê, né? Não dorme. Tem milhões de ideias. O problema é quando ele vai... Quando ele vai para a depressão, se você trata só a depressão, ele pode ir para a euforia. Faz o efeito contrário. Entendi. Então, a grande dificuldade é que a pessoa entenda que você não está... Não é extremos. É aqui no... Porque a euforia é boa ou mesmo ela não é boa? No início é boa. Depois capota, mas no início... É mesmo? Os dois ali... Exatamente. E aí pode ir acelerando de uma tal maneira que ela começa a ter ideias de grandeza, nada para, uma energia infinita, entendeu? Dá uma hipersexualidade. Então, às vezes, a pessoa é quietinha e, de repente, vira uma potência. Mas isso pode ter gatilho, por exemplo, de bebida, de alguma outra coisa? Pode. Pode ter gatilho de não dormir bem. Pode ter gatilho de alguma frustração. Mas isso é importante que o paciente entenda quais são os seus gatilhos. Exato. Porque se você detecta no início, você rapidamente traz para a estabilidade. Entendi. Se você vai deixando, vai capotar. Entendi. Entendeu? Peraí o microfone, mãe. Peraí, peraí, peraí. Não é o caso de fazer a medição do lítio. Você teve síndrome do pânico, né? Eu tive síndrome do pânico. E foi a minha ginecologista... Nossa, foi pior a época da... Minha mãe... Nossa, só chorava. Nossa, mas fiquei no estado... E eu tomei carbolíteo. Também? Ela entrou com a medicação porque eu falei, doutora, eu estou ficando louca. Vocês viram só para se consultar. É. Saquei. Não é nada de foto. É para consulta mesmo. Então vai, vai. Então essa minha ginecologista, que me conhecia tão bem, ela falou, irá aí e diz, olha, como você está para se aposentar, o seu cérebro ainda não... Baixou a rotação. Não está preparado. Eu falei, não, mas eu me preparei. Mas assim, ela entrou com a medicação, mas eu fiquei, eu acho que uns três meses mal. Punk, é, foi bem punk. Eu acho assim... A dosagem... E outra, você falou com ela. Sim, a litemia. Na gente que não toma lítio, sempre vai dar baixa. Ah, é. Isso durante muito tempo, a pessoa pedia litemia, e falava, ah, está baixo, ué, mas se eu não estou repondo, está baixo. Entendeu? O lítio... Não dá, é. Qual que é o lance do lítio? Porque o lítio, olha só... É que controla as emoções, não é? É, mas veja bem. Antigamente você achava o seguinte, você só pede a dosagem de litemia, ou seja, o lítio na corrente sanguínea, quando você fez um diagnóstico de bipolaridade, você está tentando estabilizar. Porque o lítio, se estiver acima do que tem que ser, ele é tóxico, extremamente tóxico. Pode botar a vida em risco. E quando ele está abaixo, ele não faz a função de estabilizar. Então, em algum momento, ela achou que você podia estar dentro de alguma coisa acelerada demais. Mas o fato de você ter lítio baixo, sem repor, não quer dizer nada. E tem gente que responde ao lítio como um ansiolítico. Numa dose pequena. Não uma dose estabilizadora. Tem gente que toma o lítio, uma dose bem pequenininha, e se sente bem. Mas no caso dela, não teria que controlar o lítio? Sim, mas ela não responde. Ela faz mais efeito colateral. Isso pode acontecer. Então, hoje a gente tem... Dá o tremor. E hoje a gente tem... Peraí, peraí, gente. Fala no microfone, senão ninguém sabe. Hoje a gente tem várias outras opções. Antigamente era só o lítio. E o lítio tem uma coisa, ele é muito tóxico para o rim. Então, tem gente que não pode. Tem gente que faz hipotiroidismo. O lítio acaba com o tireoide. É, eu estou com hipotiroidismo. Mas o lítio faz um hipotiroidismo. Então, era muito ruim naquela época. Doutora, a gente tem hoje o farmáculo genético, que ajuda muito nisso, né? Para ver, de acordo com cada paciente, essa questão química. O teste de neurofarmagem. Ajuda. É teste de neurofarmagem. Que legal. Que você vê... É um teste, na verdade. Você responde melhor. Provavelmente, você vai... No teu teste genético, vai dar uma resposta ruim. Tanto que você tem três... No teste, vem três faixas. Você tem uma que é extremamente positiva. Você tem uma que, se usar, cuida porque os efeitos colaterais podem... Tem que prestar muita atenção nos efeitos colaterais. E tem uma outra faixa nesse exame que é nem pense em usar. Porque só vai fazer efeito colateral que vai ter benefício. Eu mesmo, eu passei uns dois meses me tremendo mesmo, assim, do pessoal me dar comida na boca. Literalmente. A pessoa pensa que está com Parkinson. E a minha médica, ela falava, Leia, não desista do tratamento. Foi como se eu estivesse fazendo a quimioterapia. Não desista, não desista. E eu fiquei tomando... Piora para depois melhorar, é isso? É, piora para depois melhorar. Mas tem uma coisa tão interessante em relação ao carbolite. O carbolite, quando a pessoa se dá bem, ele entra, a pessoa fala assim, cara, aconteceu uma coisa diferente. Ele cai bem, sabe? A pessoa fala assim, não me tira. Eu tenho uma paciente bipolar que ela está equilibrada com lítio há 20 anos. E a única vez que ela caiu foi quando ela suspendeu, acabou. Não pediu para o marido comprar. Então a família é assim, faça qualquer coisa. Só não suspenda o carbolite. Porque ela só foi internada uma vez mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu tenho que controlar a tireoide. Eu não sei se vai dar. Não dá. A gente dá o hormônio da tireoide. Porque assim, eu não posso ver minha mulher daquele jeito novamente. Então assim, quando cai bem, ele cai bem. Tem gente que não faz efeito colateral nenhum do livro. E tem gente que faz muito. Você vê cada organismo. Mas é uma medicação muito perigosa no seguinte sentido. A pessoa resolve tomar mais, ele para o rímer. Ah, se tomar mais do que precisa? É perigoso. Então a gente tem que usar... Você está bem. Pouco. Só não tem consciência. Com certeza. Você não sabe como isso faz diferença. Doutora, e a gente está chegando no final de ano. Final de ano é... Eu não sei se tem medições para isso, mas eu acredito que tenha uma taxa maior de pessoas com depressão por causa do final de ano. Tem. Tem? Tem. E como... Olha que interessante. Tem coisas que é a depressão de final de ano. Tem esse termo? Como tem a depressão de inverno também, né? Ah, é? Tem. Os países ali no norte da... Nórdicos, né? Nórdicos, né? No alto ali da Europa, realmente você tende a ter a depressão no inverno, onde você baixa a luminosidade. Por quê? Porque a luz... Vitamina D, produção de serotonina. Então, é bem provável que isso aconteça. Paciente meu que mora fora, em lugar de pouco sol, eu mando tomar vitamina D direto. Nossa. Direto, não suspende. Por quê? Porque eles acabam caindo. Agora, tem o do final de ano. O que é o final de ano? Em geral, no final do ano, todo mundo já esticou a marcha dos seus cérebros ao que pode. Nossa, está no limite. E tem uma coisa de final de ano, pelo menos no nosso país, que é assim. Entre Natal e Ano Novo, você tem uma semana de orgia alcoólica. E não, e alimentar. E alimentar. Nossa. Não, e tudo coisinha leve. O tender, a maionese. E taco, uva passa em tudo, né? E taco, uva passa. E as sobremesas? Porque tem que ter, não sei quantos tipos. Fala aí, mãe. Lentilha e frango e peru. Rabanada. O que é que é rabanada? Pão frito com açúcar e ovo. Explosão de... Aquilo é uma explosão. Aí o organismo já estava fraco. E tirando essa semana fatídica, que é um absurdo, né? Podiam botar Jesus para nascer outro dia. Para ele ser o alvo, né? Ser assim, o centro das atenções. Tem uma coisa das comemorações. Aí começa dezembro, é a festa de final de ano dos amigos da escola. Aí bebe. Festa da firma. Aí a festa da firma. Aí tem os... Amigo secreto. Nossa senhora. É uma overdose. Mas também brasileiro, qualquer coisa é desculpa para beber também, né? Não, mas é aí que tá. Aí vai deprimir. Mas também não tem o lance da pessoa fazer uma avaliação da vida no final do ano? Parece que você olha para trás e fala... Não, tem uma outra coisa ainda. Essa semana de Natal, aí o que acontece? Aquela família... Porque família tem que ser o de sangue, mas tem que ter aquele que você se identifica. Aí junta todo mundo. Aí junta a tia, não sei quem, não sei quem. E aquela tia que fala assim... E as namoradinhas, hein? E as namoradinhas, você não casou? Não casou ainda? E não sei o que. E todo mundo... Eu sempre falo, chegou, tira logo a foto. Porque depois quando começa a beber, vai ter pancadaria. Vai ter quebrar pau. Chegou bonitinho. Na hora que começar a pancadaria... Já vai um embora, outro... Vai, diz que vai ao toalete e vai embora. Porque ninguém vai notar. Porque depois que o povo come e fica bebendo, só vai ter bacharia. Não tenha dúvida. Então assim... Você viu a... Não sei quem... Eu chego nas festas de final de ano, eu tiro logo as fotos... E fala todas as verdades. Todas. Todas. O álcool entra, saem as verdades, né? É. Entra, vai a coragem de falar tudo que não falava. Então assim, tem a coisa da orgia alimentar, do excesso de bebida, tem as festas e tem que a gente esticou a marcha. A gente está cansado. As pessoas estão mais irritadas. Você vai no shopping, a pessoa luta pela tua vaga. Nossa! Nossa, eu já deixo passar. É. E agora tem esse estacionamento VIP, eu deixo lá, porque eu não quero discutir. Porque é treta, né? Nossa, parece que foi uma caça. Olha pra você, você está dando um sinal, o cara... Vopte! Aí vai no supermercado, aquela fila imensa na caixa. Exatamente. E todo mundo... Aí quebra o negocinho nas forças. Só um minutinho, a gente, ela vem... Aí tem que chamar a menina de patins lá. Aquela menina do patins. Do patins. Ela é que manda, é incrível. A outra fala, é, não tem o que fazer. Aí vem a menina do patins. É, é isso mesmo. E ela só passa... Ela só passa o cartãozinho aí e volta a funcionar. Ela libera lá. Porque já não deixa aquele cartãozinho lá. Ela libera lá. Só dá a menina fazer um sinal. Aí a menina vem do patins lá. Acende a luzinha vermelha. É, a luzinha patins. É isso mesmo. Que raiva dessa menina do patins, cara. Então assim, tem a depressão... Ela não deixa o cartãozinho. Tem a depressão de final de ano? Tem. É. O volume é maior. Por exemplo, agora, a essa altura... Tem gente que tá afastada da família também? Será que tem por isso também a depressão? Saudade e tal? Olha, em geral, as pessoas voltam pra família no Natal. É, o normal. Né, o normal. Quando não pode, se tá num ambiente mais frio, sente falta. Sente falta até da tia. É. Da tia que fala as porcarias todas. Porque dá risada depois. Claro. Isso é um personagem familiar. Então assim, tem isso, mas eu acho que tem uma coisa do excesso de bebida. O álcool deprime. Mas o excesso de comida também deve dar alguma coisa na cabeça. Porque fica aquele negócio assim, fica... Sim. Nossa, dá um... E comida pesada, porque a gente come a comida do pessoal que tá no inferno. Castanha. Avelã. A banada. Avelã. Né, o coquinho. Tem o coquinho, tem a noz. Entendeu? Então assim, eu acho que junta tudo. Junta mesmo. Porque assim, esse período, olha, pra vir aqui, Vilela, foi difícil. É mesmo. Porque a quantidade de... Não, não, o pedido. Gente, pelo amor de Deus. Falei, gente, eu não tô mais atendendo. Eu atendo até paciente novo, normalmente, nos anos, é o último, eu atendo de 15, 16 de novembro. Novembro? É, por quê? Porque em um mês, você consegue deixar a pessoa estável. É, se não vem as festas no meio. Agora, se você atende agora, vem a festa, você não deu tempo. Verdade, verdade. Entendeu? Então assim, não tem sentido. A essa altura, todo mundo quer. É uma coisa assim, não, vou me matar, não, pelo amor de Deus, não, não sei o quê. Aí a pessoa, tem aquele que vai fazer a revisão do ano, né? Aí falou, deu tudo errado, não realizou nada. Eu tenho esse problema, viu, Ana? Eu chego no final do ano, eu começo a pensar em tudo. Mas não, não, não é mal, mas eu faço essa avaliação aí. Não, eu faço, mas aí que tá, a gente tem que começar a fazer, botar no caderninho as coisas boas, porque a gente detecta só as ruins. É. Porra, se você pensar, 365 dias, você foi muito bem em 300. Aí você põe no 65, você acaba com o seu ano. Por isso que, por exemplo, todo dia eu anoto no caderninho final de noite as coisas boas que aconteceram. Pô, isso é uma boa ideia, hein? Cara, outro dia, até... Anota aí. Meu filho me trouxe no podcast da doutora Ana e foi muito legal. Pronto. Depois você esquece. Sabe por quê? Porque assim, aquilo que a gente falou de fazer as memórias ficarem melhor, você tem que fixar. Putz, isso é bom mesmo. Você tem que fixar. Porque senão você esquece mesmo. Aí você vai julgar o único dia que você não ganhou o tal prêmio. Sinal, parabéns pelo prêmio. Obrigado. Melhor podcast. É o melhor podcast do ano ainda. Exatamente. Aê, plateia! Nunca teve isso, hein? Nunca teve isso, hein? Eu tô me sentindo honrada. Eu tô me sentindo joa aqui. Porque assim, é, eu tô me sentindo honrada, porque em março, quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei, não sei nem o que eu tô fazendo lá. Eu vim numa sexta-feira de noite. Exato, né? Achando que eu ia encontrar os amigos do restaurante. Os caras ficaram lá esperando, né? Então, assim, que bacana. Que legal. E vou te dizer uma coisa. Aconteceu uma coisa, Vilela, que eu fiz televisão desde 1996. 1996, que eu comecei no Sem Censura. Nossa! Em 1996. Fiquei no Sem Censura. Sem Censura do Serginho? Não, Sem Censura da Leda Nag. Ah, tá, tá. Fiquei até 2016 no último programa. Foram 20 anos. Sério? E nisso, acumulei com Ana Maria Braga, no Mais Você, fiz Jô, tive o privilégio de fazer Jô cinco vezes. Eu brincava, eu falei, matar o recordista absoluto era o Ziraldo. Falei, não, esse eu não vou competir, porque esse é o amigo íntimo. Você foi lá. Um privilégio. Você foi várias fases, né? Várias fases. Eu fui de cabelo vermelho, depois eu fui de cabelo louro, preto, na época que eu usava cabelo vermelho, na época que eu fui com um casaco do AES Brasil. A primeira vez que você foi lá foi por causa do livro já, do Mentes? Foi por causa do Mentes Inquietas. Mentes Inquietas. Olha que legal. Foi por causa do Mentes Inquietas em 2003, né? Então, assim, as pessoas me conheciam dali. Pela televisão, né? Cara, quando eu fui dar uma palestra, uns 20 dias antes do Jô morrer, e eu falei do Jô Soares. Aí todo mundo, Jô? Que Jô? Sério? Ninguém sabia. Nossa, geração mais nova. E eu falava, gente, dá um Google. O Jô é uma pessoa que não sabia. O pessoal não sabe que antigamente você ia no Jô, mudava a sua vida. As pessoas não tinham essa noção. Você ia no Jô? E mudava mesmo. Porque eu fui no Jô. É. É antes do Jô e depois do Jô. Não, era uma maluquice. Você ia pro mundo, né? Você ia pro mundo. E assim, você recebia 10 e-mails por dia. No dia seguinte do Jô, você disparava 5 mil e-mails e você não sabia o que fazer. Era como um carimbo de qualidade, né? Era um carimbo de qualidade. A gente teve esse privilégio. É, graças a Deus. E aí eu falei, gente, tudo vai se perder. Me deu uma sensação de, tipo assim... Putz. Sabe? Não vai virar história. Depois que eu comecei a fazer podcast, comecei por aqui, cara, a garotada me para na rua. É incrível, né? Mas é uma coisa que eu falei assim... Eu vi um corte seu, né? Você não deve ter falado isso. Não, veio coisa toda. Eu sei, mas... Eu vi o corte e depois eu fui. Tem muita gente que começa... É isso que eu ia falar. A galera começa por um corte. E aí... Nossa, mas não tem um dia que eu não saio de casa que não veio uma geração nova. Aí é aquela coisa. Minha avó te adora. Você manda um recado pra tua avó? Mando. Minha mãe te adora? Mando. A última festa que a gente teve lá no Rio, da firma, né? Pra encerrar o ano, dia 3, a banqueteira lá, a mulher do buffet, né? Chegou... Você pode me fazer um favor? Eu falei, claro, querido. Meu namorado, tava puto que eu vim fazer essa festa hoje. Que eu tinha marcado com ele de ver o show de não sei quem. Falei, tá, puxa. Mas o que eu posso te ajudar? Você grava uma coisa que ele é seu fã. Menina, eu gravei. Depois ela vinha. Cara, ele disse que vai me esperar. Que ele tá numa felicidade. Foi o melhor presente. E me conhecia do podcast. É. Eu falei, quantos anos ele tem pra saber o tipo de recado que eu ia mandar? Ele tem 28. Eu falei, pode deixar. Mas eu não sei você, mas aqui o pessoal marca muito teu nome e o nome do meu e o da inteligência. É gente de toda a idade, viu? Quantos anos você tem? 30. Tem molecada, tem véia que nem minha mãe, que tá com 72. Já tá no bico do corpo. Não, é 7.0 de potência. Também é 72? Também? É. Eu que tenho 39, né mãe? É, é. Né? É, é. Né? É, é. Que eu digo não, mãe. Olha só. A mãe me entregando. Meu pai veio aqui e me entregou. Falou, ele nasceu em 70. Falei, não, pai. Não, não, não. Você deve ter enganado e tal. Mas olha, eu te digo uma coisa, eu sou muito mais feliz hoje com 56 e indo pra 57. Eu também sou feliz hoje. Pelo amor de Deus. A vida fica mais tranquila, né? A gente fica mais seletivo. A gente já não sofre pelas mesmas coisas. Eu faço uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu começo um filme, se ele tá ruim, eu paro. Eu também. Eu não conseguia. Eu também. Antigamente eu falo, não, eu vou assistir até o final, até o final. Não, não tem mais tempo pra perder tempo. Livro ruim, eu paro no meio, sério. Eu tô que nem sua mãe, eu vou a três filmes, assim. Minha mãe é viciada. Uma das coisas que eu adoro é cinema sozinho. Putz, é muito bom. Eu também. E aí, segunda-feira... Agora não tá dando mais pra fazer isso, mas segunda-feira, não é? A sessão é nossa. É você e mais umas duas pessoas na sala só, né? E aí você sai de uma sessão e já vai pra outra. Se você vai naqueles que tem vários, você já faz o mapinha, né? Pra poder. Cara, é muito bom. Cinema sozinho é uma experiência muito boa. É muito bom. Porque é outra coisa. Você vai... É, você faz amigos, sabe? Porque aí todo mundo... Você faz também, mãe, amiga? Tem uma galera da segunda-feira. É. E quando é festival também, né? Quando é festival também, nossa. Isso, festival de cinema. Aí tem a pessoa que te olha assim. Ah, quase. Aí você faz assim. Te conheço do outro festival. Exato. Pois é. E eu morei a experiência de quatro anos em Portugal. Toda quarta-feira... Sempre que ela fala de Portugal. É, toda quarta-feira. Aí ela encaixa um jeito. Eu sou cinéfala, não adianta. Só avisar pra ela que em Portugal eles param o filme no meio, tá? Ah, não. É assim? Não, acabou. Não tem mais. Eu fui no cinema, no Aquaman. Intervalo? É, tô assistindo no Aquaman. Eles acendem a luz e param no meio. Não, mas agora parou. É mesmo? É. Porque tá cheio de brasileiro lá. Coisa muito estranha isso. Então, eu ia pra Lisboa toda quarta-feira, porque era a promoção lá no El Corte Inglês. Porque ela morava a quantos quilômetros de Lisboa? Ah, perto do Porto Inglês. Ah. É, 40 quilômetros. Eu morava em Torres Vedras, né? E voltava feliz da vida. E assistia, assim, há três... Então, eu faço o meu mapinha, tudo. E quando é, então, festival... É uma loucura. Não, é interessante, porque você se sente acolhido, né? Tem uma tribo ali que curte aquilo, né? Muito bacana. E, realmente, podcast, aquilo que eu falei, me deu uma esperança na juventude. Mudou o jogo, né? Mas me deu uma esperança. Porque, assim, tem gente querendo assistir. Sedenta de conhecimento. Estou percebendo que está recusando a superficialidade. Isso eu achei sensacional. Vou usar isso na próxima entrevista que me falarem. Mas é verdade. Não é muito bom eu vou falar isso. As pessoas estão recusando. Porque tu me pergunta por que todo mundo está assistindo podcast. Isso é... Porque tem gente, tem uma geração que não suporta mais a superficialidade. O... Só lê manchete, né? Só lê manchete. Hoje eu encontrei uma menina, ela saiu de uma loja. Eu estava no shopping. Ela saiu de uma loja, me abraçou. Nossa, eu te admiro tanto. Minha próxima faculdade vai ser de psicologia inspirada em você. Quero ser como você foi. Seja melhor. É? Faz o download. Tá? Atualiza o sistema. Eu fui até aqui. Empurra essa linha pra cima. Vai, pega o bastão e vai pra frente. Ela ganhei meu dia só pra abraçar. Sabe? Isso é uma coisa que... Nem a televisão dava isso. É mesmo? Não dava. Tô te falando. Por que será, hein? Não dava. Porque não dava pra ser tão profundo, né? Não dá pra ter esse nível. Porque a televisão tinha essa coisa e você tinha que ver naquele horário. Ah, é. E o podcast você vê indo pro trabalho. Reassiste. Fazendo faxina. Compartilha. E uma coisa que tá me chamando a atenção. Os homens, hoje, me abordam muito mais e falam assim. Avião é muito comum isso. Luciana Beatriz, né? Você pode mandar uma mensagem pra minha esposa? A gente vê muito junto o teu podcast. Cara, eu falo. Ai, fofo. Como é o nome dela? Sabe? É uma coisa que não acontecia. Eu não sei o que é. Mas eu acho que essa tribo se recusava à superficialidade. Não encontrava a sua tribo. É verdade. Porque mesmo assim, o Jô, você se lembra? O Jô, o máximo de tempo. E o Jô dava tempo. Meia hora? Estourando. Estourando. Teve uma vez que eu fui no Jô e ele me deu dois blocos. Aquilo era muito tempo. O tempo de televisão era uma coisa absurda. Televisão você tinha que fazer tudo. E tem que render, né? Televisão você tem que ser assertivo. Você tem que resumir. Eu fazia muito mais você. Aí o mais você era assim. Um assunto, você tinha três minutos e meio antes do intervalo. Você tinha que falar, debater e concluir. Nossa. E com a galera dando sinal do tempo. Isso. É desesperado. O pessoal não sabe como é a televisão. Fica um cara lá. Faltam um minuto. Conclui. Não sei o que. Então, aquilo assim. Eu até me dei bem porque eu tinha esse time. Mas aí, quando eu vim para o podcast que você falou. Não, a gente vai sair daqui umas duas horas. E você queria saber assim. Tipo, mas não tem um tempo limite? Eu falei, não. Não, eu falei assim, gente. A gente pode fazer uma hora ou pode fazer três. Vão enjoar. Eu ainda falei assim. O povo vai jogar tomate, né? Gente. Tipo assim. Cala a boca. Pelo amor de Deus. E aí que a gente vê que é por onde o impulso levar a gente. É uma coisa assim. Parece um rio, né? Eu falo pela minha experiência. Antes eu pegava um congestionamento e ficava puto. Você coloca um podcast de duas horas. Aquele congestionamento já não liga para você. Você sente que você está aprendendo alguma coisa. Passa o tempo e quando você chega aqui em casa. Não, e você pode ser o dono do tempo, né? Porque onde você para, quando você volta, volta ali. Então assim, isso me deu uma esperança. Mas uma esperança de que tem uma geração que não está na ostentação, na mentira. Na superficialidade. Na superficialidade, que eu falei, cara, a humanidade tem jeito. Tem, tem que a gente acaba vendo mais a parte ruim. Gravando a coisa ruim. E a gente ainda tem uma mídia que ainda não sacou isso. Ainda não sacou isso. Ainda está achando que o podcast é passageiro. Que isso tudo é passageiro. Que só quem faz isso é jornalista. Que o cara ali que faz o podcast não tem formação de jornalista. Porque ele não vai passar um bom conteúdo. Por exemplo, eu fui nos meninos, no Pó de Pá. E eu me lembro que todo mundo falou assim. Você vai no Pó de Pá? Não, mas os meninos só entrevista funkeiro. E não sei o quê. E não sei o quê. Falei, gente, eu não quero nem ver. Porque eu vou do jeito que eu tiver que ir. Aí eu cheguei lá. Aqueles meninos, grandalhão assim. Quebrada, né? Estava um freio. Um freio. Foi um dia muito frio. E eu lá toda encapotada. E eles também. Eu falei, aí pensei que eu que ia pagar esse mico. Aí eles, para começar. Doutora, olha só. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente quer pedir que a senhora tenha paciência com a gente. Porque a gente vai fazer pergunta que é de ignorante. Tenha empatia com a gente. Me ganharam. Exato. Eu falei, olha, meninos. Que maravilhoso. Vocês realmente estão ampliando a minha visão. E perdão. Porque assim, eu podia estar com preconceito com vocês. Porque eu achei que eu tinha que chegar aqui e fazer a dancinha. Rebolar no chão. Eu falei, eu não vou fazer. Sabe? Porque assim... Tem TDAH. Isso mesmo. E roda, né? E roda, bate. Não, aí todo mundo chegava para mim. Exato. E todo mundo chegava para mim. E essa juventude agora, você vai ter que fazer a dancinha de não sei o que. Vai ter que falar assim, gente, não nasci para isso. Quando eles botaram aquilo e fizeram perguntas interessantíssimas. Mas é daí que vem. E o igão é muito engraçado. O interesse é genuíno, né? E a dupla é maravilhosa. Porque o mítico, o Tiago, ele é totalmente TDAH, é héreo. Ele está conversando, daqui a pouco ele... Pera aí. Aí o igão, pauta, faz assim. Ele está querendo dizer isso, sabe? Ah, ele traduz. Ele traduz. Ele traduz. Então assim, foi tão agradável, mas tão agradável. Cara, eu falei assim, tem uma nova geração. Tem. Tem uma nova forma de tratar o conhecimento. Com mais respeito, com mais... E aí, todo dia... Nunca se teve tanto canal no YouTube de divulgação científica. Exatamente. E grandes, canais grandes. E as pessoas tendo acesso à beleza que é o conhecimento. Porque as pessoas acham que conhecimento é uma coisa chata. Não é. Não, claro. É o contrário disso. Por exemplo, quando eu falo assim... Ele é libertador o conhecimento. Gente, achar que nós somos mero acaso de átomos, né? É ridículo. É ridículo. Porque a gente não entende... É. É uma coisa. A coisa que tá aí, a gente entende um pouco... Eu também não consigo acreditar num acaso, não. Não. Tem uma frase do Benjamin Franklin que ele fala o seguinte... Achar que nós somos mero acaso é como você achar que os dicionários surgem quando há uma bomba, uma explosão numa tipografia. E aí as palavras... Vão e se organizam num dicionário. Óbvio. Claro. Então assim... Alguém organizou. Alguma coisa organizou. Alguém organizou. Alguma inteligência superior. Aquela sopinha de letras. Aquela sopa primordial do... Como que chegamos aqui é... E é bacana que tudo... Eu acho que Deus é uma fonte energética violenta. E eu acho que o Big Bang, ele teve um orgasmo. Isso é uma fantasia. Já pensou? Eu? Mas claro. Eu acho que ele teve um orgasmo. No mínimo... É lindo. No mínimo é lindo, né? Você entendeu o que eu acho? Se a criação do universo é um orgasmo dessa energia... Um orgasmão, né? Total. Que viagra que ele tomou pra... Até agora... Até agora a gente tá vivendo do orgasmo de Deus. Exatamente. Cara, já vi vários pastores aqui. Essa foi a coisa mais legal de Deus que eu vi. Não, mas é isso que eu tô dizendo. É a minha cabeça. É a minha cabeça. Como eu acho... É maconha isso, Gerardo? Droga, droga não. Zero. Zero. Viagem mesmo? Zero. É a minha viagem. Demais essa viagem. Demais. Eu sempre tive essa viagem. E uma outra viagem que eu tenho... Sabe que tem... Não esquece o que você vai falar. Tá. Não, fala primeiro e depois... Uma outra viagem que eu tenho... Que todo mundo fala a coisa do apocalipse, sinal da besta, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que o sinal da besta... Porque você seria dominado passivamente. Não diz isso, apocalipse? Olha teu livro aí. Vamos colocar chip... Você... Um sinal na testa... Não procura sinal que não vai ter. Tá. Mas se você pensar... É... Sabe que é meia, 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 né? É o sinal da besta. Exatamente. E três, três, três. Não sei. É o meio besta. É o meio besta. É um cara meio besta. Tá, 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 tá quase. Mas eu acho que o sinal da besta... Disse que você teria na testa... E na front... Como é? Na palma das mãos? E na palma de uma das mãos. Seria um chip na palma da mão. Exatamente. Muito bem. Eu falo chip, né? Tá bom, muito bem. E que nós seríamos... Nós seríamos dominados, mas nos deixaríamos, gostaríamos. É, porque ele pareceria com o Salvador, mas na verdade é o anticristo, é. Celular. Cara... E onde reflete? Tá me explodindo a cabeça de novo. Olha só. O anticristo é o celular. Olha aqui. Somos dominados. Alguém... Palma da mão. Palma da mão. E onde reflete a luz quando você tá com ele aqui? Testa. Gente, pode ser uma viagem. Eu tô arrepiado aqui. Eu tô arrepiado. Gente, pode ser uma viagem. Deus. É uma viagem muito, muito, que faz muito sentido. Você já viu o domínio que esse troço tem sobre a vida da pessoa? Cara, e a galera achando que é um chip na cabeça? Não é isso daqui. Tá. E bota na mão. Fica de noite. E tem chip, cara. Eu uma vez tive essa... Quando eu tive essa ideia, eu peguei imediatamente um espelhinho e via que o reflexo do celular na minha mão batia na testa. É. A luz, a luminosidade. É a luz. Nossa, a luz. Você acha que vai ser o meia, meia, meia? Não. Tô assustado, velho. Tô assustado, cara. Tô assustado agora. Gente, é viagem, mas eu não me drogo. Gente, claro que é viagem. Mas eu não me drogo. Pode consultar com a doutora que ela não faz uso de substâncias ilícitas. Não faço mesmo. Mas eu gosto de viajar nessas coisas também. Essa viagem é muito legal. Mas pensa bem. Cara, a besta... Olha, e que nós seramos... Já dominou a gente e a gente... Quer. E a gente quer. Como chama? Passivamente. Passivamente, exatamente. E a gente vai adorar. Caramba. Porque você acha que vai ter um meia, meia, meia ridículo? Não. Isso é simbólico, gente. Isso é absolutamente simbólico. Cara. E que ia dominar sem disparar um tiro. É. Fala, Aline. E teve um pastor que veio aqui que falou que o WWW... É, é o meia, 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 que é da internet. Pode ser. Vai juntando as coisas aí, cara. Cara, eu tô sem palavras. Mas eu acho legal esse exercício da gente ser livre. É. Ou pensar. E eu vou te dizer, o dia que eu tive esse... Eu acho que eu tive mais ondas gama, aquela do... Quando você tá numa vibração... Uma vez eu tava estudando o Big Bang. Falei, foi o orgasmo dele. Puta orgasmo. Sabe de uma assim? Tem um livro do Scott Adams. Eu cheguei a falar dele pra você. Não, não. Chama A Partícula de Deus. Partícula de Deus. É. O que ele fala no livro aí? O Scott Adams, que é o cara que criou uma tira de quadrinhos famosa. Dá uma olhada só. Scott Adams, qual é o nome do... Será que eu tô confundindo? Vê se é isso. Ele tinha uma tira e eu já vejo isso aí. Mas ele fala que Deus, ele não via mais graça em nada porque ele sabia de tudo. Ele era onisciente. É verdade. E tudo que ele queria era perder a onisciência pra ter prazer nas coisas. Sim. Se materializar. Ele se autodestrói pra sim poder perder a onisciência. E essa explosão seria o Big Man. E com essa explosão, todas as partículas são Deus. Sim, por isso que a gente diz que é uma fração divina. E por isso que a gente tenta se conectar com outras pessoas, porque a gente sente saudade das outras partes de Deus, entendeu? Com certeza. É Scott Adams? A gente tá todo dividido. E a tirinha é a Gilbert. Gilbert, exatamente. Se você for ver, você vai ver em todas as religiões que falam do Deus. Tem simbolicamente. O Big Man tá ali. Tá ali. Entendeu? Dessa criação inicial. Faça-se a luz. Faça-se a luz. O que que é? É o Big Man. Exatamente. Porque você pensa o seguinte. E a ciência vai até o Big Bang. Saber tudo é um inferno. Pô. É um inferno. O Paquito, né? Que ele sabe de tudo, né? Exatamente. Tudo que a gente pergunta, ele tem resposta. Ele tem uma resposta. Deve ser insuportável, né? Ele saber de tudo. A mãe dele tá aí. Tá aqui. Não é? Se tem um garoto que sabe de tudo, é o Paquito. Paquito, fala sobre tal coisa. Ele vai lá e fala. Entendeu? Mas no caso de Deus. Eu entendi. Porque assim, eu acredito mesmo. Não tem surpresa. Ele sabe o que vai acontecer. Eu acho que Deus quis experimentar o que é não ser esse cara que sabe tudo o tempo todo, toda hora. A própria vinda de Jesus aqui é ele se tornando humano e sentindo como é ser humano. Eu acho que até pra entender um pouco... Eu já acho diferente. É? Por exemplo, o Velho Testamento pode jogar fora. Na minha concepção. Eu li, tá? Já passou. Porque o Velho Testamento era os homens interpretando o que eles achavam que Deus tava dizendo. Certo. E foi uma tragédia, né? Total. Aí oferece o filho, mata bichinho. Deus deve ter ficado tão revoltado. Tipo assim, vocês são muito ignorantes. Pelo amor de Deus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me materializar. E vou aí. E vou aí. Veio na forma de Jesus. A partir de Jesus, aí começa a falar dessa divindade. O resto é ignorância. Ele não teve paciência, materializou e falou, gente, é isso aqui. Tanto que é simples. Jesus não falou muito. Era simples. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o outro como você. O próximo como você. Acabou. Tudo dá pra ser resumido nisso. Todo o resto. Eu vejo religiões falando em nome de Deus e isso. Isso aqui não pode. Mentira. Mentira. E eu acho que Jesus era engraçadão, viu? Eu acho que ele tinha um puta bombona. Eu acho que tinha. Você acha? Eu não consigo imaginar Jesus assim. Eu acho. Eu acho. Ele fazendo vinho lá no casamento. Fala, aí galera, olha aqui, ó. Vou transformar água em vinho. Vem aqui. Se fosse no dia de hoje, vou transformar a barba em cerveja. Vem cá, galera. Vem cá. Valorizava. Mas com certeza. É, valorizava a mulher, né? Com certeza. Com certeza. Ia ser demais. Ia ser demais. Eu adoraria. Se tivesse uma máquina do tempo. E se tiver uma segunda vinda aí? E se ele já estiver por aí e a gente não sabe? Não tem esse papo que... Olha, se tiver, já botaram ele no hospício. É. Então a gente vai ter que começar a procurar no hospício. E Cristo pode ser, hein? O pessoal não acredita que é ele. E Cristo. E se for ele, cara? Então, é. E você zoando ele. Eu já estou no inferno, já. Pela lista dele. Não, eu acho que quem se diz Cristo não é Cristo. É. Porque assim, Cristo simplesmente é. Ele não precisa provar nada. É, a primeira coisa da Bíblia, né? Eu sou... Como que é? Eu sou o verbo, né? Eu sou o verbo. É. Que tudo acontece. Mas a ideia de Deus é uma coisa maluca, né? Por que que tantas culturas diferentes, elas chegam no momento que elas têm a necessidade de se perguntar o que ela está fazendo aqui. O que a gente veio. Por que que as coisas são... O que me espanta é que a garotada nova não faz esses questionamentos. Isso me espanta. Porque eu fazia. Eu também. Eu fazia e sofria. E eu falava assim, mas quando acaba? Acaba como? Simplesmente acaba, sim? Exatamente. Eu não entendia isso. A engrenagem da vida é tão complexa, é tão linda. E você vê uma pessoa no caixão, você já viu? É. Parece que não é a pessoa. Você olha pra ela igual aquela pessoa, mas não é aquela... É como se fosse assim, a vida passou por aqui. É. A energia já não está ali. Um minuto depois já não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa saiu daquela pessoa. Sim. E o que que é isso? Isso que é o louco. Talvez a nossa fração de venda. É. Que tudo conflui pra essa energia que um dia podia tudo. Tanto que tem aquele filme, né? Sete gramas, não é? Sete gramas. Sete gramas, né? Que eles mediam a diferença de uma pessoa viva e uma morta. Ah, sim! Lembro disso. Lembro. Vi esse filme, Sete Gramas. Que eles falavam que talvez sete gramas seria o peso do espírito da pessoa, né? Exatamente. Claro que não é comprovado. É só uma viagem. É uma viagem. E faz sentido. Faz. Alguma coisa... Faz sentido. Porque, assim, é como se... Se você lembrar que um átomo não se desfaz... Ele é. Você pode continuar vivendo numa matéria muito sutil. Muito fina. Entendeu? Exato. Eu acho que pode. Tomara. E eu acho que a gente não muda, não, hein? É? Eu acho que não muda muito, não. Será? Acho que não. Dizem que a Tarde à Preta a gente não perde, né? Que é a maneira de olhar aqui. O quê? O jeito do... O jeito do olhar. Por que Tarde à Preta chama? É porque a gente fala que é a Tarde à Preta. Ah, o quê? Que você reconhece. Ah, as pessoas. Se você tivesse que reconhecer de gerações e gerações, seria assim. O Cerveró, acho que gostaria que mudasse a Tarde à Preta, talvez, né? Não sei. É, pode ser. Doutora. Oi. Quando você estava escrevendo o livro Felicidade, em alguns momentos... Olha, que já está disponível. É. Em alguns momentos a gente conversava um pouco e você falava sobre esse sentido da pesquisa que você estava fazendo do livro e do ponto de Deus. Eu trouxe agora para refletir exatamente nesse sentido que você estava falando agora há pouco sobre essa questão da gentileza. e você falou muito sobre a questão do ponto de Deus, aonde vem espiritualidade e que o verdadeiro sentido da felicidade vem na gratidão, na gentileza. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Uma coisa assim que ficou... é impossível ser feliz sem algum grau de espiritualidade. Não tem nada a ver com religiosidade. Ah, são coisas diferentes. Totalmente. A espiritualidade, existe um ponto no cérebro que fica no frontal, ventral, tá? E por dentro, que é como se ali fosse a região onde, quando é acessado, você tem uma sensação de conexão com algo maior. É o exercício da fé. Tá. Porque, por exemplo, se você sabe tudo, você não precisa ter fé. É. Você não precisa nada, né? Então, ali é como se acionasse um sábio interno. Quando você exerce a sua fé legal, você pode não saber nada, mas você se sente acolhido. Mas isso é medido? Isso é medido. Giro símbolo. O giro símbolo, ele passa por dentro do cérebro, na área frontal. E ilumina algumas partes? Ali, quando você está num sentimento de fé, de exercício de fé, imaginando essa conexão com algo maior, acende profundamente. Então, de alguma maneira, você vê, todo mundo tem uma espiritualidade. Mesmo que não exerça. E o ateu? Também. Ele acredita em alguma coisa, né? Ou no dinheiro. Em alguma coisa. Mas, assim, é impossível justificar a vida sem uma inteligência superior. E é interessante que essa área, quando é ativada, as pessoas têm uma sensação de auto-aconchego. Entendi. É como se você ligasse o Deus que existe em você. A fração divina. Entendi. Que existe em você. Então, assim, sem espiritualidade não há felicidade. É mesmo? Não. Porque, assim, a espiritualidade me dá a certeza que a coisa não acaba aqui. Então, eu não me frustro. Porque, na realidade, foi aquilo que você votou. Eu estou voltando para casa. Isso aqui é uma coisa muito momentânea e temporária. Muito, muito. É passageiro. É passageiro. Talvez seja a vida mais curta que a gente tem. Tomara. Se você sempre foi e sempre será, Santo Agostinho dizia isso. Isso aí é um piscar de olho. Ele sempre foi e sempre será. Ah, é? Né? É. Ele fala isso. O tempo só é contado. Por isso que só existe... No universo não tem tempo. É. Só existe quando você tem a matéria. Aí você faz. E mesmo o tempo é relativo, né? Porque o momento que a gente está vivendo agora, se a gente olha para o céu, aquele céu, ele não existe mais. Não. É o céu do passado. Não. Porque a luz demorou para vir para cá. Você só tem essa referência de tempo quando você está materializado. É. Fora disso, não existe. Por isso que a gente, em sonho, a gente vai para trás, vai para frente. Puta, já pensou se fosse assim a vida? Mas eu acho que é assim. A gente está limitado por um corpo. É. Nesse momento. E pela linha do tempo, né? Pela linha materializada do tempo. Que só é contado na matéria. É. Que espiritualmente ou nesse mundo aí, ele pode não existir tempo, né? É uma coisa que sempre é. Por exemplo, uma coisa que me dá uma certeza de que os meus afetos que já se foram estão presentes, porque tem momentos que eu sinto literalmente a energia daquela pessoa. Dá um exemplo assim. Você está fazendo alguma coisa que lembra aquela pessoa? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Gente, vem aquilo, vem uma cena. Uma sensação boa? Vem uma sensação boa. Sempre boa. Que legal. Eu não tenho o menor medo dos meus mortos. Eu tenho medo. Tenho medo dos vivos. Eu tenho medo. Eu peço para eles não aparecerem para mim. Eu peço que apareçam. Não, não, não. Nunca apareceram, mas eu... Eu adoro vocês. Adoro minha avó. Não faz isso. Mas não apareçam para mim. Olha só, mas vem cá. Por quê? Não, em sonho, beleza. Mas materializar... Meu amor, preste atenção. Primeiro que se for aparecer, vai ser essa matéria sutil. Sim. Mas muito levinho. Muito. Porque se materializar... Minha avó fazia pão doce para mim. Filho, ornetinha... E o cheiro do pão doce? Sim, eu ia adorar, mas eu ia abrir o olho e ela tá lá lá e eu... Fica. A sua avó se torna má porque morreu? Não. Que história é essa? Ela continua sendo o mesmo afeto. Você não teria medo se você acordasse e tivesse... Nenhum. Ah, meu Deus. Lene, e você? Seja sincero. Ah, meu. Eu ia sair correndo. Eu tenho medo se aparecesse o Hitler, se aparecesse o Mussolini. Mas você nunca viu na... É mais a sensação. Você não viu. É uma sensação tão sensação que eu tenho certeza. Porque a sensação eu já tive. De olho fechado. Não. Eu tenho sensação de olho aberto. É? Não tem esse problema, não. Sabe aqueles dias que eu falo hoje... É... Fulano passou por aqui. Olha que legal. E, cara... E é incrível. Se eu estiver tocando música, a música liga aquela pessoa. É inacreditável, cara. Como? Por exemplo, já aconteceu de uma música que era ligada a uma pessoa, mas não estava nem lembrando. Ah, sim. E vem a sensação da pessoa. Porra. Eu ouço riso. Sabe? Aquela sensação... Cara, é muito. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e eu falei, meus mortos estão cada vez mais vivos. Porque está cada vez mais fácil acessar essas energias. Você acha que é pelo mundo atual que a gente vive? Eu acho que é pelo meu estado de espírito. Ah, de você. Eu acho. Eu acho que vai chegar um ponto, se a gente continuar evoluindo, que a gente vai ter ligação Wi-Fi com pessoas que já foram. Que energia. Será? Por que não? É. Acho que a gente não está preparado para isso. Também acho que eu não estou. Aí ia ser um domínio que a gente não está preparado. A gente usar muito mais para manipular pessoas do que outra coisa. É verdade. Mas se é um campo energético, eu acho que a gente acessa isso de vez em quando. Aí vem essa saudade boa. O déjà-vu, você já pensou sobre isso? O que é o déjà-vu? Essa sensação de eu já vivi isso, eu já estive aqui ou eu já vi... Já vivi isso. É. Uma sensação. Várias vezes eu tenho o déjà-vu. Então assim, por isso que eu estou falando, existe uma faixa vibratória... Talvez seja isso, né? Eu vou para frente, eu vou para trás... Sem tempo. Sem tempo, né? Porque não tem. Nossa, que louco. É como se você abrisse um portal e... Exatamente. E você vai ver em todas as ficções científicas. Está lá a coisa do portal. É o buraco de minhoca, né? Não, é portal mesmo. É portal mesmo. Uma civilização que está no centro-oeste, que vai dar lá no Japão, que abre não sei aonde. Cara, toda... O pessoal está com a gente ainda, Lênia? A gente está viajando muito aqui. Não, a galera está aqui. Ah, tá. De repente, o pessoal... Ah, eu vim aqui para escutar sobre TDAH, os caras estão falando de buraco de minhoca e... Eu estou curtindo o papo, né? Vamos chamar um sacane já, né? É. O que o pessoal está falando aí? Ó, tem aqui, ó. Alguém falou aqui que a gente consegue pensar na esfera humana. A Carla Dulce está comentando aqui, né? Para alguém, uma discussão no chat aqui. Porque só podemos ser o que nós somos e Deus é infinitamente superior. Então eles estão dentro desse papo. É, mas isso que ela falou, tipo, de você pensar numa pessoa viva ainda. Isso já aconteceu várias. Pensar numa pessoa é pessoa legal, mandar mensagem na hora que você pensar. Agora, quando ela está do outro lado, eu não posso ter mais? É. Você está maluco? Só mudou o... A pessoa deixou de ser visível materialmente, mas energia mesmo. De ser física, de ser carne. Exatamente. Faz sentido. Nesse sentido, sim. Fala, Lene. A galera falou aqui, ó. O papo está ótimo. Muito top. Mãe na Beatriz arrebenta. A galera está aqui com a gente. Ah, então beleza. Então beleza. Vou abrir uma igreja. Não tem reba. Vamos, vamos. Vamos criar essa igreja. Eu faço som já. Ó, o Lene já é o... Eu já faço louvor lá, né? Tá, olha. Eu já tenho o que vai cantar. Mas, pelo amor de Deus, gente. Eu não vou virar flor de lixo, não. Putz, é mesmo, né? Pelo amor de Deus. A flor de lixo para a gente falar ainda. O pessoal perguntou da flor de lixo? Alguém comentou aqui também já. Saiu o julgamento semana passada. Não, sim, mas não teve um filme ou uma série agora? Teve uma série que eu acho que o Bial que fez. É? Acho que foi. E aí? Acho que foi. Qual é o caso da flor de lixo? Olha, vamos lá. A flor de lixo, eu acho que... Eu não tenho dúvida que ela tem um pezinho na psicopatia. Primeiro, eu me lembro... Olha, eu nem sabia que flor de lixo era flor de lixo. Uma vez eu estava vendo um programa de televisão bastante conhecido, num sábado. E aí estava uma exaltação dessa mulher. Falei, gente, quem é essa mulher? Aí parei. Mulher, mãe de 50. Falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque uma pessoa com 50 filhos vai estar numa instituição. Você não bota dentro de uma casa. Porque a pessoa não tem condições. Porque numa instituição, você tem 10 funcionários. Como é que você bota isso tudo dentro de casa? Achei que suspeito. Mas botei ali. Eu falei, todo mundo exaltando. Eu falei, não sei. Eu vou esperar um pouquinho. Aí depois você vai ver que ela conhece o Anderson. O marido que ela matou. O garoto tem 15 anos. É um dos adotados. Que começou a namorar uma das filhas. Nossa. Dela com 15 anos. E aí, depois ele vai, larga a filha e fica com a mãe. E ela ficou com o garoto quando tinha 15 anos. Gente, me desculpa. É pedofilia. Que doideira. Claro. Tá? Aí a pessoa, não, mas ele tinha... Ok. Aí, depois você vai pegando que não era todos os 50 que estavam ali. Porque quando vinha a televisão, aí pegava, alugava umas crianças de rua. Entendeu? Para ver se fazia a cena, a fotografia. E aí tinha... A casa era separada em categorias. Tinha a categoria 1, 2 e 3. Quem tinha acesso à comida, quem tinha acesso... Porque o nível 1, por exemplo, que eram os adotados, entre aspas, porque tem uma opção que não foi adotado, foi sequestrado, só tinha direito a pão e água. Aí, no segundo nível, já tinha direito a alguma coisinha. Aí, para passar para o terceiro nível, tinha um ritual. Se fosse menino, tinha que transar com ela. Meu Deus. Então, assim, aí você vai vendo, é tão dantesco. E essa mulher abriu quantas igrejas, gente? Nove. Assim, numa velocidade absurda. E esse homem, que foi um dos iniciados dela, eles falavam isso, da iniciação, se torna marido dela. E aí você vai vendo uma série de coisas que, assim, não estou querendo desacreditar, mas a gente está aqui para ser a gente, sabe? Não precisa ser super-herói. Nem Jesus queria. A pessoa seguia Jesus e não ficava contando. Ah, estão me seguindo aqui. E aí tem uns 12, né? Aqueles 12 estavam lá, mas, assim, 50, se falasse assim, tinha uns 50 que comiam na mesma mesa, você já se espanta. Então, assim, a flor de Liz, ela é muito maquiavélica. Eu não sei o Anderson, mas também não acho que seja santo. Não estou aqui defendendo, não se mata e ponto. Mas ali tudo uma disputa de poder. Onde tem poder, onde o poder é a droga, maior droga, porque ali não era mais dinheiro, porque cada igreja faturava 6 milhões por mês. Então, assim, aí você já está viciado no poder. Aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Aí você já passou a fronteira, porque, assim, enquanto a gente está fazendo tudo, pelo prazer de estar fazendo, estar discutindo, de, sabe? Agora, quando você está dominando as pessoas, não é legal. Então, assim, ela foi condenada há 50 anos, né? Uma das filhas legítimas do casal, que tinha direito às comidas e tudo, eu acho, se não me engano, há 30. Mas teve uma cumplicidade ali. Você imagina, o homem foi morto com 30 tiros no assalto. Você já viu o ladrão ficar 30? Está perdendo tempo, né? Exatamente. Porque ele atira, dois, três tiros já deu. 30 vezes, isso é ódio. É, aí já revela... Isso é disputa do território. Caramba. E não foi 30 de metralhadora. Que se fosse... Não, pá, pá, pá. Isso não é um assalto. Isso é eliminar com ódio. Ódio que eu digo de... O território é meu, não é seu. E declaração? Teve declaração dela? O que ela fala? Ela se diz inocente até hoje. Até hoje? Mas você tem declaração, você tem áudios, você tem... Não foi condenada há 50 anos por nada, né? Você tem áudios, você tem mensagens e pedindo... Ela já estava presa, ela pegou uma presa que ia sair para levar uma mensagem para o filho, para o que o filho ia dizer. Isso tudo foi pego. E eu acho que ela tinha aquela coisa... Sou deputada, ninguém me toca. E ela ficou muito tempo no plenário, já com o escândalo todo. Imunidade, né? E ela ficou muito tempo ali. Ela tinha certeza da impunidade. Eu acho que ela tinha. Eu também acho. Para fazer isso do jeito que fez. Porque 30 tiros. Nossa. É execução com ódio. Entendeu? E o cara já tinha dado entrada no Anderson, três vezes no hospital, com sinais de envenenamento. Mas ninguém se tocou. Quando ele morreu, foram realmente vendo o corpo. Eles estavam tentando matar o tempo todo. Agora, o bicho era forte, né? Porque você há de convir que ali era uma disputa... Porra. Complicada. Entendi. Então, assim, acho que foi feito justiça. Sinceramente, acho que foi. Também acho. 50... Ela nega. Ela nega. Mas todo mundo nega, né? Claro. Por exemplo, Guilherme de Padua negava que tinha matado... Foi até. A própria Paula Tomás, na época... Foi no velório, não foi? Foi. A própria Paula Tomás dizia abertamente também. Tipo assim, nunca fui lá. Entendeu? Então, assim, a cara de pau dos psicopatas para mentir é incalculável. E tem uma coisa no Brasil que a lei permite a mentira no Brasil. Então, você pode não produzir provas contra você. Então, se você vai a júri popular, o que você faz? Você vai montando uma série de histórias. Aqui, pegar bem para o público, você conta aquela. Porque se é júri... E não é penalizado, né? Não. Nos Estados Unidos, não. Se você mente e é detectado que mentiu, agrava a pena. A gente, não. Deveria ser isso, né? Quantas pessoas no Brasil a gente vê, políticos e tal, nem se conta, né? Tá contando aquela mentira absurda e a gente, tipo assim, mas ele tem o direito de mentir. Putz. É complicado isso, né? E o... E o detector de mentira, que nem se usa mais, não detecta nada. Não, não. Detecta ansiedade, né? É. Que aí o cara que é bom... Se o cara é mau, mau, ele nem ansiedade tem. Ele nem ansiedade tem, né? Mas o caso do Guilherme de Paulo, que morreu agora, né? Eu vi o Gazuela falando assim, cara, é a justiça divina, né? Porque ele saiu muito antes, né? E tudo, achando que tinha se dado bem, né? Não. A própria estrutura que fez, né? Você vê, ele vai para uma igreja, ele se torna diretor de marketing de uma igreja. Aí depois ele quer mais poder, né? E ele quer ser pastor. Como já estava pegando mal para a igreja, essa ascensão meteórica dele, aí a igreja vai e abre uma filial com outro nome para dar para ele. Eu tenho minhas dúvidas se ele também não fez algum tipo de chantagem com os líderes dessa igreja. Faz sentido também, pode ser? Faz. Ele era um cara capaz de qualquer coisa. Total. Capaz de qualquer coisa. Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas eu acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. É. E quando veio o Pacto Brutal... Que, aliás, é excelente, né? Excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo. A Tati e Issa, né? Para quem não viu, ela está lá. A doutora também. Todas as pessoas que participaram de alguma maneira, né? Para esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido. Exato. Não tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Ah, é? Ele foi defender a filha. Teve outras versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque, assim, a Dani foi morta dentro do carro. É. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí ela tentou, a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que tem que, quando você vai ver... Por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela, na época, tinha um tênizinho riboque, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, né? O tênis só tinha lama, tá? Ou poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Ah, é? Veio arrastando. Sim, quando eu vou arrastando, você pega aquilo. É. No calcanhar. E eles foram contando versões. Versões e versões. Entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque, dali, eles já tinham passado no Hortifruti, que tinha lá no Rio, perto do Taicon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja. Sim, sim. Eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como o ataque de um fã doido, entendeu? Quando o cara passou e viu, eles saíram. Então, premeditado, graus de... A placa, você sai de casa, trocando a placa do seu carro, botando um... Exato. É. Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das duas. A pessoa estava desacordada. Não, brutal. E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. Ah, é? Foi tão difícil o processo andar. Se tivesse... É, porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Ah, entendi. Então, tem coisas na justiça... Mas teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas eram para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido em rituais de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. É. Então, as estocadas não correspondiam. Ah, entendi. A blusa e as estocadas estavam em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi o... Ele já faleceu, o advogado. Foi. Ele não era... Ele era de São Paulo. Ele foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore. Tinha que ser a lua tal e papapá. Estava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador do condomínio. Falou, fulano, vamos ali comigo, não sei o que. E o fulano falou, tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. É fisionomia. E a Paula dizia, nunca estive lá. Ele falou, não, você esteve, porque eu vi. E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia à que ele descreveu. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na Paula. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque eles diziam, não, mas o farol estava aceso e ele não enxergava. Impossível. E constatou. E até hoje ela nega o que esteve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz parte de contar a história para ela mesmo. Mas ali, o negócio foi uma briga entre os dois. Porque ele, rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para a Paula, falando assim, não, olha, já descobriu, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que é que ele está dizendo? Ele ali foi muito mais esperto. O policial estava com coisa, ela esteve lá, porque ele está puxando a culpa para ele. Claro, claro. Ela também, não é florzinha, falou assim, ah, você vai me ferrar? Então deixa. Eu te ferro primeiro, eu nunca estive lá. Aê, meu filho. Você mereceu, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que isso aqui. Eu não poderia concordar mais do que isso. Olha, e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? Não, o Ted Bundy, né? Ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas umas coisas assim que realmente tem que ter algum grau de perversidade indiferente. Mas do ritual, eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, era uma coisa perdida e tão existindo. O coração é a coisa mais ritualizada para a magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? É. E é bom porque... E o punhal, né? Não foi tesoura, foi punhal. Que o punhal também é outra coisa que fala... É, punhal é uma coisa simbólica. E a geração de agora não lembra porque faz muito tempo, né? Não, não lembro. E todo mundo... E quem lembrava... São 30 anos, então... 30 anos, faz agora. O Paquito, por exemplo, tem 21. Faz agora, dia 28 de dezembro, que foi às vésperas do Réveillon, né? E as gerações... Mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa. Não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele... Não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que deu uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal. Porque era uma forma... O Gasola esteve aqui. Ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. O crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava grávida. E não é. Entendeu? Você vê o grau de maldade, né? Você vê. Então, eu acho o seguinte... Eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário e foi um sucesso. E a gente nem esperava porque é o HBO fechado. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem tropa de elite. Ela falou, não, Aninha, não tem como. Está no canal fechado. E, de repente, a gente, uma semana lançada, estavam vendendo já cópia. É mesmo? Na Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Banca. Caramba. Aí ela, que boquinha. Eu falei pra vocês, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. É. E eu acho que ele não suportou. Porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha. Agora sou homem de Deus. Aí descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque, assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Dica. Ele morreu. Ele rindo. Agorinha, agorinha. Agorinha, agorinha. Aí eu fiquei assim. Cara, esse cara devia, de alguma maneira, ter sido... Não sei. Aí fica a imaginação. Mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. Eu também rio bastante. Mas daquele jeito. Você quando dá a notícia da morte de alguém que lhe é caro... É. Cara, você... Você tá chorando. Você tá triste. Não sei se chora, mas você... É. Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, assim, eu acho que... Psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele... Caindo por terra. Caindo por terra. É, porque ele devia estar contando uma versãozinha na igreja que há... Sempre. Ele era perseguido. É, exatamente. Ele se achava perseguido. Por que a coisa vai ficando tão no passado que ia acabar... Uma vez a mulher dele atual... Porque, assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. E mandou o convite de casamento pra glória. A segunda. Cara. Esta... Que nível de... Aí, essa não aguentou, né? E ele foi pra essa outra. Essa outra, fazer... Eu e a Alex, a gente faz... De vez em quando fazia live. Sempre segunda-feira. 19h30. Ela invadiu uma live. Nossa. E ficava assim... Esta mulher fez um livro sobre meu marido pra ficar rica. Imagina. Mente Perigosa tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em homenagem, em ódio ao marido dela. Jamais. É, história. Jamais. E depois que ele morreu, ela pegou um cara, né? Um personagem. Vestiu. E começou a falar como se fosse ele pra dizer o que tinha acontecido. Como ele foi perseguido. Que tinha uns carros que ficavam na porta, ameaçando ele de morte. Olha o nível de... Isso não é... Como chama isso? Quando cria essas fantasias? Mitomania? Mitomaníaca? Não. Eu não sei. Dela eu não conheço nada. Não, mas existem essas pessoas, né? Que criam essa coisa na cabeça. Existe. Eu não sei o nível dela. Não sei se ela de fato acreditou nele. Não sei. Existem pessoas que acreditam. Existem mulheres que formam um casal perfeito como psicopata. Não sei. Não quero julgá-la. Tá. Mas eu deixo o público e certamente eu jamais escreveria um livro sobre o marido dela. Com certeza. Fala, Lênis. Jamais. É o seguinte. O pessoal também está perguntando aqui. Teve bastante perguntas sobre o transtorno de personalidade borderline também. Aí eu peguei uma pergunta aqui da Sal Gomes. Que ela fala assim. Doutora, amo o seu trabalho. Obrigada. Me ajude numa dúvida. Até que ponto um border pode apresentar um traço psicopata e ser mal com as pessoas à sua volta. Minha ex é border e hoje ela tenta destruir minha vida e da minha nova família. É. O que acontece é o seguinte. O borderline, em princípio, ele é o oposto do psicopata. É o oposto? É. Psicopata é egocêntrico. Não. É egocêntrico, é perverso e é racional. Psicopata, ele nunca vai te amar. Ele simplesmente usa. Entendi. Você é um objeto de uso para ele chegar onde ele quer chegar. Entendi. Seja qual for o objetivo dele. O borderline, ele é aquela pessoa que ele não se sente uma pessoa. Ele sente um vazio profundo. Ele não consegue dizer assim, eu gosto de ser quem eu sou. Não. Ele se acha uma pessoa extremamente dependente. Ele precisa de um outro para ser alguém. Então, o que acontece? O border, ele é quase 100% emoção, zero razão. Tá. Ele capota nas emoções. É o contrário do... Do psicopata, que é 100% razão, zero emoção. E, por uma ironia, esses casais costumam acontecer. O psicopata sabe manipular muito bem as inseguranças e a dependência afetiva do borderline e faz essa mulher ser um soldadinho para obter coisas que ele não pode aparecer. Entendi. E essas mulheres que amam demais fazem tudo porque acham que isso é amor. Né? Então, o que acontece é que, muitas vezes, o borderline pode começar essa coisa de estoquear, de falar mal da pessoa, mas é por desespero para não perder. É como, tipo assim, você está saindo, você está levando a minha vida. Levou um braço meu. É a mesma coisa. Exatamente. Eu agora vou fazer um inferno na tua vida para ninguém te querer, porque eu vou te querer de volta. E você vai ver que eu sou a única mulher que te ama. Meu Deus, que... Então, existe um raciocínio. É claro que isso tem a ver com gravidade. Quanto mais essa pessoa se sente um oco, um vazio, mais ela depende do outro. E pode escalar para uma coisa... Pode, pode escalar, mas não é por maldade. É por realmente achar que aquela pessoa ainda vai descobrir que só ela fará ele feliz. Então, ela toca fogo em tudo em volta para dizer assim, tá vendo? Só eu que te amava. É que nem quando termina, né? E a garota, no meu caso, ou um cara, né? Falar para a mulher, você não vai achar ninguém igual a mim. Ela fala assim, mas é exatamente por isso que eu estou te deixando. Eu não quero uma pessoa como você. Exatamente, exatamente. Mas isso, falar isso para uma pessoa borderline e que se acha dependente daquela pessoa, acha que, tipo assim, eu não vivo sem aquela pessoa, é como você fazer uma rejeição explícita. E aí a rejeição para o border, ele vem uma fúria, que é uma fúria incontrolável. Mas ela pode fazer alguma coisa contra a vida dela por causa disso? Pode. Pode, né? Tanto contra ela quanto contra a outra pessoa. Mas, em princípio, isso não foi um sentimento perverso no início. Entendi. É porque ela realmente, tipo assim, foi o que você falou, levou um braço. Você vai trazer meu braço de volta. Eu sinto falta do meu braço. E você é responsável pelo meu braço. Putz. Então, o que acontece é que, por exemplo, o psicopata manipula muito facilmente. Borderline. Não é à toa que, nos presídios femininos, homens sempre têm visita. É. Mulher, quase não. Por quê? Porque os homens sempre têm as bordas que eles manipulam. Ah. E elas vão, porque elas têm uma coisa, tipo assim, é como se desse importância às suas vidas salvar aquele homem. E elas têm uma ilusão de que ele tá preso. Então, ninguém vai querer. É só ela que vai querer. Então, ela, ele vai detectar que ela é a pessoa que ama ele. Ele tá ali da laranja. Exatamente. Mas o caso desse cara que ele tá falando, assim, o que que faz, né? Porque ele tá com uma nova vida e a outra ex tá nesse negócio de destruição. Dependendo do nível de estoque que ela tá fazendo. Porque dependendo do nível... Procura a polícia, né? Tem que abrir. Exceção daquele negócio de distância, né? É. Porque, assim, às vezes acontece isso, né? Mas eu... Né, Leni? Exatamente. É, a gente lembrou. É, o Leni teve um problema assim. É, é, já lembrei, já lembrei. Lembrou? Lembrei. Primeira vez que eu vi aqui. Por que você selecionou isso também, né? É. Lembrei, lembrei. Já passou, graças a Deus. Graças a Deus. O que mais, Leni? É, teve uma pergunta aqui também do... Quando vocês estavam falando sobre o transtorno de TDAH, né? É TDAH. E aí uma pessoa fez uma pergunta aqui do seguinte. Ele fala assim, ó, meu filho tem o TDAH, mas é epilético. E os remédios para TDAH podem aumentar as convulsões. Existe algum tratamento recente, mais avançado para esse problema? Existe. Ela tá falando dos psicoestimulantes. Não necessariamente todo TDAH tem que tomar psicoestimulante. Então você tem, por exemplo, o neurofeedback é excelente, porque além de você melhorar a convulsão, porque você estabiliza as ondas cerebrais... O que é o neurofeedback? É uma ginástica cerebral feita via computador. Eletrodos? É. Por quê? Porque você tem as ondas que eu te falei. Beta, alfa, teta, gama, delta, que é o sono profundo, né? Que você não lembra de nada. Isso tem que estar distribuído no cérebro, nos locais certos, no momento certo. Certo. Quando isso não tá distribuído certo, ou que você tem uma epilepsia, que você faz uma arritmia cerebral. Não tem arritmia no coração? Tem. No cérebro, a convulsão é uma arritmia cerebral. Então você tem que primeiro estabilizar esse sistema, tá? E você... Por exemplo, o canabidiol pode ser usado. Pode ser usado. Porque além de estabilizar o canabidiol, tem indicação para epilepsia que não responde a tratamento. Isso é no mundo inteiro. Isso é uma unanimidade, tá? E também melhora a questão de atenção e concentração. Então você pode fazer isso e fazer o treinamento do neurofeedback. Porque aí você foca em... É como se você desse musculatura ao lobo frontal. Entendi. No sentido dele voltar a exercer esse controle de pensamentos, de impulsividade. Então tem, tem sim. Para o mal de Parkinson também tem esse tratamento de feedback, não tem? Tem, mas a estimulação magnética. O que que é? Que é você pegar... Se tudo no cérebro é eletricidade, toda eletricidade gera um campo magnético. Então você, através desse campo magnético, você pode redistribuir a energia que está dentro do cérebro. Entendi. Então os núcleos da base funcionam menos. Então você tenta ativar as células ali em volta para poder fazer o papel daquelas outras. E isso você pode fazer também quando você tem um AVC, uma isquemia cerebral. Você começa a ativar aquela área que sobreviveu em volta para que ela possa assumir as funções de uma maneira muito mais rápida do que seria só, por exemplo, a fisioterapia. Entendi. Entendeu? Então são as neuromodulações. Neuromodulações são técnicas via máquina que melhoram muito a atividade cerebral. Eu acho, não sei se você percebe isso, que a gente vai ter grandes avanços nessa área, né? Eu acho. Não é? Eu não aposto muito na Neuralink do... Também não, não. Daí é papinho do Elon Musk, você acha? Do Elon Musk, eu não aposto muito, porque assim, tá complicado, ele ainda não deu jeito naquele carro, né? Exatamente, vai consertar o carro primeiro. Porque assim, a primeira desgraça do... Como é o nome do carro? Tesla. 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 O primeiro teste que o Tesla falhou redondamente, aí mostra que a inteligência artificial não tem... Capacidade de avaliar. Você tem que... A inteligência artificial, ela sabe aquilo que você nutriu. Você programou, é. E o que a gente não sabe? Exato. Porque assim, a gente é feito de surpresas. Você não tem como... Olha, máquina, tem essa surpresa que vai acontecer com você. Eu não sei o que você vai falar aqui. Eu tenho que estar preparado pra, independente do que você falar, eu tenho uma conversa com você. E pra fazer um carro? Exatamente. Imagina uma inteligência artificial. Pode passar um gato, pode ter uma árvore, pode ter uma pessoa, pode estar chovendo. Não, não precisa nada. Ele falhou descaradamente numa situação. Como que é a situação? As crianças ou o ser humano atravessando a rua, ele parava, tá, tá, tá. Aí resolveram, tipo assim, bota a pessoa de cabeça pra baixo. Tipo um atleta de ginástica olímpica andando. O carro não reconheceu. Nossa! Sorte que deu pra desativar. Sei, sei. Mas ele não reconheceu. Aí tem que programar aquilo. Agora tem que programar. Então, se estiver de cabeça pra baixo, se estiver... E a gente sabe, a gente estaria programando. Não, é uma pessoa de cabeça pra baixo. Agora o carro... Porque a gente tem o instinto. Você ia frear. Pro carro não. Pro carro não. Não foi programado pra isso. Ele não é bom ou mal, né? Não. Só segue uma programação. Exatamente. Teve um caso agora na China, foi na China, que o carro se desimbestou, o Tesla, né? Você viu isso, Lenny? Dá uma olhada aí, eu não tô sabendo. Tem um mês, mais ou menos. O carro se desimbestou, saiu atropelando todo mundo. Caramba! Então, assim, é complicado. E esses carros, inteligência artificial, depende de internet, depende de Wi-Fi funcionando e se corta. Uma tempestade solar, por exemplo, que atrapalha o nosso sinal. Exato. Então, assim, vamos, por exemplo, a robótica já é mais... Mas mesmo assim, o médico... O médico hoje, a cirurgia de câncer de próstata hoje é feita por um robô. Mas o médico tá ali. Porque se o robô, faltou a luz, não entrou o gerador, o médico assume. Tem gente já fazendo... O Mozo esteve aqui, né? Ele falou que opera a distância já. Exatamente. Olha que doido isso, cara. Opera a distância. Com braços, sei lá, mecânicos, não sei como chama lá. Exatamente. Exatamente. Então, assim, por mais que a gente... Eu tava falando desse mapeamento, né? Da mente e vai ter muito avanço disso, né? Vai. Vai ter. Pensou que louco. O Neuralink... Controlar. Do Musk... É... Isso é uma maluquice, né? É uma maluquice. Porque, assim, quem comanda a inteligência artificial é um humano. É. Então, assim, se cai numa mão de um humano perverso... Total. O Neuralink seria uma forma de... O Neuralink seria um chip implantado que você pode atualizar. Então, tipo assim, ah, eu quero ficar mais inteligente nisso. Aí eu pago e atualizo o meu sistema. Eu atualizo o meu sistema. Se isso, a médio prazo, funcionar pra melhorar a vida das pessoas que têm demência, eu acho até que vale. Nesse sentido, assim, se tem alguma coisa que você pode ativar... Não são... É porque o Parkinson, por exemplo, o Parkinson, onde você tem implante de microchip. Já tem? Já tem. E melhora? Já. Aquele ator, o Paulo José, que já faleceu. O Paulo José, ele teve um Parkinson galopante. É. A ponto de não conseguir ver televisão. Porque a cabeça... Não é só a mão. Porque depois aquilo... E ele implantou. O Niemeyer implantou um chip. Ele teve uma qualidade de vida maravilhosa. Tanto que uma vez ele... Estou perguntando por que meu pai está com mal de Parkinson. A gente está estudando as coisas, né? O microchip funciona muito. Muito. Só que tem que o microchip tem uma bateria, né? E aí o Paulo José esqueceu totalmente que estava com o microchip. A vida normal voltou a se alimentar, voltou a andar, porque ele não conseguia. E foi para Buenos Aires. A bateria acabou lá e travou. E aí teve que, claro... Porque atrás da bateria... O Carlinhos de Niemeyer resolveu tudo. Mas assim, isso já está muito bem avançado. Que bom. Bom saber, né, mãe? É. Não, vale a pena. É. Vale a pena. Fala, Leni. Ó, o Adriano Durage, ele mandou aqui uma pergunta que é o seguinte. Eu sou admirador do seu trabalho. A minha dúvida é a seguinte. Segundo Dirk Haen, não sei se é assim que fala, o suicídio tem três causas. A anomia, o egoísmo e o altruísmo. Você concorda com essa exposição, levando-se em conta de que o autor era um sociólogo? Não. Discordo totalmente. O suicídio ainda é um fenômeno um pouco inexplicado para a gente. Por quê? Porque o instinto mais primitivo que o cérebro tem é sobreviver, né? Você, assim, você vê uma coisa, você freia, você tem de fugir. Passar seu gênese para frente. Exatamente. Então, assim, o que que faz esse circuito tão bem feito, tão bem perpetuado... Tão entranhado no nosso... Tão entranhado na nossa matéria, né? Talvez seja o instinto mais forte que existe, desligar. A gente não tem certezas. Aí você vai pensar em outras vidas, você vai pensar em muita coisa. Mas o fato é que na hora que uma pessoa resolve tirar a sua vida, é por desespero. Nunca por altruísmo. Nunca por... É como se ele realmente acredita naquele momento que não tem mais saída. Eu gostaria um dia de fazer algum trabalho com pessoas que tentaram suicídio definitivamente e sobreviveram. Porque eu tenho certeza que durante o ato, muitas se arrependeram. Muitas. Porque você tem que ver que um suicida está com o pensamento certo de que nada mais vai dar certo. Nada mais. Entendeu? Ele não faz aquilo para chamar atenção. Ele faz aquilo porque ele acredita que viver não vale mais a pena. E ele acaba fazendo aquilo para deixar de sofrer. Eu tive dois pacientes na vida que cometeram suicídio. Eu tive o privilégio. E uma delas eu, de vez em quando, pressinto a presença. Era advogada. E ela me deixou uma carta me eximindo de qualquer responsabilidade. Ela teve até esse cuidado. Não, uma semana antes. Ela registrou em cartório. Eu só fui saber isso porque, assim, quando uma pessoa se mata, a polícia tem que investigar. Claro. E, assim, o psiquiatra tem que ser chamado normal. Já estava pronta para me apresentar. Sem problema nenhum. Aí, o próprio marido dela chegou assim, Bela, deixou isto aqui para você. A polícia viu e falou assim, ela está liberando. Registrada em cartório. E a segunda, que foi uma senhorinha, fez a mesma coisa. Não registrada em cartório, mas assinada. Então, assim, o que leva uma pessoa a ter esse desespero e ainda pensar... E ela estava se tratando. Ela estava preocupada em relação a isso. A melhorar. E isso foi numa época que a gente não tinha outro recurso. Era só medicação. Hoje, você tem o recurso da estimulação magnética, você tem o recurso da ketamina, que é uma possibilidade, que é uma substância usada para anestésico de veterinária. E que hoje a gente sabe, já está sendo liberado, para você fazer o uso quando o pensamento suicida está presente. Ah, é? É. Só nesse caso. Porque aí já tem gente, ah, eu posso tomar, eu posso tomar porque estou triste. Não. Ali é reversão de pensamento suicida. O que funciona? Funciona? Funciona. A minha medicação tira. Espera só um pouquinho. A minha medicação, ela tira. O pensamento. É, pensamento suicida. Eu tentei três vezes, até que eu pedi que me internasse, porque eu sabia que... Você sabia o risco. Eu sabia. Eu digo, ou me interna, ou realmente eu vou conseguir. E a minha medicação, é como se ela tirasse completamente. Esse pensamento. É, esse desejo. Não teve essa vontade. Tinha um pensamento. Mas por desespero. Nunca é, tipo assim, ah, deixa eu deixar uma mensagem para o mundo. Não existe isso. Exato. Não existe, é desespero. Meu Deus. Então, assim, eu não concordo. É uma visão até romantizada do suicídio. Suicídio não é romântico, é desespero. A Nicole Camille, ela mandou o seguinte aqui. Doutora, durante a gestação, uma mulher com depressão e ansiedade pode ter um agravamento no seu quadro clínico devido aos hormônios? E em questão de baixa libido durante a gestação, teria alguma relação? É claro que a própria gravidez é uma turbulência hormonal. Muda muito. Agora, o interessante é que as mulheres que tendem a ter depressão durante a gestação também podem ter pós-parto. E durante muito tempo se cobrou dessas mulheres que elas tinham que, neném nasceu, tem que dar de mamar de qualquer custo, aí não pode tomar nada. E a mulher ficava doida, né? Tipo assim. E eu falo, gente, hoje tem leites maravilhosos. O que você não pode deixar de fazer como mulher é dar de mamar com contato físico, por causa da ocitocina. Claro. É aquilo que eu falo. Qualquer mulher, o filho chora o tempo todo, passa mal, papapá. E em 15 dias a mulher tá apaixonada pelaquela máquina, né? De produzir catarro, cocô, xixi. Aí você fala assim, porque tem a santo-ocitocina, que é uma mágica, que depende do tato. Então a mãe pode dar mamadeira, pode ser medicada, ter o contato físico. Então assim, é claro que a gravidez pra algumas mulheres pode ser um gatilho pra acionar a depressão. E a gente tem que usar isso, tratar como qualquer outra depressão. Não é porque ela é mamãe, porque tem gente que faz julgamento, né? Como assim, você tá deprimido, você teve um filho. Não façam isso. Não tem nada a ver uma coisa. Nada a ver. E vou te dizer, as mães que eu vi que tiveram depressão durante a gravidez e pós-parto, são as melhores mães que eu conheço hoje. Olha só. Agora é impressionante quando você fala, não se culpe. Isso não tem nada a ver com o amor ao seu filho. Aquilo parece dar um alívio. Porque aí vem a sogra, como assim? Que você não dá de mamar. Aí vem a mamar. O quê? Você não tem noção. Porque aí eu dei de mamar, eu tinha leite que nem uma vaca. É duro, gente. É duro. Doutora, a gente falou de final de ano. E pra começo de ano? O que você tem que falar pra se começar bem o ano? Eu acho que a gente, final de ano, tem que fazer um inventário. Não pra ver o que a gente não realizou. Eu acho aquilo que eu te falei. Anotar as coisas boas. Anotar as coisas boas. Pra no final do ano eu comparar com os meus pensamentozinhos aqui. E falar, não, mas teve isso, isso, isso. E reprogramar. Tipo assim, é... Porque pode ser que você já não seja... Os sonhos já não sejam os mesmos. Com certeza. Muda muito, né? Então, se você não conseguiu aquilo, é porque também não tava muito pra você. Não era. Então, assim, recomeça, mas não com sonhos impossíveis. Faz sonhos menores, assim, sabe? Eu vou me alimentar melhor. Eu vou dormir melhor. Eu vou beber menos. Faz coisas pequenas porque, assim, a vida é uma caminhada. Tudo pode acontecer na vida. Você só não pode ficar parado. A vida exige movimento. Não tem jeito. Movimento, assim, qual é a regra maior da vida? Movimento. Tudo tá em movimento. Se você olhar, a natureza inteira tá em movimento. E a gente também. Então, tem horas que a gente vai pra baixo. Tem horas que a gente não era pra ter o que tinha. O que a gente sonhou. Mas a gente pode abrir outras portas. Cometer novos erros. Pra aprender novas coisas. Então, assim, eu toda vez faço meu inventário, Eu sou muito bacaninha comigo, assim. Eu não fico tirando o que não foi. Eu primeiro vejo o que eu consegui e o que eu posso fazer melhor. Mas, assim, o negócio é nunca deixar de sair da trilha. Se você sabe pra onde tá indo, que é pra ser um ser humano melhor, e pra melhorar a sua vida, e de um máximo de pessoas que você puder ao teu redor, não dá cansaço, não dá tristeza. Dá, tipo assim, vamos lá, eu vou seguir aqui. E como lidar com aquela culpa do que não fez, o que poderia ter feito? Pensando que o universo não é caos. É cosmos. Tem coisas que não são pra ser. Tem coisas que a gente não explica. Se não foi, é porque talvez não era pra ser. Não era pra ser. E ok, você tá vivo. Pra abrir outros caminhos. Ou, quem sabe, o mundo também é uma roda. A vida gira, pode ser que o teu momento chegue. Mas não adianta ficar insistindo, remoendo. Isso é muito ruim. Perfeito. Aceita. Aceita que dói menos. Leni, vamos pras perguntas finais aí. Vamos lá. Quais são os assuntos que estão perguntando aí? Só pra gente saber. Ó, tem só um comentário da Fernanda DeAngelo aqui, que ela falou o seguinte, ó, muito grata por estar sendo tratada por essa profissional, um ser humano que eu tanto admiro. Eu e meu marido somos fãs, número um, e estamos sempre acompanhando. Aí tem a Fernanda DeAngelo, né? E aí, bom, tem várias perguntas sobre TDAH, mas eu acho que a gente já falou bastante. Isso é legal, né? Os casais agora vão juntos, né? O marido acompanha, acho tão legal isso. Aí tem uma pergunta aqui da Cristiane Góes, que ela falou o seguinte, gostaria de saber sobre os efeitos psicológicos que a exposição ao barulho podem causar. Sou diagnosticada com hiper... Sinesia? É, hiperacusia dela. Acusia. E misofonia. Qualquer barulho é uma tortura. Você é incrível, Bia. Muito obrigado. Obrigada. Misofonia eu já tinha ouvido, agora esse outro aí não. Tem que ver se isso está dentro de algum quadro. Porque, por exemplo, a hipersensibilidade a som, a hipersensibilidade a toque, pode estar dentro de um quadro de funcionamento cerebral que predispõe a isso. O TDAH costuma ter. Ah, é? Se irrita com barulhos repetitivos. Eu tenho que ter, por exemplo, eu não posso ir para o campo, aquela coisa que a pessoa fica, ah, o barulhinho de grilo. Som dos pacarinhos. Eu tenho que ligar um ventilador de teto, alguma coisa. Porque te incomoda aquele barulho? Eu fico num barulho só. Então, quando tem o caos em volta, eu desligo. É sério? Sério. Me irrita profundamente um som que se repete. É torturante aquilo para mim. Grilo. Caramba. Aquele cri, 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 cri. Entendeu? Aí eu tenho que levar alguma coisa, aqueles coisas, botar uma musiquinha. Colocar barulho de trânsito. Que abafa. Numa boa. É mesmo? Olha. Eu tenho problema com barulho de comida, gente mastigando. Por quê? Porque você é meio hiperativo, né? Mentalmente, né, meu filho? A gente tem alguma coisa em comum. As bestas andam aos páginas. Exatamente. Mas, assim, isso é como se você focasse naquilo. É. Aí você não consegue fazer as outras coisas. Exato. Então tem que ver se isso é derivado de alguma hipersensibilidade que o TDAH pode ter, que o espectro do autismo também pode ter, porque isso dá para ir melhorando. Certamente dá para ir melhorando. Por exemplo, eu hoje, os telefones aqui, você se incomoda rapidamente. Com o quê? Com os barulhinhos da plateia. Meu Deus. Ficou um sininho aí tocando. Ele ficava assim. Gente, eu estou ouvindo aqui. Quem que é? A mamãe. A mamãe. A mamãe. Pede perdão. Não faz isso com sua mãe. Calma. Isso. Na sua frente eu não vou me descontrolar. De jeito nenhum. Nunca mais eu volto aqui se maltratar a sua mãe. O que que eu falei para você, mamãe? Eu não sei, mas é que é Tia Rose. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas, olha. Eu sou uma pessoa boa, mãe. Não, é verdade. Está bom, está bom. Não precisa. Tudo bem. Tudo bem para o bem. Olha só. Honrar pai e mãe. Você se lembra. Não matarás. Era o teu, então? Era o teu? Era. Você não notou? Não. É uma boa causa. Ai. Fala. Cuidado que você vai falar. A Tia Rose. Ela sabe que você vai falar isso? É sua tia mesmo? De Santos. Ela, se desculpando por não ter vindo aquele dia, falou assim. Olha, quando a doutora Ana Beatriz for no Rogério, eu quero ir. Eu já li, ela é psicóloga, já li todos os seus livros, sou comportamental, cognitiva. Cognitiva, comportamental. Ela é muito humana e tem muito amor. Acredito que nós temos uma missão aqui. Faço meu trabalho na escola com muito amor. Ela me ensina muito as coisas boas. Ela é uma superação. Tem dislexia e hiperatividade. E já escreveu muitos livros. Eu adoro. Era isso. Ela tava... Aí tava entrando. Sabe o que eu adoro, mãe? É. Quando as pessoas tiram o som. O som. O som, é. Então, mas... Mas vem cá. Pega o telefone dela. Não. Vem cá. Por que que o filho não fez isso? Olha aqui. Por que que o filho não fez isso antes de começar? Verdade. 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 Por exemplo, eu fui ao teatro com a minha mãe no domingo. Minha mãe tá com 85 anos. Mas é uma coisa nova. Não tinha tido, hein? Eu já pego. Já deixo direitinho. Entendeu? Pra... Era o seu, então... Eu acho que não vazou no áudio. Ficou plim, 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 plim. Eu falei... Caramba, alguém tá recebendo muita mensagem. E agora, né? Exatamente. Tava entrando. Mas assim... E pra você, de boa, esse tipo de coisa? Por quê? Porque eu aprendi a... Isso é um treinamento. É. Tipo assim, aquilo... Foca no que você tá fazendo. Aqui e agora. Isso aqui não pode distorcer. O problema é quando você vai dormir... Eu vou focar aonde? É. Aí o grilo, né? É. Cri, cri, cri. A goteira. Sapo. 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 Aquele... Na... Nossa. Nossa, isso me irrita também, né? Não, mas aí eu tenho aqueles headphones à prova de som. Ah, o que o... Negócio de ruído, né? Isso, anti-ruído. Anti-ruído. Anti-ruído aí bota uma musiquinha. Isso eu uso no avião? Nossa, tira todo o barulho daquele do avião lá. Tira mesmo. É absurdo. Isso diminui bastante. E tem uma coisa. Eu sempre coloco assim. Eu transmuto raiva. Então quem tem essa hipersensibilidade vai ficando com raiva como se o outro tá fazendo de propósito. Não tá. Então eu sempre faço assim. Vamos pegar essa energia e botar aqui. Botar aqui pra gente tá fazendo. Porque é interessante. Se a pessoa saca que você, mesmo acontecendo uma opção de coisa, ela tá aqui, até a pessoa que tá assistindo se desvincula desse detalhe. Porque ela fala assim. Pô, ela tá continuando. Vamos lá. Então vamos continuar. Eu já recebi muito esse feedback. É mesmo? É. Já recebi muito esse feedback. Teve uma vez que as minhas cachorras resolveram fazer o vizinho. Não aceitava o vizinho. Olha, eu já tive consulta online. Aí a pessoa falou. Fica tranquila. Eu tenho uma cachorrada aqui em casa. Vou botar pra latir também pra você não ficar. É mesmo? Isso aconteceu no sábado. Aí eu falei. Bom, agora todo mundo se acalmou. É. Porque assim, é. Você não controla tudo, né? A gente não pode. Porque, lembre-se, sensação, percepção, é coisa do cérebro, não é coisa da tua consciência. Nós somos a nossa consciência. É o drone que vê esse cérebro funcionar. E a gente fala assim, quem tá comandando é a consciência, não é o cérebro. Ele não me derruba. Exato. Porque o cérebro é uma maquininha muito bacana. Porque assim, a gente tá aqui agora, ele tá formando o xixi que eu vou fazer daqui a pouco. Ele tá formando, ele tá trocando os gases, fazendo a oxigenação, tá comandando o coração. Maravilha. Eu sou grata por ele fazer isso tudo. Agora, se você não comandar a parte do que você realmente quer, do que você quer se tornar melhor e não só um funcionamento cerebral, ele vai fazer o que ele achar melhor. E o que ele acha melhor, nem sempre melhor. Ele tem a... Ele tem as limitações dele. Não, ele tem a programação dele primordial, né? Ele também é uma inteligência artificial. Alguém programou ele. Alguém programou sobreviver, necessidades, não sei o quê. Exatamente. Agora, nós somos os únicos bichinhos no universo conhecido, é claro, que podemos intervir nisso. Todos os outros têm sua evolução pautada por essa programação. Nós não. É. Assustador, né? Isso, não, mas é lindo. É lindo e assustador, porque isso abre um precedente pra qualquer coisa, né? Mas aí você tem que entender o seguinte, o ser humano, ele foi feito para basear a sua vida em valores, exercício desses valores, que são as virtudes, e sabedoria pra escolher as melhores ações. Se você não fizer isso, você fracassou como ser humano. É. Fracassou redondamente, mesmo tendo a Lamborghini, tudo, fracassou. Também acho. Fracassou na fila do pão. E eu acho que essa pessoa, ela sente isso quando ela tá morrendo, ela fala... Mas com certeza. Deu errado. Com certeza. Olha, as pessoas num leito de morte, se você deixar elas falar, elas saem pedindo perdão de uma porção de coisa. Então, assim, eu não quero chegar nesse problema. Por que não fazer isso antes, né? Eu quero, tipo assim, gente, tô vendo tanta gente legal. Olha só, fulano, ciclano. Gente, eu tô indo, tá? Fique tranquila que o povo já tá me esperando. Isso é um privilégio. Um privilégio. Outra coisa, não morrer numa UTI, no CTI. Eu acho tão bacana essa coisa dos cuidados paliativos, porque você pegar uma mãe, um afeto... O que são cuidados paliativos? Os cuidados paliativos é você não deixar uma pessoa no hospital pra ela morrer entubada. Ah, tá. É tentar fazer tudo em casa. A morte é uma etapa da vida. Entendeu? Você vai deixar uma pessoa... CTI, eu já trabalhei em CTI, a coisa mais fria que tem. É, né? Mais fria que tem. Então, se você puder... Ah, mas não tem mais o que fazer. Não, não tem muita coisa o que fazer. Dá dignidade à morte. Claro. Então, isso é tão... O médico, quando chega assim, não tem mais o que fazer. É um absurdo. Não podia nem falar essa frase. Agora temos, sim, o que fazer. O aconchego, o conforto, tirar a dor da dignidade de morte. Porque o que a gente faz hoje... Eu vejo filhos... É o contrário disso. É o contrário. Você joga numa UTI. Tirando a coisa da COVID, que eu achei uma das piores coisas dessa pandemia. Foi você levava a sua mãe, ou seu tio, ou quem fosse seu afeto, andando para o hospital. Literalmente andando. Uma espinéiazinha andando. E você recebia um corpo lacrado. Você não podia nem visitar. Foi a pior crise de indigência que já teve no mundo. Tá, Lula. No auge, né? Sim. Aquele auge que você recebia um saco lacrado que você não podia abrir. Meu Deus. Então, assim, quem perdeu pessoas no COVID, nesse auge... A gente teve a minha prima, né? É terrível. Porque essas pessoas chegaram andando. Chegaram falando. É enlouquecedor. Mas, assim, nunca não temos mais nada a fazer. Eu acho que dar dignidade para uma pessoa fazer a passagem... Nossa, que privilégio. Você ser essa pessoa naquele momento. É um privilégio. Exato. É isso que eu estou falando. Essa amiga falando comigo, né? Bota, tudo bem. Você está com medo? Medo eu tenho de você dirigir sem carteira. Entendeu? Tipo assim... Como é que está aí? Estou vendo fulano, fulano. Cara, uma pessoa morrer em casa. É porque eu vi, eu estava vendo a situação do Pelé. Estava escrito, né? Que ele estava indo para... Cuidados paliativos, sim. Eu não entendi o que era isso. É isso. É você montar, claro. E os planos de saúde hoje, a maioria já começa a obrigar a pagar. Esses cuidados paliativos. É. Existem empresas. Então, você vai ver ali qual o melhor colchão, qual é a substância para diminuir a dor, como... Entendeu? Você tem todo um processo. E eu acho que ocorrem tantos reencontros nesse processo. É. E é um momento que a pessoa realmente precisa desse conforto, né? Com certeza. Imagina os últimos momentos da sua vida serem os mais frios e mais distantes do que você gosta. É. Ouvindo... Olha nós. A máquina... Pi, pi, pi. É o grilinho. É o grilo. É você. Nossa, imagina você. Olha... Desliga esse grilo. Não. E você já sabe como funciona aquilo tudo. Entendeu? Você fala, ai meu Deus. Tipo assim, tira o som. Não pode tirar o som. É. É horrível. Então, assim, eu não desejo isso. Eu brinco. E brinco, não. Eu peço ao universo que me deu o privilégio de ter uma boa morte. Você se lembra que antigamente as pessoas falavam boa hora para você no parto e boa morte. É verdade. As pessoas não falam mais isso porque não pode tocar. Boa morte mesmo. Boa morte. E o que que se fazia no interior, se faz até hoje? Pegava uma vela, botava na mão e ficava ali, rezando para a pessoa, porque a vela simbolizava, tipo assim... A passagem? Não, era como se você iluminasse o espírito. Ah, tá. Para seguir a luz. Seguia a luz. E falava boa morte. Olha só. Tanto que tem as mulheres do interior, que são as parideiras e tem aquelas que vão lá fazer esse ritual de passagem. Olha que louco. Se você for ver no interior do Nordeste, acontece. Ainda acontece. Acontece. Ainda bem, né? Porque isso devia ser uma coisa mais falada. A gente tem constrangimento de falar da única coisa certa. A finitude. É loucura isso, né? É. No Japão, eu estudei no Japão em 1992. Eles lidam diferente com a morte, né? Não, eu participei de um velório sem saber. Eles fazem música, festa. Eu tolta, né? Eu, no final de semana, fui fazer uma bolsa da Vale do Rio Doce, naquela época, sobre suicídio infantil. E aí, no final de semana, eu tinha livre. Eu chamava o concierge do hotel e falava assim, onde é que eu posso ir? O que você quer, doutor? Ah, eu queria ir num templo. Ah, a senhora vai nos templos aqui. Aí, mandava endereçozinho, tudo direitinho. Só não me entra no metrô, que você não tem estrutura pra isso. Porque eu me perdia dentro do hall do hotel. Ah, cara, isso é uma coisa... Eu entrava por uma porta. É muito... Aí, ele me dava os endereços certinhos. Ó, pede taxista aqui. Vai direto. Diz que você tá aqui no hotel. Eu falei, ah, tá. Fiquei no hotel Imperial. Só a Vale mesmo, né? É. Então, ele me... O cara falava todos os idiomas. Falava até português. Aí, ele fala português comigo pra eu treinar. Ele fazia o fofinho. Fazia o mapa, tudo. Aí, eu ia sozinha, né? Final de semana. Fui pra um templo lá, tudo lindo, maravilhoso. Aí, o pessoal acendia um negocinho. Eu acendia junto. Não sei... Eu não sei o que eles falavam. Eu fazia as minhas orações. E aí, eu entrei num lugar que tava bonito, assim, um troço de vidro, dentro do parque. Entrei, tô vendo, assim, todo mundo tomando um chá, uma coisa. Aí, me ofereceram o chá, a gente sentado ali, né? E passando um filme de uma pessoa, coisa linda, sabe? Assim, momentos... Pessoa rindo, formatura, não sei o que lá. Ninguém chorando. Ninguém chorando. Aí, batia um palmo, tá? Aí, eu batia também. Aí, no final, cheguei pra um cara que falava inglês. Eu falei assim, bacana essa cerimônia. A pessoa se formou. Não, ela faleceu. Você está participando de um velório, vem, jura? Olha só. É, mas você pode ficar aqui. Você gosta? Eu falei, adorei esse negócio. E pra quem acha que não é assim, tem um filme do Akira Cruzawa, que chama Sonhos. Já assistiu? Já assisti. Nossa, tem um episódio do funeral de uma pessoa. É de arrepiar a festa que eles fazem, porque eles estão com alegria, né? A pessoa foi... Sim, aquela pessoa cumpriu a sua missão. Muito legal. Então, assim, foi muito bacana. Tomei, mas muito chá. E o chá verde lá é um sumo, né? Não é esse chazinho verde aqui, é um sumo aquilo. Tomei e fiquei achando lindo. Achei que era um documentário, alguma coisa. Uma pessoa que eu não conhecia, entendeu? E tudo em japonês, né, meu filho? Eu até te mandei uma pergunta que o Joca, que é um amigo nosso comediante, lá de Portugal. Cadê aqui? Esse menino tá tão puxando o saco de português. Influência da mãe. Você vê? Influência da mãe. Tem uma pergunta? Enquanto eu pergunto aí, eu procuro aqui. Tem uma... A Camila Monteiro, ela me pediu várias vezes pra fazer essa pergunta. Ela tá falando o seguinte. Doutora, o TDAH mais o Vemsanse. Vemvance. 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 Efeito oposto... O que ela colocou aqui? Efeito oposto, muito sono, mais fome, mais letargia. Aí ela fala, comecei com 30 gramas e tô com 70. Miligramas. 30 gramas eu já tinha morrido. A ritimia cardíaca. É que ela juntou tudo aqui. Tá tudo muito massificado aqui pra eu ler. Aí ela fala assim, aí 70 de manhã e o doutor quer mais 30 à tarde. Já viu isso? Para tudo, para tudo. Se não deu certo, não vai dar certo aumentando a dose. Então é muito simples. Se tivesse feito a neurofarmagem, ia estar lá que ela tava contraindicada. E tem que ter muito cuidado com o Vemvance. A gente virou uma moda, né? Tem gente que toma Vemvance pra emagrecer. Tem gente que toma Vemvance pra acordar. Ele tem um efeito acumulativo que é muito complicado. Os meus pacientes de DHA não usam. E assim, se pedir aquela coisa, não deu certo de cara, esquece. Esquece, porque é perigoso. Aumentando a dose, você faz um efeito acumulativo. Pode dar uma irritabilidade enorme, taquicardia, sudorese. E tem uma outra coisa, dar dependência. Tem que ter muito cuidado. É uma droga que raramente eu uso. Em geral, eu tiro. Eu achei que o Joca... Tem outras opções. Ah, desculpa. O Joca aqui, ele tá perguntando o seguinte. Falou que é... Aqui, ó. Hoje vai falar... Vais falar com a doutora... Vais falar com a doutora Ana Beatriz. Muito fã. Pergunta, por favor, se ela tem seguido o caso do CR7, que é o Cristiano Ronaldo, né? Sim, sim. Desde a morte do filho dele, ele mudou. Faltou ao estágio. Estágio deve ser... Deve ser treino. É treino, né? Deu entrevista, atacar fogo no Manchester. Assim, meteu o pau no filme, no time dele. E agora ele tá completamente fora de foco e de forma. Ele está a lidar mal com a fase final da carreira. Falou que mudou, foi uma coisa que mudou. Eu acho, assim, que o Cristiano Ronaldo, ele tem um perfil de personalidade extremamente perfeccionista. Sim. A gente vê, pelo tanto que ele se dedica. E o perfeccionista, ele tem uma coisa que... Qualquer falha, ele se atribui uma culpa enorme. De alguma maneira, essa culpa da perda do filho... Porque eram gêmeos, né? Morreu o menino. Morreu o menino e a menina ficou. Em algum momento, ele tem um processo de culpa, que é o que eu não vi, o que eu tinha que ter visto, o que eu poderia ter feito. E isso acaba levando a pessoa... Porque, assim, sentimentos de culpa, quando não são verdadeiros, e não são, né? Porque ele se afogou numa piscina porque o pai estava lendo jornal. É, não foi. Ou ouvindo música e não viu. Foi porque tinha que ser. E ele não suporta os erros, né? Então, desde então, me parece que ele está tendo uma coisa de culpa e culpa excessiva caminha para a depressão. Então, eu acho assim... Ele não acha que é o fracasso. Ele é um cara que, se quiser jogar até 42, ele joga porque ele tem um poder de dedicação, de abrir mão de qualquer prazer, de treinar ininterruptamente, né? E ele valoriza tanto esse esforço que eu acho que essa culpa da perda do filho não bateu bem. Não bate bem para ninguém. E está indo para todo o resto da carreira dele, né? Eu acho. Porque ele nunca foi assim. É. Então, a gente não pode dizer que esse, ele é assim, ele não é. Não, o pessoal está se treinando muito porque é o contrário do que ele é. De faltar em treino. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa, e quem for contratar, de ver que esse cara está precisando de ajuda, mas o perfeccionista não pede ajuda. Não pede. Ele tem que ser autosuficiente, isso para ele é uma fraqueza. Então, assim, eu gosto do Cristiano Ronaldo, engraçado. Eu gosto demais também. Eu acho que ele leva a máxima da prática, leva a perfeição. Eu acho ele um cara bacana, sabe? Tem os erros dele, ele é humano, mas assim, eu não acho que é o fracasso. Não é a aposentadoria que está, é o que ele falhou. Porque esse cara, do jeito que ele treina, do jeito que ele se esforça, ele pode ir até 40, brincando. Com certeza. Então, eu acho que ele está numa fase ruim, como o Michael Jackson, né? Tipo assim, todo mundo lembra do Michael Jackson chegando no tribunal de pijama. Porra, de pijama e guarda-sol. É. Assim, para se proteger uma coisa, aquela cara assustada, aquele, aquele, quando ele foi no tribunal, tiraram uma foto, ele está com aquela cara psicótica. Ninguém viu que aquele garoto não tinha condições de estar respondendo nada. Você já viu alguém ir de pijama e guarda-chuva para um tribunal? Então, eu acho que a gente esquece que nossos ídolos, de alguma maneira, são pessoas como a gente. Tem seus problemas. E tem momentos que alguém tem que tirar de cena para preservar e tentar ajudar. No caso do Michael Jackson, ele arrumou um médico, né? Que submeteu dar propofol para ganhar. É. Deixou de... E para tirar ele da realidade, né? O cara foi para o extremo. E foi isso que matou ele, né? Foi. Meu Deus. O overdose de propofol. E o que faz essa droga na pessoa? E o propofol é aquele troço que você adora, né? Você bota aquele... Vai tomar anestesia para uma cirurgia... Nossa, sensação muito boa, né? Muito boa, então. Agora, o cara todo dia tomava. Esse médico vivia exclusivamente para aplicar propofol. E conseguir dormir. Meu Deus. Que era outro perfeccionista, né? É. Total. O Michael ensaiava a exaustão. Total. Tem aquele documentário dele, ele falando com os bailarinhos. É absurdo, né? Exatamente. O perfeccionista sofre muito. Sofre demais. Eu acho que é a personalidade que mais sofre. É, porque ele nunca... Ele está a um nível que ele deseja para si. Sempre está abaixo, né? Sempre. Ele está se cobrando. Ninguém precisa cobrar nada do perfeccionista. Ele está se cobrando. E muitas vezes ele começa a fazer pensamentos obsessivos em relação a essa perfeição, que não é possível, que a gente só tira... Não entra com remédio, não. Estimulação magnética. É mesmo? Nessa região aqui, suplementar. Para você diminuir esse circuito da culpa e dos pensamentos intrusivos e negativos. E dá pena, porque você ter o teu cérebro comandado por pensamentos negativos e que se repetem o tempo todo, independente da tua vontade, é horrível. Eu acho que é um dos piores prisões que a pessoa tem. Essa é uma das maiores prisões que uma pessoa tem. É horrível. Lenny, eu vou liberar a doutora, porque a gente pode ficar mais cinco horas, mas eu quero que ela volte. Eu quero que ela volte. Então a gente não pode deixar ela em cárcere privado aqui. Agradecer demais a doutora, agradecer a todo esse pessoal. Obrigada. Salve de palmas aí, né? Vai reger a doutora, é muito bom. Fazer aquelas notas aqui para jogar aqui, né? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Então vamos falar de novo do seu livro. Tem na Amazon, em livraria. Tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Quantos livros são no total? Esse é o décimo quarto. Olha só. É isso. E eu estou lançando o meu primeirinho. Com certeza. Não sei se dá tempo ainda. Porque eu estou... Dá, estou curioso. Termina a meia-noite. Então corre agora no link para comprar meu livro. Obrigado demais. Ó, você já é sócio aqui. Quando quiser, é só avisar. Eu que te agradeço. Porque você me abriu o portal de uma nova forma de comunicação. O que você me falou hoje, eu vou ficar pensando. A besta está na nossa mão. E o orgasmo. E eu sou em orgasmo. E, cara, eu... Nossa. Você está vendo? A gente vai ficando íntimo. Começa a abrir. Não, na próxima eu já vou preparar umas outras ideias. A gente vai ficar viajando. Vamos falar de outras coisas aqui. Então obrigado demais. Obrigado você que esteve até aqui também. Lene, a mãe do Paquito. Minha mãe. Olha só quantas pessoas aqui. É verdade. Vem todo mundo para cá. Vem aqui. É, tem que aparecer. Tem que aparecer. Todo mundo aparecer aqui que só estão vendo a... Só ouvindo a voz. De Miami. De Miami, né? É. Orlando. Aqui, ó. Coloca na câmera. Lene, você consegue tirar uma foto de todo mundo? Acho que eu consigo. Não, mas espera aí. Vamos encerrar o programa antes. Vamos. Vem todo mundo aqui atrás. Cadê? Cabe todo mundo. Ó. Deixa eu tirar aqui. Pera aí. Olha. Vai caber? Ei, aqui, ó. Vem, vem, vem. Aqui. Aí, ó. Valeu. Corta para a minha câmera. Dá para ver? Ah, então está aqui. Estão vendo. Está todo mundo aqui. Então, tchau. Tchau, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.